Mas comigo também tinha sido assim no Brasil, onde morei em várias casas e vários lugares, embora muitas mudanças tenham sido contra a vontade ou ao sabor das circunstâncias. Em África, finalmente eu teria o meu lugar, onde criaria meus filhos, e isso era muito importante. A cada dia eu acrescentava novos itens à lista de encomendas para o tico, como janelas trabalhadas, grades rendadas para as portas, enfeites em forma de pombos para o telhado, telhas, maçanetas, esculturas de estuque, vidros e vitrais coloridos, e também mandava embarcar cortes de tecido, comida, bebida, charutos, perfumes e roupas, para nossos e para presentear. A festa de aniversário dos Ibeges serviu como festa de despedida do José Joaquim, que estava muito feliz por ser substituído em suas funções no forte. Aproveitando a oportunidade, o padre José Maria também ia pegar o mesmo navio que ele, e disse que mandariam alguém para tomar conta da capela. Deste batizado, eu tinha me encontrado com ele poucas vezes, pois era bastante recluso. O José Joaquim disse que ele passava dias e noites rezando, chejoando e se flagelando, pedindo salvação para nossas almas pagãs. Deve ser mesmo difícil para um padre de fé verdadeira ver tantos cristãos de fé dividida, entre os quais me incluo. Por exemplo, depois da festa de aniversário, a que o padre compareceu e fez belas orações para as Ibeges, tratei algumas cerimônias com a Lide Kumani, que ficou de sacrificar dois carneiros para Xangô e me apresentar um sacerdote Egungun, que deveria fazer cultos para os meus mortos. Eu queria fazer aquilo desde o retorno à África, pois estava devendo uma homenagem a eles, principalmente a minha mãe ao Kokumo. Mas também queria aproveitar para lembrar a minha avó, apesar de ela ser Vodunce, a minha mãe, a Tayo e o Banjocô, e resolvi incluir a Esméria, o Sebastião e a Claudina. Aproveitei uma viagem do Joni para acompanhar os cultos Egunguns, pois tinha um pouco de vergonha de que ele soubesse que eu me envolvia nessas coisas, não sei. Mas também porque a viagem dele ia ser demorada, não para Freton, mas junto com Alphayat e um inglês chamado Frederick Forbes, que andava pela África já fazia algum tempo e queria conhecer o interior. Depois fiquei sabendo que alguns membros da família de Souza, a do Chachá, tinham ido com eles. Não os principais, os que estavam cotados para substituir o pai, pois o sucessor ainda não tinha sido escolhido e eles precisavam ser facilmente encontrados, caso o rei Egueso quisesse fazer isso a qualquer momento. Também foi bom que o Joni estivesse fora de Uidá naquela época por causa de uma notícia que provocou algumas confusões na cidade, causando a morte de dois ingleses. Era agente sem muita importância, o que evitou o agravamento da situação. Algumas milhas do porto de Uidá, um tumbeiro carregado com mais de 400 escravos foi perseguido por um navio da Esquadra Britânica e, para não ser pego em flagrante, lançou todos os capturados ao mar. A culpa foi atribuída aos ingleses e havia protestos sempre que algum corpo, mutilado, comido e inchado ia dar na praia. Não sei se era verdade, mas dizem que dois homens conseguiram chegar vivos, deixando-se levar pela correnteza até as lagoas perto de Popô. Eguns de Egunguns quem me acompanhou na visita ao terreiro de Egunguns, onde seria realizada uma grande festa, foi a Conceição, que também mandou a esposa de um dos filhos para ajudar a Jacinta com os ibejes. Ficaríamos fora durante dois dias, mas o pior foi ter que viajar com so forte, com aquele calor todo, e sorte que a Conceição tinha me sugerido não o ir vestir da brasileira, para não chamar muita atenção na estrada. Viajar à noite seria perigoso para duas mulheres sozinhas, que com uma simples palavra demonstrariam não ser selvagens, o que nos tornava ainda mais desprotegidas. Arrumei um pano e amarrei na altura do pescoço, como fazia minha avó, porque não tinha coragem de andar como a maioria das africanas, com os peitos à mostra e, algumas vezes, com o corpo todo. Eu tinha pudores que preferia não ter, porque o corpo pegava fogo mesmo debaixo do pano fino, e no meio do caminho tirei o véu que tinha amarrado na cabeça para não ser reconhecida ao deixar a cidade. Quando chegamos à aldeia, de qual não me lembro o nome, vimos milhares de pessoas que tinham ido participar da festa que acontece ali uma vez por ano, até os dias de hoje. Não foi difícil encontrar a Liakumani, que tinha ido uma semana antes e era conhecida de todos, por ser uma sacerdotisa muito importante nos cultos de Aléa 10. Foi com a Liakumani que aprendi a história inteira das liames A história toda não vem ao caso, mas acontece que antes de a fúria das liames ser apaziguada, elas tinham provocado um grande terror em toda a África desafiando o poder do próprio soberano dos orixás, o Lodomaré. Elas comiam tudo o que era quesila para os outros orixás e destruíam o que encontravam pelo caminho, casas, templos e pessoas, comiam fetos, faziam as mulheres pararem de sangrar ou sangrarem demais e lançavam doenças horrendas sobre todo o mundo. O povo fez grandes oferendas de ouro e enfeites ao Shum, por ela ser a dona da fertilidade, a guardiã da cabaça do ovo, mas nada adiantou. Resolveram pedir ajuda ao Ifá e lhe ensinou Odia a fazer um Ibó na entrada de uma floresta, o que tirou o poder de uma das liames. Outras três foram mandadas para um lugar que não é o Ae e nem o Arun, e onde ninguém mais esteve, restando apenas três, que exigiram que o Lodomaré cumprisse pelo menos parte do pacto feito com elas. Ele então teve que reservar as árvores de Ketu para elas, pedindo que todo o povo de Ketu as reverenciasse. Caso contrário elas poderiam fazer o que quisessem com eles e suas aldeias, desde que não tocassem nas árvores, que seriam para sempre protegidas de Odé. A mãezinha não sabia de nada disso, só da outra parte, quando as liames pousaram sobre as árvores do bem e do mal. Isso também acontecia com muitos cultos feitos no Brasil, que ficavam só pela metade. Os pretos de lá esqueciam ou não tinham condições de fazer como era feito em África, mas o contrário também podia acontecer. Alguns cultos ficaram muito mais bonitos e completos no Brasil, como alguns rituais de Vodum que vi na Casa das Minas, porque as Vodunces responsáveis por eles em África tinham sido capturadas e vendidas como escravas, deixando apenas suas discípulas para trás. Esse não era o caso do culto Gelé-deé, que tinha nascido em Quetu, onde ainda estão as árvores das liames e grande parte das mulheres responsáveis pelos cultos, sendo que algumas delas estavam ali, naquela aldeia, participando do encontro de Egunguns. Havia também um encontro de Gelé-dez feito em Quetu, é claro, e para onde também iam quase todos que encontrei naquele dia, o que fazia deles uma grande família, que sempre se encontrava para ocasiões especiais. Havia gente de muitas partes da África, de lugares que ficavam há muitos dias de viagem e dos quais eu nunca tinha ouvido falar, mas nenhum outro povo era maior que os Yorubás de Quetu, Oió, Ijexá, Ifã e Fé. Cada povo ficava mais ou menos separado, pois cada um tinha os próprios Egunguns e Eguns para honrar. Uma das coisas que aprendi foi que há diferenças entre eles, pois para mim eram a mesma coisa. Os Eguns são os grandes ancestrais, os grandes senhores e mestres, os fundadores de uma família ou de uma nação, e os Egunguns são os outros mortos, os que são importantes somente para as famílias das quais nasceram, e não para todo o povo. Para o Brasil foram levados Eguns e Egunguns, junto com seus familiares, e Aliakumani me apresentou a um homem que tinha ensinado o culto para dois brasileiros que queriam honrar o Egun Aguibulá no Brasil, em uma ilha perto da cidade da Bahia, que muito bem podia ser Itaparica. Pai e filho tinham seguido como escravos para o Brasil, conseguido a liberdade e voltado à África apenas para aprender a cultuar Aguibulá, um dos mais importantes Eguns para o povo Yorubá, um dos seus primeiros ancestrais. Eu também já tinha visto muita gente no Brasil falar que Azu é um Egun, ou Igungun, apenas porque ele também transita pelo reino dos mortos, mas não é bem assim. Azu é um mensageiro entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e também foi ele quem ajudou a construir muitas coisas antes de os orixás de serem a terra, como o Perjiljogibó Ifá, para o orixá Ifá, o da adivinhação, e o Perjiljogibó Orum, o local de adoração dos mortos. Naquele encontro foram feitas várias homenagens a Azu, ao redor de grandes esculturas em forma de membros, para que ele deixasse tudo acontecer em paz e harmonia, e para que continuasse a ver fertilidade e virilidade sobre a terra. No culto aos Eguns de Egunguns, Aliakumani era uma Iaegbé, o segundo cargo mais importante que pode ser ocupado pelas mulheres, a que comandava todas as outras. Acima dela só havia uma Iaalud, que era quem recebia as ordens dos homens e passava as mulheres. Aliakumani trabalhava junto com um alaban, alaba, chefe de terreiro e gungum, chamado Amuzã, devoto que mostra a lealdade e amor aos ancestrais. Acho que aquela aldeia era ocupada apenas para aquele tipo de festa, e cada alaban tinha instalações separadas para fazer seus cultos, que eram chamadas de Igbu e Igbali. Antes de entrarmos em um Igbu e Igbali, Aliakumani disse que eu e a Conceição devíamos beber água, comer alguma coisa e fazer as necessidades, porque de lá não poderíamos sair até o fim da cerimônia, que não tinha prazo determinado. Amarrou também tiras feitas com folhas de palma nos nossos pulsos, para nossa proteção, e falou para termos muito cuidado, para não deixarmos que nada dos Egunguns e Eguns encostasse em nós. Nem a roupa, porque senão nos tornaríamos assombradas e teríamos que passar por vários rituais de purificação para afastar doenças e até mesmo a morte. Comecei a ficar assustada, principalmente por me lembrar daquela estranha sensação no dia em que tentei ir ao terreiro e gungum em Itaparica, com a mãezinha e o Zé Manco. Aliakumani disse que não havia grande perigo, pois muitas pessoas estariam atentas para tomar conta, e ainda pediu a uma conhecida dela que ficasse comigo e a Conceição, pois ela estaria ocupada. Perguntei sobre meus ancestrais, o que seria feito, e ela disse que já tinha conversado com a Iaio de que talvez aparecesse algum deles, ou alguém que os conhecia, levando recados. Quando comecei a entender melhor como o culto funciona, percebi que seria muito difícil a presença dos meus antepassados, a não ser que também fosse antepassado de alguém que já tivesse providenciado assentamento para ele. Aliakumani disse que era difícil, mas não impossível, e eu saberia se por acaso acontecesse, pois é impossível não sentir a presença de antepassados. Mas, de qualquer forma, eles já seriam homenageados apenas com a minha presença na cerimônia. Prefiro saber o que vai acontecer e o que posso esperar de ocasiões como aquela aí. Por sorte, a mulher com quem Aliakumani havia nos deixado entendia bastante do culto. O nome dela era Ayumide, uma nagoa de uma aldeia próxima àquela em que estávamos e que participava dos cultos havia muitos anos. Fiz todas as perguntas que se podia esperar de alguém que não entende muito do assunto, e muitas respostas foram completa novidade. Fiquei sabendo, por exemplo, que naquele dia veríamos vários tipos de manifestações, incluindo as de Aparáquides, uma espécie de gums não muito evoluídos que ainda não têm luz e podem até se materializar, mas ainda não foram assentados e não têm cultos. Com o passar do tempo, eles podem evoluir ou não, tudo vai depender de como se portam, se estão inclinados ou não a fazer o bem. Ainda do lado de fora do salão, passou por nós um homem com ares de muito importante, e eu perguntei quem era. Ayumide disse que era um alapeni, o chefe de todos os sacerdotes daqueles cultos e o dono do terreno onde estávamos. Existiam também muitos outros cargos ou títulos, como o de Alagbid, que eram chefes de um determinado terreiro e deviam a obediência apenas ao alapeni. Abaixo do Alagbá ficava o Oje Agbá, um sacerdote bem preparado e que mandava em um Oje, um simples sacerdote. Quem ainda estava começando era chamado de Amu-xã, o portador do xã, pois ainda não tinha poderes para invocar os ancestrais e apenas ajudava o Oje. Além deles, os cultos ainda contavam com os Alagbês, os músicos, e podiam ter os Ijoês, pessoas que são apenas incorporadas dentro da sociedade, sem exercer função alguma. Para que entendêssemos melhor tudo aquilo, Ayumide contou uma historinha que explica a origem do culto. Em Oió, a grande cidade do Sorobás, havia um poderoso fazendeiro chamado Alapeni, pai de três filhos. Um dia, ele viajou e deixou os filhos tomando conta da plantação. Eles deveriam colher e armazenar a safra, mas não podiam comer um determinado tipo de inhame que provocava muita sede. Curiosos, os filhos resolveram experimentar e gostaram muito, comendo até se fartar. Como castigo à desobediência, acabaram morrendo, pois não conseguiram parar de beber água. Quando o pai voltou para casa, ficou desesperado com a desgraça e resolveu pedir a um Babalao que consultasse o Ifá para ver o que poderia ser feito, pois ele queria ver os filhos pelo menos mais uma vez. O Babalao amandou que, passados 17 dias da morte dos filhos, o Alapeni fosse até um riacho que ficava em um bosque e fizesse um certo ritual ensinado pelo Ifá. Depois de fazer alguns sacrifícios e oferendas, ele deveria pegar um galho de uma árvore sagrada, a atuari, preparar um bastão, que foi chamado de Ixã, e bater com ele três vezes no chão, às margens do riacho, chamando pelos filhos. Assim que o Alapeni fez tudo isso, os filhos apareceram, mas seus corpos estavam muito feios, muito deformados. O fazendeiro queria mostrar-lhes as outras pessoas, mas tinha certeza de que elas se assustariam, por causa do estado dos três rapazes. Pediu que os filhos esperassem na floresta e foi conversar com algumas mulheres, que fizeram roupas e máscaras muito bonitas para eles, e assim eles foram apresentados e honrados por toda a cidade. As roupas deveriam ser guardadas em um ojubô, um buraco feito perto do lugar onde eles apareciam, para que pudessem encontrá-las facilmente sempre que fossem chamados pelo pai. A Eumide disse para prestarmos atenção às roupas, pois, assim como cobriram os corpos dos três filhos do Alapeni, também cobririam os corpos dos Eguns e Egunguns, isto é, se eles tivessem corpos. Quando ela começou a falar das roupas, contando que as dos aparacás são bem mais simples, formada apenas por dois pedaços quadrados de pano pregados um ao outro, ouvimos uma gritaria e logo um grupo de pessoas passou correndo por nós, em desespero, seguido justamente por um aparacá. Ele já estava sendo controlado por amuichãs que batiam o ischã na frente e ao redor dele, evitando que tocasse nas pessoas. Mas a Eumide nos empurrou para o barracão onde Aliakumani tinha entrado pouco antes e disse que lá estaríamos mais seguras, pois não era recomendado ficar no terreiro depois do início de algumas cerimônias, já que os espíritos rondavam todo o ambiente. O salão já estava bem cheio e era um grande espaço sem uma única janela e com duas portas. A porta pela qual tínhamos entrado e outra aqui, segundo a Eumide, dava para o Igbu e Igbali, o lugar sagrado onde os espíritos são invocados. Ela disse também que lá dentro havia mais divisões, sendo que uma delas estava reservada aos Ojes, os iniciados, e na outra estavam os assentamentos dos Eguns, os Idjegunguns, que podiam ser vistos apenas pelos Ojagibids, os Alabids e os Alapinis, sacerdotes mais elevados, e os Atocuns, que faziam as invocações. Sabendo que era um culto somente de espíritos masculinos, eu me espantei quando a Eumide disse que no Igbali também estavam os assentamentos de Oéá, mas isso acontecia porque ela era cultuada não só pelos adeptos, mas também pelos próprios Eguns. Achei isso interessante, porque os espíritos ali cultuados continuavam fazendo seus próprios cultos, assim como muitos Voduns cultuavam outros Voduns e alguns santos católicos. Além de Oéá, eles cultuavam os Orixás que tinham sido donos de suas cabeças quando vivos, ou seja, um Egun ou Egungun, que em vida pertencia a Xangô, continuava pertencendo ao mesmo Orixá depois de morto. Incorporado, o Egun pedia para ouvir nos tambores o toque de Xangô e dançava para ele, fazia ou encomendava oferendas e usava roupas com as cores consagradas a Xangô, o branco e o vermelho. Parte desses cultos era feito lá no Igbu e Igbali, só com a presença dos sacerdotes, quando eles escolhiam diretamente no assentamento Egun ou Egungun que queriam invocar naquele dia. É no assentamento que está o Ao, ou seja, o segredo do Egun, que é a mistura do seu próprio poder de Amesestral com o Achei, o poder universal, que só pode ser acordado com os toques de Xangô, como tinha feito Alapini com seus três filhos mortos. É lá no Igbu e Igbali que a roupa de Egun é preenchida pelo espírito invocado, porque é só por meio dela que nós podemos vê-lo, já que ele não tem corpo. Aparições às portas do salão foram fechadas e nos preparamos para a longa cerimônia. Todos se acomodaram da melhor maneira possível, sentados no chão ou de pé, sendo que as mulheres e as crianças ficavam de um lado os homens do outro. Um grande espaço na frente do salão era considerado sagrado, e ali ficavam os alagübês e seus tambores, e algumas cadeiras para os Egun se sentarem, se quisessem. Separando esse lugar da parte onde ficávamos, havia uma série de chãs fincados no chão, formando uma espécie de cerca, servindo de proteção entre o mundo dos mortos e os que estavam preparados para circular entre eles, e nós, que estávamos apenas assistindo, representantes do mundo dos vivos. Algumas mulheres podiam andar por todo o salão, e entre elas estava Lhá Kumani, que parou do nosso lado e explicou que elas eram ojésis e só estavam ali, participando do culto, porque representavam a própria Oiá, a quem todos respeitavam. Elas também tinham muitas obrigações, costuravam as roupas usadas pelos espíritos, mantinham a ordem no salão durante o culto, puxavam cânticos especiais que só elas tinham o direito de cantar e respondiam aos cânticos iniciados pelos Eguns. Também tinham que conhecer todos os assentados na casa, suas preferências e manias, e zelar para que nada lhes faltasse, além de saber interpretar tudo o que falavam, o que às vezes não era compreensível para muitas pessoas. Alguns deles já tinham morrido havia muito tempo e falavam palavras e termos que ninguém mais usava fora dos cultos, ou até línguas que tinham morrido junto com determinados povos. As mulheres chamaram e formaram uma grande roda para cantar e dançar para vários orixás, principalmente para Izu, pois, sem o consentimento dele, nenhum ritual acontece sem problemas, e para Osaini, o orixá das servas, sem as quais nada é feito. Sabendo quais os Eguns que seriam invocados naquela noite, elas começaram a bater palmas para Xangô, acompanhadas pelos tambores em um ritmo chamado Aluji, o preferido do antigo rei dos chorubás. A porta do salão se abriu de repente e deu passagem à imponente figura do primeiro Egun, que provocou muita agitação. Eu já esperava a aparição dele a qualquer momento, mas fiquei impressionada pelo modo como ele tomou conta de todo o ambiente, e aquele ainda abrandia no ar o Zé, o machado de duas pontas de Xangô. Estava bastante animado e foi seguido de perto pelos Amuixans, pois a todo momento lhe ia na nossa direção, causando grande tumulto. Às vezes os Ongés tinham que encostar os Xangôs no peito do Egun e segurá-lo à força, até conseguirem levá-lo para aquele espaço sagrado, por trás dos Xangôs fincados no chão. O seu Atukum, o sacerdote que o invocava, quase teve que interferir, pois os Eguns respeitam bastante esse tipo de sacerdote, porque é ele quem os traz para o contato com a vida, com os vivos. A Elmide disse que já tinha visto muitos Atukums dando verdadeiras broncas em Eguns mais afoitos, e eles ouviam como se fossem crianças tomando reprimenda dos pais. Ela disse também que aquele era um Egun poderoso, pois vestia roupa completa, que é chamada de Eku e feita com várias tiras de pano de mais ou menos 7 a 8 polegadas de comprimento, que o cobria da cabeça aos pés. Ou o que deviam ter sido a cabeça e os pés quando em vida, porque o que estava ali embaixo era apenas o espírito, que andava como se estivesse flutuando pelo salão, a grande velocidade. No caso daquele Egun, as tiras eram principalmente brancas e vermelhas, em homenagem a Xangô, e elas pendiam de uma espécie de chapéu, chamado a bala, e da túnica que terminava em luvas e sapatos de pano, para esconder as mãos e os pés. Essa túnica é chamada de kafi, na qual também fica presa uma faixa chamada banté, que identifica o Egun que está ali por baixo e que também está impregnada com o axê, a energia com a qual o Egun abençoa as pessoas com quem fala. Pude ver isso mais tarde, enquanto ele falava com um grupo de pessoas que parecia conhecer havia um bom tempo, provavelmente descendentes dele, em cuja direção balançava o banté, jogando no ar a energia que as pessoas faziam o gesto de pegar. Naquele dia vi roupas de vários tipos, e a Yamide disse que elas dependiam muito dos Eguns e da região onde eles tinham nascido pela última vez. Alguns usavam as máscaras gelé 10 sobre o alabá, e outros colocavam peles de animais entre o alabá e o kafo, e ainda outros se enfeitavam com conchas, contas coloridas, espelhos, presas de animais e outros ornamentos. Aquele primeiro Egun, depois de muito dançar no meio do salão, foi se sentar em uma cadeira e conversou com o grupo do qual já falei, e então se calou para esperar a entrada dos outros Eguns, a Yamide me disse para prestar atenção na voz dele e tentar dizer com o que se parecia, mas não fui capaz, por não conhecer. Era uma voz que até daria medo se fosse ouvida fora de um culto, muito agudo e estridente, como se fosse produzida por metais que ele tivesse na garganta. Ela me explicou que aquele som também tinha um nome, seja ou apenas ser, e era muito parecido com o barulho emitido por um macaco chamado de Jimerê. Só os Egunguns e Eguns falam, e os aparacás, como aquele que tínhamos visto do lado de fora, são mudos porque ainda estão evoluindo e têm poucos poderes. O segundo Egun ou Egungun que entrou, depois de fazer e receber muita festa, começou a chamar os nomes de várias pessoas que estavam ali, e algumas eram convidadas a se aproximar. O encontro era de grande alegria, mas não foi de todo calmo, com Egun ficando bastante nervoso em algumas partes da conversa. Não dava para entender tudo o que ele falava, e muitas vezes precisou ser interpretado pela Tokun, que também teve que interferir quando ele quis avançar sobre algumas pessoas. A estas pessoas ele demonstrou muita raiva, xingando, esbravejando e até rogando pragas, pois elas tinham feito alguma coisa que lhe desagradou. Quando não havia do que se queixar, o Egun apenas dava conselhos, receitava ritos o Ebós e depois abençoava, fazendo gestos com o banter. Às vezes havia mais de um Egun no salão, e a cada entrada eram feitas as saudações, eram respondidos e dançados os cânticos que o Egun entoava, e só então ele fazia os atendimentos. Alguns nem atendiam, ficavam apenas conversando com outros Eguns e saíam do salão, sempre muito aplaudidos e saudados. Um Egun muito bonito, filho de Oxum, fez questão de presidir um Ebó para uma menina que estava muito doente, carregada nos braços do pai. Esse Egun gostava muito de crianças e só quis conversar com elas, rindo muito, pedindo que elas dessem pulos no ar, sorrissem, fizessem muita graça. Outro Egun, dedicado ao Xalá, abençoou todos os presentes jogando muito axê, que foi disputado com grande alvoroço. Esse parecia ser dos mais respeitados, pois todos os outros Eguns e a Paracas que estavam no salão, saudaram e cederam o lugar para que ele se sentasse na cadeira do meio, a de maior destaque. Outro Egun entrou brandindo uma espada e logo percebi que era de Ogum, o orixá da guerra, o grande ferreiro, o que conseguiu fundir o metal para fazer ferramentas e armas. Depois de pelo menos oito horas de entre sai de Eguns, Egunguns e a Paracas, e depois de quase mais nada ser novidade para mim, eu já estava cansada de ficar presa ali dentro, onde, além de tudo, fazia muito calor. Percebi que lá fora o dia já estava amanhecendo e senti muito cansaço, sono e fome. Recado se naquela época eu tivesse conseguido interpretar o que o Egun disse, na certa não teria saído de lá tão arrependida de ter ido, mas eu não tinha como ir saber. Não tinha. Os últimos Eguns já estavam se despedindo quando Aliakumani percebeu meu desânimo. O que me levou a ficar lá dentro durante todo aquele tempo, ou melhor, a me conformar, visto que não era uma escolha, foi a esperança de que um dos Eguns me chamasse, que tivesse algo para me dizer. Por ter me levado até lá, Aliakumani também devia estar se sentindo um pouco frustrada, ou culpada, e falou alguma coisa para um Atokum que estava perto dela. Ele olhou na minha direção e conversou com o Egun que invocava, que pareceu muito contrariado ao permitir que eu me aproximasse. Fui com um pouco de medo, pois já tinha percebido que eles são bastante imprevisíveis. Mas o Egun nem sequer se levantou, estava sentado e assim ficou quando moveu a cabeça na minha direção e disse que estava tudo bem com meus ancestrais. Foi Aliakumani quem traduziu a fala dele, pois entendi pouquíssimas palavras, e menos ainda quando ele disse que eu tinha um problema muito sério, mas que não era da competência dele, não era da competência de nenhum dos Eguns cultuados ali. Eu quis saber se pelo menos ele podia dizer que problema era esse, e ele respondeu que não, que um dia eu descobriria, mas não estava autorizado a falar. Então recebi a benção e me afastei, achando que a mãezinha, da ilha de Itaparica, tinha feito o certo, não permitindo que eu fosse com ela ao terreiro de Eguns de lá. Aquilo não era o mesmo para mim, e decidi fazer oferendas aos Voduns, a Xangô e o Xun, assim que chegasse ao Idá. No caminho de volta, eu e a Conceição tivemos a companhia da Aliakumani, que me pareceu preocupada e disse que aquilo era muito raro, os Eguns não quererem se intrometer na resolução de um problema. Mas eu estava com raiva, achando que tinha perdido tempo e caminhada, e resolvi não levar a conversa adiante. Cheguei em casa exausta, vi que os Iberges estavam bem e fui para a cama, disposta a esquecer aquilo tudo e tocar a vida. Família alguns dias depois, o John voltou bastante animado da viagem com o inglês, contando dos lugares por onde tinham passado. Como o inglês era amigo do alfaiate do Sr. Nicolás, que conheciam muitas fazendas e muitos comerciantes do interior, foram muito bem recebidos onde quer que resolvessem parar, ainda mais por estarem acompanhados de alguns filhos do Chachá. O John faria mais algumas viagens acompanhando o mesmo inglês, Mr. Frederick Furbes, mas sempre vou me lembrar daquela primeira por ele ter me levado de presente uma máscara muito parecida com a Kelly Acumane e disse que eu precisava ter em casa. Foi comprada perto de Abelkutá, de um homem que montara uma barraca ao lado da estrada e tinha muitas delas para vender. O inglês comprou quase todas, dizendo que os amigos sempre cobravam presentes africanos quando ele retornava a Londres. Perguntei se o John sabia o que esses amigos faziam com as máscaras e ele respondeu que nada de especial, que usavam como enfeites, do mesmo jeito que gostavam dos vasos e das panelas de barro ou metal. Ou seja, um uso muito diferente do que fazíamos e até desrespeitoso com nossos ancestrais, pendurando os objetos de culto na parede da sala, como enfeite, sem saber o que representavam. Seria a mesma coisa que nós pegarmos os objetos que os padres usavam nas igrejas para enfeitar nossas casas. A estrada do John em Mida, antes de partir novamente para Fretona aproveitando a passagem dos Saros, coincidiu com uma visita do Ayodele. Eu já tinha falado com o John sobre a Aina e ele achava melhor eu não interferir mais, pois ela tinha feito uma escolha. O Ayodele, não sei se convencido pela Norbesse, tinha a mesma opinião, até porque os parentes de Porto Novo e de Cotonou nem se importaram em dizer se tinham ou não recebido o recado. Achei covarde a atitude do Ayodele, mas entendi é que, sozinho, ele não podia fazer muita coisa, e nem parecia querer, naquele momento em que o corte na cabeça já tinha sumido junto com a necessidade de defender a honra da família. Por falar em família, mais ou menos naquela época chegou o Cata da Cinhazinha, dizendo que talvez fosse a São Salvador ajudar a Mariana, que já estava para dar à luz. Era bem provável que eu também já estivesse me preparando para ser avó se o seu irmão Banjocô não tivesse morrido, mas ainda estava às voltas com duas crianças pequenas, filhos, e não netos. Para falar a verdade, eles não davam muito trabalho, menos ainda quando John estava em casa, pois ele adorava cuidar deles, muito mais do que eu. Ampliações em uma segunda-feira, o Felipe apareceu em casa, dizendo que um homem tinha passado pela construção, um português de lagos. Queria falar com o dono e disse que voltaria na quarta-feira de manhã para tratar de um assunto que poderia nos interessar. Como o John estava viajando, eu fui, e acho que nunca fechei negócio tão depressa na minha vida. Ele era o dono do terreno ao lado do nosso e queria vendê-lo por um preço bem convidativo. Não precisávamos de mais terreno, o da casa já era grande o suficiente, mas fiquei temerosa pelo tipo de gente que poderia ser atraída por preço tão baixo. O homem parecia estar em dificuldades financeiras, pois paguei menos da metade do valor pago pelo meu, e por uma área que era três vezes maior, e ele aceitou receber um terço do valor em dinheiro e o restante em mercadoria, fumo que tinha acabado de chegar do reconcavo. Do terreno, fomos direto ao forte, nos últimos dias de estada do José Joaquim por lá, e ele rapidamente me ajudou a fazer os papéis de compra e venda, assinados por mim, pelo homem e por duas testemunhas. Depois fomos até o galpão que eu tinha alugado e, enquanto separavam a mercadoria, o homem foi até o mercado e voltou com quatro carregadores, partindo logo em seguida. Quando ele foi embora, fiquei com medo de ter sido enganada, comprando o que não lhe pertencia, mas, passados alguns dias de muita expectativa, o Sr. Nicolás conseguiu confirmar que estava tudo certo. Assim que tive certeza, fui até a construção e autorizei o Rafiq e o Felipe a construírem umas casinhas para eles morarem. Eles e os outros trabalhadores, que já eram mais de quinze, poderiam levar suas famílias. Dessa maneira eu garantiria não só a fidelidade e a gratidão deles, mas também que trabalharia mais rápido, morando tão perto. Terminadas as casinhas, o Rafiq deu a ideia de construirmos uma molaria para fabricar os tijolos e as telhas que seriam usados na obra, pois tinha recrutado dois trabalhadores que entendiam muito bem do processo, por terem trabalhado com isso na Bahia. Achei uma excelente ideia, por ser mais econômica e por que o Rafiq disse que assim teria certeza da qualidade do material. Enquanto os dois olheiros saíram pelas redondezas procurando um bom lugar para retirar a terra, pois a do litoral era muito arenosa, os outros construíram o barracão e os fornos. Com as casinhas e a olaria, atrasamos a construção em quase dois meses, e já estávamos chegando ao fim do ano. Mas foi bom porque, sem ter muito o que coordenar, pude participar de todas as reuniões do Comitê Brasileiro, que se tornaram mais frequentes por conta da Festa do Bom Fim, no início do ano seguinte. Quase a casa o mais importante era que chegasse Padre Novo na Capela do Forte Português, para celebrar a Missa do Senhor do Bom Fim. O Senhor Nicolás era um dos mais animados, por causa da filha, e se encarregou pessoalmente de garantir que fosse mandado um padre de Portugal, ou das ilhas de São Tomé e Principiou, se fosse o caso, até mesmo do Brasil. Para as outras providências foram montados diversos grupos, e cada um se encarregou de uma parte da festa. Todos queriam organizar a burrinha, que prometia ser o ponto alto da festa, mas preferi ficar no grupo encarregado do picanique. Apesar de não ter visto burrinha nenhuma na colina do Bom Fim, em São Salvador, achei que era uma boa ideia, pois animaria a celebração. Naquele ano estávamos muito mais unidos, tanto que resolvemos preparar juntos uma ceia de Natal à brasileira, servida na casa do Senhor Nicolás. Uma das filhas dele sabia puxar o rosário, e foi com gosto que rezamos todos juntos, principalmente quando percebemos que alguns criados, selvagens, olhavam com muita curiosidade para saber que tipo de culto era aquele. Fez muito sucesso o cozido de carne de sol que preparei com os ingredientes que o Tico tinha mandado da Bahia. Eu tinha ficado muito feliz com a última carta dele, dizendo que estava recuperando o ânimo e a graça de viver por conta dos contatos comerciais que estávamos fazendo. Disse inclusive que já tinha provocado inveja no Hilário, para quem as coisas não iam tão bem, o que de certa forma o deixava satisfeito, por causa da petulância do irmão e da cunhada. No dia seguinte à ceia, novamente nos reunimos para comer o que tinha sobrado, e depois alguns brasileiros quiseram me acompanhar ao terreno para ver a obra. Infelizmente para mim também, que não me aguentava de amicidade, não havia muita coisa para ver, somente a base onde as paredes seriam levantadas. Mas expliquei onde ficaria cada cômodo, e me disseram que aquele tipo de casa era novidade para grande parte dos selvagens, e que só mesmo brasileiros poderiam erguer lá. Pude também mostrar algumas encomendas que tinham chegado, como portais e vidros, guardados em um cômodo construído para esse fim, e que mais tarde eu usaria para guardar a carruagem que sempre tive vontade de ter, igual a dos Clegg. Todos elogiaram muito a minha iniciativa de construir casinhas para os trabalhadores, que o Rafiki fez questão de mostrar com muito orgulho, pequenas, simples, mas muito bem erguidas, dispostas em círculo e tendo no meio um terreno onde as crianças brincavam. Até parecia uma pequena aldeia, como uma de indígenas que eu tinha visto nos arredores de São Paulo, e fiquei espantada quando percebi que já havia mais de dez famílias morando lá. O Rafiki comentou que isso era bom, pois as mulheres cuidavam dos seus homens, não deixando que eles bebessem muito ou arranjassem confusão, além de trazê-los sempre bem alimentados e dispostos para o trabalho. Quando eles viam que aquela convivência com outras famílias, todas brasileiras, fazia muito bem as próprias famílias, se esforçavam mais ainda para fazer um bom trabalho e continuar ali, pois era grande o número de interessados. Percebi então que tinha resolvido alguns problemas, mas arranjado outro muito grande, que era tirá-los dali depois que a obra estivesse concluída. O Bom Fim de Uidal mês de janeiro foi corrido, com a olaria começando a funcionar e a festa do Bom Fim tomando grandes proporções. Os retornados mais antigos disseram que já tinham realizado muitas festas, mas nenhuma tão completa e animada como aquela, pois contávamos com a presença de pelo menos duzentos brasileiros. Inclusive alguns de Porto Novo, de Lagos e até de Aguê. que também realizavam suas festas por lá. Além das contribuições arrecadadas entre os que tinham condições, o Isidoro de Sousa mandou algum dinheiro, na certa tentando agradar os brasileiros que tinham alguma influência sobre o rei egueso, em campanha para ser o novo chachá. Aliás, aquela incerteza estava descontentando a todos, que ficavam sem saber se o reino de Abomé continuaria tendo um vice-rei brasileiro. O Isidoro estava triste porque a bela casa de Popo tinha sido destruída. Os foguetes disparados em desagravo a morte do pai provocaram um incêndio que ninguém conseguiu apagar, e tudo o que estava lá dentro se queimou, inclusive papéis provando que ele tinha dinheiro aplicado na Bahia. Algumas pessoas estavam ajudando a recuperar esse dinheiro, e eu também me coloquei à disposição, dizendo que conheci um advogado em São Salvador, o marido da Mariana, a filha da sinhazinha. Seria bom se o doutor José Manuel ainda estivesse lá, mas eu tinha certeza de que, mesmo longe, em São Sebastião do Rio de Janeiro, ele teria condições de ajudar o genro. Na última carta da sinhazinha, ela tinha contado que sentia muita falta da Mariana, que tinha ficado em São Salvador com o marido, e da Carolina, que estudava na França, mas estava muito feliz em São Sebastião. Tinha também visitado assim a Ana Felipa no Belo Casarão onde ela morava, na cidade imperial de Petrópolis, e as duas estavam tentando se entender, esquecendo as brigas do passado. A festa do Bom Fim foi adiada por uma semana por causa do atraso na chegada do padre, e começou no sábado à noite, com o desfile da burrinha pela cidade. Assim como todos os brasileiros, eu tinha mandado fazer roupas brancas para a família, como tinha visto na Bahia. O ponto de encontro foi no forte, onde estava montada uma mesa com comidas e bebidas do Brasil e onde as figuras se preparavam para sair. Todas elas eram novas e muito bonitas, o senhor e a senha, que alguns chamavam de papai e mamã giganta, o leão, o avestruz, o elefante e a burrinha, que era a figura maior e mais bonita. Tinha uma altura de mais ou menos um homem sobre o outro, por causa das armações de madeira e arame que davam forma aos tecidos coloridos. As caras eram feitas de papel e madeira, pintados com muita perfeição. Algumas crianças ficaram com medo, mas os ibejes ficaram fascinados, e mais ainda quando os músicos começaram a tocar, com as figuras dançando e rodopiando, os longos braços sendo lançados ao redor dos corpos. Aquilo me lembrou os egunguns, mas o propósito era bem diferente, além de divertido. Os encarregados de montar a burrinha tinham ensaiado com a banda muitas músicas que eu tinha ouvido na Bahia e em São Sebastião, e por um instante era como se estivéssemos de volta no tempo, de volta ao lugar de onde tínhamos saído. Alguns choraram de emoção, confessando que queriam voltar, eu quis que meus amigos do Brasil estivessem ali, festejando comigo, principalmente o Fatumbi, o Babala Ogumfiditimi e a Deola, com quem tinha ido à festa de São Salvador. Éramos muitos, todos vestidos de branco, inclusive os empregados da obra e suas famílias, para quem eu também tinha mandado fazer roupas. Não sei se já te contei que o Juvenal estava trabalhando lá e morava em uma das casinhas com os outros filhos, pois a Jacinta e a Janinha ficaram comigo, o que foi de enorme ajuda. A agitação no forte já tinha chamado a atenção de muitos selvagens, que nos esperavam do lado de fora do portão. De início eles ficaram olhando, maravilhados, principalmente quando saíram as figuras e a banda formada por vários músicos tocando tambores, flotas e outros instrumentos, seguidos por todos nós. Como já tinha escurecido, carregávamos tochas acesas, o que dava um efeito bonito, e foi por ciúme que começou toda a confusão. Apesar de estarmos acompanhados de muitos escravos, os selvagens nos atacaram com pedras quando já estávamos no meio da rua, sem termos para onde fugir. Eles começaram a gritar os muitos nomes de Oxalá, depois de saberem que, na Bahia, o Santo e Orixá eram a mesma pessoa. Oxalá é filho de Omarum, ou Olodomaré, tanto faz, o criador do mundo, e além dos nomes que eu já conhecia, Oxagia e Oxalufa, também aprendi que pode ser o Batalá, Ogbomoxo e Adjagoná, entre outros. Com a gritaria toda, e por eles serem muitos, já não dava mais para ouvir a nossa música, e os organizadores corriam de um lado para outro dizendo para não aceitarmos provocações, para continuarmos a festa como tínhamos programado. Bem que tentamos, mas quando os selvagens conseguiram atear fogo na roupa do papai giganta, a situação fugiu ao controle, e logo algumas facas foram mostradas de ambos os lados, as lâminas brilhando à luz das tochas. Como ainda não tínhamos andado muito, voltamos correndo para o forte e trancamos o portão, deixando os escravos brigarem do lado de fora. Alguém comentou que podíamos continuar a festa em segurança, protegidos, mas já não havia mais clima nem vontade, e decidimos cancelar a lavagem da frente da capela do forte. Foi pena, porque tínhamos comprado muitas bíblias para carregar a água de cheiro. Não sei quem conseguiu sair e pedir a proteção dos escravos que estavam na Singbomé, e eles conseguiram dispersar os selvagens para que pudéssemos voltar para casa. Mas durante a noite várias casas de brasileiros foram apedrejadas, o que nos fez ficar com medo do que poderia acontecer no dia seguinte. Fomos socorridos pelo Isidoro, que cedeu mais escravos, que nos acompanharam durante a missa e o picanique. Eu tinha assistido a duas ou três missas em toda a minha vida, mas nenhuma delas e nenhuma outra que viria a assistir depois foi tão rápida quanto aquela, pois o padre, um português chamado Pedro da Anunciação, estava assustado com os acontecimentos e com medo que os selvagens invadissem a capela. Mas eles estavam sendo mantidos à distância, perto da praça, principalmente porque havia muitos brasileiros do lado de fora da capela, onde não havia espaço para todo mundo. Tínhamos nos preparado muito para aquela missa, com roupas novas e faixas cruzando o peito, nas quais se lê, abreviado, NS do Bom Fim. As figuras, que seriam levadas para o picanique, foram deixadas no barracão, para não provocarem mais problemas. O homem que estava usando a de papagem ganta tinha se queimado bastante e ninguém quis se arriscar a ter o mesmo destino. Da igreja, sempre guardados pelos escravos, fomos para o piquenique em um dos galpões do senhor Nicolás, em procissão e respondendo aos cânticos puxados pelo padre. Todo o espaço estava decorado com bandeirinhas, tiras de papel colorido e folhas de plantas brasileiras. Eu não tinha cuidado dessa parte, apenas das comidas, que passamos quase dois dias preparando, eu e algumas brasileiras. Usei muitas das mercadorias que tinha recebido do Brasil, e fizemos cozido, arroz, feijoada, peixe, pirão e doce de coco e de frutas cozidas com açúcar. Para beber, tinha muita cachaça, vinho, cerveja, sucos, alu e diversos licores. O mais difícil foi conseguir talheres suficientes para todo mundo, pois queríamos fazer tudo como no Brasil, nada de comer com as mãos. Algumas pessoas emprestaram e tivemos sorte de um navio francês estar ancorado no porto, com diversas bachelas a bordo, para vender. Eram caras, de prata, mas decidi ficar com uma, o senhor Nicolás ficou com outra, e dois brasileiros abastados também compraram, para que mais de trezentas pessoas pudessem comer em grande estilo. Algumas delas com certeza não tinham nem ideia do quanto tinha custado aquilo, não sabiam que estavam comendo como verdadeiros reis e rainhas. O padre foi um dos que mais se divertiram, tendo que ser carregado para casa no fim do picanique, de tanto vinho que bebeu. Não fiquei até o fim da festa porque os beijos estavam cansados e, para falar a verdade, eu também. Mas, pelo que me contaram, muitas pessoas festejaram durante a tarde toda e parte da noite. Quando cheguei em casa, um velho estava sentado à porta, e perguntou pelo John. Era um selvagem, e eu não tinha a mínima ideia de onde eles se conheciam, mas gostei dele e respondi que o John estava viajando e chegaria a qualquer momento. Aliás, já deveria ter chegado. Apoios, o John chegou a Uida uma semana depois da festa do bom fim, tendo antes passado por lagos. Quase briguei com ele ao saber o quanto tinha se arriscado, mas depois me acalmei. Afinal, ele estava em casa, o salvo, e ainda tinha conseguido muito dinheiro. Ainda em Freton, tinha descoberto que o rei Kuzoko, de lagos, estava pagando muito mais pelas armas do que o rei Gueso, mas para lutar contra os ingleses, de quem o John deveria ser aliado. Não sei o que poderiam fazer com ele caso descobrissem, e por isso a situação era preocupante, pois em África não havia mínima consideração com traidores. Havia a tenuante de o John estar traindo os ingleses, e não um rei africano, mas eles poderiam tornar a vida dele bem difícil, mesmo porque o Uida se falava que o rei Kuzoko estava para ser deposto em favor de algum rei aprovado pelo governo inglês. Como eu já disse, a presença de ingleses era muito grande por lá, e com isso havia pressão para se acabar de vez com o tráfico de escravos e fazer apenas o comércio de óleo de palma puro ou da velha e do sabão da costa feitos com ele, e de outros produtos que estavam sendo plantados em diversas fazendas do interior, planejadas pelos ingleses. Tinha sido até por isso, para conhecer melhor as fazendas de brasileiros, que aquele inglês chamado Frederick tinha feito a viagem que o Jonah acompanhou. Havia muito tempo que o rei Kuzoko tinha perdido o apoio dos reinos vizinhos, principalmente quando brigou com o rei Egueso, tentando recuperar o poder que o povo dele tinha adquirido com o império Yorubá. Sozinho e pressionado pelos ingleses, ele não resistiria por muito tempo, e por causa disso queria tanto as armas que o Jonah tinha para vender, pelas quais pagou mais que o dobro do valor pago pelo rei do Dalmé, onde a situação era bem mais tranquila. Foi no dia da chegada do Jonah que o rei Egueso mandou chamar os irmãos de Souza em Abomé, para nomear o herdeiro do título de Chachá. Havia grande expectativa entre os brasileiros, mas já era quase certo que o título seria entregue ao Isidoro, que mesmo antes da morte do pai era considerado o mais rico, pelo menos até aquele incêndio na casa de Popô. Isto significava pagar maiores tributos ao rei. O Isidoro era também o preferido dos brasileiros, pois participava mais das atividades da comunidade brasileira no Dalmé, talvez pelo fato de ter sido educado pela avó da Bahia. Embora alguns falassem que podia ser muito grande a influência do comerciante Domingos José Martins, que preferia o Inácio, e que o rei gostava muito do mais novo dos três irmãos que estavam na disputa, o Antônio. Sabendo disso e tentando reverter a situação, o Inácio e o Isidoro, ajudados pelos comerciantes brasileiros, mandaram vários presentes caros para o rei. Com isso tentavam fazer valer a preferência de uma comunidade importante e o direito por herança, por serem mais velhos, sendo que o Isidoro era o primogênito. Mas isso nem era tão importante, porque o próprio Regueso não era o primogênito e só conseguiu subir ao trono depois de depor o Adandozã, com a ajuda do Chachá. O Alfaiate e o Sr. Nicolás acompanharam os integrantes da família de Sousa que moravam em Uida e se deslocaram até Abomé para ouvir a nomeação. Nós, os outros brasileiros, ficamos ansiosos e esperando por notícias, e nos reuníamos em pequenos grupos na casa de um ou de outro para discutir a situação. Achávamos que nenhum dos filhos teria tanto poder quanto o pai, com quem o rei tinha feito o pacto, mas sem dúvida a posição dele seria importante, e ninguém queria deixar que se bandeasse para o lado dos ingleses, como tinha acontecido em Lagos, ou dos franceses, que eram numerosos em Uida. As casas comerciais francesas faziam um comércio considerável, o que começava a incomodar os brasileiros, principalmente os que comerciavam somente entre a África e o Brasil, o que, felizmente, não era o meu caso. Foi ao voltar de uma dessas reuniões políticas que eu e o Jona encontramos na porta de nossa casa aquele africano que já tinha procurado por ele quando estava viajando. Tive que traduzir a conversa inteira, pois o Jona não falava a Yorubá, e achei muito interessante o fato de ser aquele o homem de quem ele e o Mr. Frederic Forbes tinham comprado as máscaras que pareciam gelé 10, na estrada perto de Abelkutá. Abimbolo o homem, chamado Abimbola, nascido rico, era muito insistente. Ele achava que o Jona tinha ficado interessado em adquirir umas máscaras e só não o fez porque o Mr. Frederic comprou todas as outras. Carregava um saco, do qual foi tirando várias delas, confesso que muito bonitas e bem feitas, mas não estávamos interessados. O Jona, porque não tinha um significado algum para ele, e eu, porque ainda estava com raiva por ter assistido ao culto Gungum, que tinha resultado apenas em frustração e cansaço. Mas o homem não nos ouvia, continuava falando como se estivéssemos interessados nas máscaras, e finalmente conseguiu prender a minha atenção quando olhou para o meu pescoço e disse que poderia fazer outro pingente, já que o meu estava bastante gasto, em madeira ou metal, qualquer metal que eu escolhesse. Perguntei se conhecia os rituais e ele disse que sim, que sabia que aquele era um pingente de beijos e podia consagrar toda a arte que produzia, pois tinha aprendido com o pai, que por sua vez tinha aprendido com o pai, e assim por diante. O Abimbula descendia de uma importante família de artistas, muito antiga, e seus ancestrais tinham sido os artistas preferidos dos Oni e de fé, quando do grande império Yorubá. O Joni não gostou muito porque já era tarde, mas eu o convidei a entrar e comer alguma coisa, pois gostava de ouvir histórias sobre o reino Yorubá e estava interessada na minha taio nova. Dei a ele uma boa refeição, e uma esteira que permiti colocar na cozinha, mas ele preferiu o quintal. Na manhã seguinte, fiz questão de tomar o desejo um com o Abimbula e perguntar muitas coisas que eu queria saber sobre o Seorubá e, principalmente, sobre fé, a cidade a partir da qual as terras se espalharam sobre as águas, formando a África, o Brasil, a Europa e todos os lugares que existem. E fé foi fundada por Odudua, ou Lodomaré, o grande deus supremo, mas que os Mussurumins chamam de Lamurudu, rei de Meca, e algumas outras pessoas achavam que era Nirod, que está na Bíblia dos Católicos. Certo dia comentei isso com o padre Pedro da Anunciação, quando ele reclamou que em Uedai não havia cristãos verdadeiros, que ali os brasileiros iam à missa, queriam ser batizados e casados como mandava a religião, mas, no fundo, ninguém acreditava em nada. Ele não gostou nem um pouco do meu comentário sugerindo que todas as religiões eram irmãs, ou pelo menos primas, e disse que talvez sim, bem no início, quando as pessoas ainda não conheciam o verdadeiro Deus, mas que na nossa época já estava mais do que certo que a Igreja Católica era a única aprovada e comandada por Deus, o único e verdadeiro. Fiquei com raiva de mim porque tinha muitas outras coisas para falar sobre isso, discordando dele, mas não consegui. Ele falava bonito, escolhendo bem as palavras e os pensamentos, com toda aquela autoridade que a batina lhe conferia, e me deixei Oni, rei de fé, chefe religioso da cidade de Sorobás. A chefia política ficava com Ailafim, rei da cidade de Uió intimidar. Mais tarde, em casa, fiquei pensando se ele não era mesmo um dos escolhidos por Deus, se Deus não colocava as palavras na boca dele, mas depois achei que não, que ele apenas era mais preparado do que eu para discutir assuntos religiosos. A Gontimé, a Nega Florinda, o Fatumbi, o Mala Bubacar, o Padre Ince, a Mãezinha, o Ogumfiditmi, o Pai do Kwanza, o Maboki, o Mestre Mbanji, a Ian Kumani, todos tinham um jeito muito especial de falar sobre a própria fé, mesmo sendo tão distintas. Ninguém poderia dizer qual fé era mais forte ou mais verdadeira, pois Deus escutava a todos, desde que fosse do fundo do coração e em nome do bem. Era assim que eu pensava, e logo percebi que o Padre Pedro da Anunciação não se daria bem e me dá, como de fato aconteceu. Poderíamos ter sido bons amigos, e tenho certeza de que foi ele quem saiu perdendo, pois eram poucos os brasileiros que gostavam de recebê-lo, ainda mais depois que ele passou a beber e fazer coisas bem inconvenientes, como açoitar as pessoas do meio da rua, dizendo que estava tirando o demônio e a tentação do corpo delas. Foi em Efe que moraram os grandes Onis, um após o outro, os chefes religiosos de todo o reino Yorubá, formado por muitas outras cidades. Uma das cidades mais importantes do reino foi Oió, fundada pelo filho de Odudu e durante algum tempo governada por Xangô. Em Oió morava o Alafim, o chefe político das cidades Yorubás. Na verdade, antes dessa Oió de hoje existia uma outra, em outro lugar, que precisou ser abandonada depois de uma guerra. Foram também as guerras que acabaram com o Império Yorubá, do mesmo modo que acabaram com muitos outros impérios antes e depois. O Abimbula sabia de quase tudo sobre aquela época e dizia que não valia mais a pena ser artista na África dos nossos tempos, pois ninguém sabia dar valor ao trabalho que ele tinha levado tanto tempo para aprender. Os ancestrais dele moravam no Palácio do Rei, tinham todo o conforto, todo o espaço, todos os aprendizes, todo o material, todo o dinheiro e todas as mulheres que quisessem. Somente assim eles podiam fazer um bom trabalho, que era o de perpetuar, por meio das esculturas e das máscaras de metal ou de barro, as imagens dos reis e das pessoas mais importantes de uma época. Sem o trabalho deles, ninguém saberia como tinha sido o rosto de Uramian, pai de Xangô, ou de Ebalofon, de Oari e de Ogolá. O Abimbula estava triste porque não respeitavam mais nada, e grandes artistas estavam sendo vendidos como escravos, como se fossem pessoas comuns. Eram poucos os reis e chefes de tribos que poupavam os artistas, como antigamente. Já tinha acontecido de um artista ser capturado e depois trocado por um exército inteiro, ou por seu peso em ouro, tamanha a importância e a consideração que lhe merecia do seu rei. Desde que as coisas tinham mudado, desde que tinha visto muitas barbaridades acontecerem, o Abimbula vivia sem reino e sem rei, sem casa e sem parada, andando pela África moldando as máscaras que vendia para qualquer pessoa na beira das estradas, como se fossem máscaras comuns. De vez em quando voltava a Ibadã, o lugar mais próximo do que ele podia chamar de sua terra, embora nem tivesse nascido lá. Depois de saber disso, gostei ainda mais dele e, pelo jeito, ele é de mim, e o convidei para ficar morando comigo. Eu tinha muito espaço nos terrenos e podia mandar construir uma casa, um lugar para ele trabalhar e até mesmo ter alunos. Ele disse que ia ficando para ver se gostava, mas não queria se comprometer comigo, pois já estava acostumado àquela vida de andanças. Chachá dois três ou quatro dias depois que o Abimbula passou a morar conosco, chegou a notícia de que a comitiva com o novo Chachá estava a caminho de Uidá, e que o escolhido tinha sido o mesmo Isidoro, e rapidamente se formou comitê para recepcioná-lo e preparar uma grande festa. Por coincidência, a cidade estava cheia de estrangeiros, inclusive o Sr. Frederick Forbes, o inglês que já tinha até ficado amigo do John. Todos queriam cumprimentar o novo Chachá e saber quais seriam suas atitudes dali em diante, se ia manter a mesma política do pai e apoiar a presença estrangeira no Dalmé. Fazíamos várias reuniões por dia, conforme as notícias iam chegando de Abomé, e já tínhamos conhecimento de que o rei Gueso tinha se apossado de três quartos do que o falecido Chachá possuía, dividindo o restante entre os filhos, de acordo com o nível de importância de cada um deles. Comentavam que aquela tinha sido uma atitude muito inteligente do rei, que mantinha o pacto feito com a família do Chachá, mas, ao mesmo tempo, dava um jeito de tirar dela um pouco do poder que tinha adquirido, garantido pela grande riqueza. Como irmão mais velho, o Isidoro herdou o título de Chachá II, o Inácio recebeu o título de cabeça, que é como se fosse um ministro, só que mais importante, e o Antônio ficou sendo o amigo do rei. Dessa maneira, os três filhos eram considerados oficiais do reino de Abomé, o que permitia ao rei a cobrança de três tributos independentes e não de apenas um, como era pago pelo pai deles. Como os títulos dos irmãos do Isidoro eram menos importantes e a lhe herdaria concessão de Singbomé, o rei deu uma casa para cada um dos outros dois, sendo que a do Inácio ficava em Isomai e a do Antônio em Quindigé, freguesias de Uidá. Mas o que importava era que os três irmãos estavam voltando para Uidá, onde, independentemente do que lhes foi tirado, mandavam mais que o rei, e onde receberiam honrarias reais, como príncipes. Isso porque na época em que o Chachá e Moronha Neixo, ele tinha se casado com duas princesas do reino de Igledigi. A mãe de Isidoro, que se chamava de Gidigiabou e era filha do rei Acuê, morreu logo após o nascimento dele, que foi criado primeiro pela tia, em África, e depois pela avó paterna, na Bahia, até completar 25 anos, quando retornou. O Inácio e o Antônio eram irmãos também por parte de mãe, filhos da princesa Ossi, sobrinha da princesa de Gidigiabou. Era por isso que havia muitos representantes desse lado da família em Uidá, hospedados em Singbomé. A Tonha, junto com mais ou menos 100 mulheres, foi chamada para trabalhar na cozinha e disse que a movimentação era enorme e estavam sendo esperados mais de mil convidados para os vários dias de comemoração, para a qual não se fez nenhuma economia. A comitiva vinda do Obomé foi esperada na entrada de Uidá, onde o Prudêncio fez uma rápida cerimônia de saudação ao vodum da família de Sousa que estava assentado lá. Fiquei espantada com a quantidade de gente, entre representantes do rei e dos chefes tribais, membros da família do Chachá, soldados e escravos. Da entrada da cidade até a concessão dos de Sousa, o povo soltava fogos, entoava cânticos e saudações e batia tambores, enquanto Isidoro era carregado com grande pompa por soldados e amazonas. Não acompanhei todo o trajeto porque estava com as crianças, mas fiquei sabendo de tudo pelos vários arautos que circulavam pela cidade, anunciados por tambores, dando notícia da nomeação que tinha acontecido em Abomé e da entronização que seria feita em Singbomé, sob as bênçãos do primeiro Chachá. Fui a quase todas as cerimônias principais, que duraram quatro dias, menos a primeira, que foi realizada a portas fechadas no quarto onde D. Francisco tinha sido enterrado, com a participação apenas do Isidoro, do Prudêncio, do Adjau e de algumas mulheres que ajudavam no culto aos voduns da família. Depois disso, o Chachá II foi para o pátio da concessão, onde recebeu a saudação dos seus escravos, dos soldados, dos membros da família e de parte do exército de Amazonas. Os chefes tribais também participaram, enviando seu povo para apresentações de danças, cantos e lutas, muito aplaudidas por todos os presentes. Até então a festa tinha sido só africana, mas, à noite, a comunidade brasileira teve a oportunidade de homenagear Isidoro com um jantar que lhe disse ser tão bom quanto os que a vó preparava na Bahia, e depois com a apresentação da burrinha. Este detalhe foi acrescentado na última hora e tivemos que repetir na noite seguinte, de tão animado que o povo ficou, dançando, cantando e se divertindo atrás das figuras gigantes. Nos outros dias ainda foram realizadas mais algumas cerimônias reservadas, só para a família e amigos próximos, duas missas, sessões de oferecimento de presentes ao novo Chachá, almoços, jantares e bailes. Meu presente foi uma máscara, que pedia ao Bímbula para fazer com as feições do Isidoro, o que deixou os dois bastante honrados, o presenteado e o artista. A cada dia eu tinha mais certeza de que o Bímbula ficaria, principalmente depois que percebi o interesse da Conceição por ele, plenamente correspondido. E Badã aquelas festas todas não prejudicaram a construção da casa, que me surpreendeu depois de mais de uma semana que fiquei sem ero lá. A olaria estava funcionando com barro feito da terra tirada de uma região de lagos perto de Cotonou, algumas horas de viagem, o que encarecia e atrasava um pouco a obra, mas pelo menos eu tinha certeza de que estava sendo construída como as casas da Bahia, e para durar muito tempo. A casa também foi uma atração para as pessoas que visitaram a cidade durante as festas do Chachá, e depois fiquei sabendo que mesmo nos lugares mais distantes já se comentava que estava sendo construída em Uidal uma casa tipicamente brasileira, no tamanho, nos materiais e no modelo. Mandei construir também a casa do Bímbula, com um galpão onde ele pudesse trabalhar, um pouco afastada de onde tinham sido erguidas as casas dos trabalhadores da obra. Quando ficou sabendo disso, ele resolveu ir até Badã buscar instrumentos e materiais que tinha deixado por lá, na casa de conhecidos. Convidada para ir junto, aceito, pois queria muito conhecer aquela região, e o Jona estava em Uedá para ajudar a tomar conta dos Ibeges. Comentando sobre a viagem com o Sr. Nicolás, ele disse que achava um pouco perigoso ir para Ibadã justo no momento em que a Belcutá, no meio do caminho, estava em guerra com o Dalmé. Mas o Bímbula não quis desistir, dizendo que estaríamos seguros viajando sem nos identificarmos como pertencentes a qualquer das duas regiões. Ele era bastante conhecido naquelas estradas e muitas pessoas poderiam nos ajudar em caso de necessidade. O mais arriscado seria a volta, quando estaríamos com os objetos de trabalho dele e acompanhados de alguns carregadores, o que poderia chamar a atenção de ladrões, e mesmo para isso ele tinha uma solução, uma magia que seria feita em Ibadã. Não contei nada disso a Jona, e partimos levando apenas o essencial e algum dinheiro escondido sob as roupas de andarilhos que optamos por usar, parecidas com as de sacerdotes. Foi bom viajar com o Bímbula, pois tudo ele sabia, de tudo ele conhecia a história, e com a minha curiosidade acredito que levamos muito mais tempo do que o necessário, pois parávamos em muitos pontos da estrada para conversar e contemplar. Ele dizia que um verdadeiro artista precisava saber contemplar, que a natureza era a dona de toda a arte, apenas emprestada aos homens. Ficamos dois dias andando ao redor da região de Pobé, terra do Izu, onde o Bímbula me mostrou as diversas esculturas que homenageiam o poderoso mensageiro. Havia membros de todos os tamanhos e materiais no meio dos matos, cercando a cidade, nas praças e nos mercados, todos louvando a fertilidade e a virilidade. Mas também havia esculturas de casais se deitando e canteiros de palma, pois seu óleo está muito relacionado ao culto dos orixás da terra, como Izu, Omolu, Ogum, Yansã, Oxum e Xangô. O óleo de palma representa o líquido que sai dos membros dos homens e o sangue que alimenta o nosso corpo, pois é através dele que circula todo o axé, a força da vida, a energia. É por isso também que o óleo de palma não deve ser oferecido aos orixás da temperança, da tranquilidade e da calma, como é o caso de Oxalá. De Pobé seguimos para Belkutá evitando a estrada principal, e ficamos um dia na casa de conhecidos do Abimbola, às margens do Rio Ogum, o que me fez pensar muito no Babala Ogum Fiditimi. A região estava mesmo em guerra, e tivemos que ficar na beira da estrada esperando companhia para seguir viagem, mas segura se feita em grupo. Acabamos nos juntando a umas 15 pessoas que tinham saído de lagos com destino aos Ogibu, entre as quais havia dois brasileiros. Ficamos três dias em Ibadan, e o Abimbola me levou para conhecer a região, que não tinha nada de especial. Contratamos carregadores para levar o material dele, e novamente ficamos esperando passar um grupo de viajantes para seguirmos junto com ele, e voltei quase o tempo todo calada, pensando muito na viagem que tinha feito com a minha avó e a Taiwo, de Savalu para o Idá. Comentei isso com o Abimbola, e ele perguntou se eu não tinha vontade de ir até lá. Respondi que tinha curiosidade, mas não vontade. Queria saber o que tinha sido feito da casa, se ela ainda existia, se tinha gente morando nela ou em alguma outra que poderia ter sido construída no mesmo terreno. Anos mais tarde, não aguentando ficar sem essas respostas, mandei três empregados até lá. Não sei se eles não conseguiram encontrar o local com as poucas orientações que dei, mas disseram que não havia mais nada. Nem casa, nem as valas onde foram enterrados o Kokumu e a minha mãe, nem vila, nem mesmo a estrada que passava entre a casa e o rio, pois o mato tinha tomado conta de tudo, crescendo ao redor do tronco do Hiroko. Acordos chegamos ao Idá na época certa, encontrando John muito preocupado com a nossa segurança. O rei Gueso estava recrutando gente de todo o reino e formando um grande exército para arrasar a Belkutá. O Isidor estava de partida para sua primeira viagem oficial a Bomé como Chachá. O John tinha que ir a Freton e esperar os saros que deviam estar voltando do Brasil, mas preferiu adiar a partida e participar da comitiva do cônsul inglês que também estava indo para Bomé, onde tentaria convencer o rei Gueso a acabar com o tráfico de escravos. Com certeza que ela não era uma boa hora, pois a guerra com a Belkutá tinha o propósito de aprisionar e escravizar muita gente. O John comentou isso com um dos acompanhantes do cônsul e ele disse que iriam assim mesmo, pois levavam uma notícia que faria o rei Gueso pensar duas vezes antes de se negar a assinar um tratado proibindo o aprisionamento e a venda de pessoas no Dalmé. Por mais que o John insistisse e por mais que o incentivasse a continuar insistindo, o inglês não quis dizer que notícia era aquela e tive que esperar quase um mês para ficar sabendo. Fui acompanhar a partida da comitiva, que era uma grande mistura de gente com os mais diferentes propósitos. Os ingleses com sua notícia misteriosa, o Isidoro que queria conversar sobre alternativas de comércio e a reativação do forte da ajuda, além de levar novos soldados e amazonas para se juntarem as tropas do rei na guerra, e alguns comerciantes que também levavam presentes e escravos para o rei, o que dava, ao todo, umas 500 pessoas. O Isidoro comandava a comitiva como um grande chefe, e partiram fazendo imensa algazarra, ao som dos tambores e à sombra de imensos e coloridos paraçóis, que o Chachá mandou abrir também sobre as redes que transportavam os ingleses. Era um jeito de agradá-los, pois sabia que voltariam decepcionados de Abomé depois de terem falhado em sua missão. Na volta, o Jorn me contou tudo, disse que foram muito bem recebidos em Abomé, o que provocou ciúmes no Chachá, pois muita coisa tinha sido feita para impressionar os ingleses e não para homenageá-lo, como acontecia com o pai. Dentro das terras do palácio, o rei Gueso tinha mandado colocar um enorme bergantim sobre rodas, com mais de 20 pés de comprimento e todas as velas abertas, presente do Chachá e, o de Francisco. Na polpa estava escrito Gueso, rei de Abomé com letras feitas de ouro, e em um dos mastros havia uma enorme união jaque. O rei esperava por eles sentado em uma vistosa cadeira sob um parasol, comandando os músicos e os tocadores de tambor. Quando as pessoas mais importantes da comitiva já estavam do lado de dentro dos muros do palácio, o rei mandou parar a música e ordenou que rebombassem 21 tiros de canhão em honra de sua majestade a rainha da Inglaterra, e mais 13 para cada um dos seus representantes diretos, o que deixou todos um pouco zonzos e surdos. Durante todo o tempo o Chachá parecia contrariado, junto dos irmãos Inácio e Antônio, ainda mais quando foi obrigado a entrar na fila para cumprimentar o rei, que provavelmente deu ordem para passarem os ingleses na frente. Mas depois ele deve ter se arrependido, porque chamou um dos seus homens e pediu que o bastão fosse entregue primeiro aos irmãos de Sousa, e depois aos ingleses. Era esse o ritual para cumprimentar o rei. Ele mandava entregar o bastão e a pessoa ia devolvê-lo, e assim até que o bastão passasse por todos que mereciam tal honraria. Durante a estada deles em Abomé, o rei ainda recebeu os ingleses em outras ocasiões, e durante as conversas nunca falava se ia ou não atender as reivindicações deles, para quem providenciou muitos passeios pelas redondezas, para mantê-los ocupados, cansados e afastados do castelo. Enquanto isso, ele se reunia com os de Sousa e os comerciantes brasileiros, que estavam lá com o propósito contrário, ou seja, conversar sobre as vantagens do comércio de escravos. Mas conversaram também sobre a necessidade de aumentar o comércio de óleo de palma e outras mercadorias que estavam sendo cultivadas nas fazendas do interior do reino, a maioria pertencente a brasileiros. Ou pelo menos as mais bem-sucedidas. O triunfo dos ingleses, que me matou de curiosidade até a volta do John, era a notícia de que o imperador brasileiro estava prestes a assinar uma lei proibindo o comércio de escravos, o que acabaria com a procura do principal produto oferecido pelo Dalmé. Sem se importar com isso, o rei egueso manteve a guerra, e o John disse que achou impressionante a disposição com que as amazonas se apresentaram ao rei antes de partirem para Belcutá. Daquela vez também foram as mulheres mais importantes no reino, várias esposas e filhas do rei egueso, esposas dos irmãos de Sousa, e até mesmo a mãe do Antônio e do Inácio. Elas faziam parte de um regimento especial que, em épocas de paz, saía a caço de grandes animais, como os elefantes, que ofereciam em homenagem aos parentes. Acho que se eu não tivesse saído do Dalmé, mais que uma Vodunce, eu gostaria de ter sido uma amazona. E por falar em Vodunce, o John também ficou sabendo que, em segredo, algumas princesas do Dalmé estavam sendo enviadas para o Brasil, provavelmente para a casa das minas, onde somente elas podiam se tornar Vodunce Zunjaiz. Depois da volta do John e com as notícias que chegaram do Brasil dando como certo o fim do comércio de escravos, comecei a pensar melhor no óleo de palma, que estava tendo uma excelente procura. Principalmente porque, com o fim da venda de escravos, o comércio de armas sofreria uma queda, pois não haveria mais razões para declarar guerras que tinham a intenção exclusiva de capturar escravos. Havia outros países para onde eles poderiam ser mandados, mas o comércio com o Brasil era o mais importante. Já tínhamos feito quatro viagens de ida e volta, e em cada uma delas a quantidade de óleo tinha dobrado. E o lucro também. As fazendas de palmeiras estavam produzindo cada vez mais com o retorno dos brasileiros que trabalhavam muito bem a terra, reduzindo o preço de compra. E no Brasil o óleo de palma estava ganhando vários usos novos e sendo muito procurado, aumentando o preço de venda. Ou seja, meu lucro aumentava nas duas pontas, e o comércio de fumo também estava bastante lucrativo, com o preço do produto brasileiro diminuindo por causa da concorrência com as plantações de Cuba, e se mantendo alto em África. Eu e o John tínhamos decidido adotar uma estratégia que acabou se mostrando acertada, que era quase não mexer com dinheiro neste tipo de comércio, preferindo trocar produtos por produtos e armazenar o excedente. Dinheiro mesmo, ou ouro, tínhamos apenas o referente às vendas de armas e pólvora, mas o depósito de Uidá estava quase sempre cheio de fumo, cachaça, carne de charque, tecidos e outros produtos enviados pelo Tico. Dessa maneira, escolhíamos a melhor época para vender, ou seja, quando acontecia algum problema com as encomendas de outros comerciantes e faltava produto no mercado, e então fazíamos o nosso preço. Pensávamos também em produzir o óleo, comprando ou alugando uma fazenda, mas isso não era prioridade. Não para mim, pelo menos, que queria acompanhar a construção da casa, deixando a procura da fazenda para o John, quando eles tivessem Uidá. A única coisa que eu não gostava de fazer quando ele viajava era lidar com as diversas moedas nas quais recebíamos, pois o rei comerciava com gente de vários países e nos pagava com cauris importados da Índia e da parte mais oriental da África, onças mexicanas, dobrões americanos, libras inglesas e dólares espanhóis. A conversão era complicada e só evitávamos os cauris, pois eles estavam desvalorizados e precisávamos cada vez de mais homens para carregar grandes sacas que não valiam quase nada. Domingos José Martins Infelizmente, o John estava viajando no aniversário de dois anos dos Ibeges, pois ele teria gostado de conversar com o senhor Domingos José Martins, que tinha uma história quase tão interessante quanto a do Chachai, de quem tinha sido amigo. Depois que o rei Ibeges o tomou para si parte dos bens dos de Sousa, o senhor Domingos se tornou o verdadeiro substituto do Chachai e o comerciante mais rico do Dalmé, e talvez até de toda a África, pois diziam que a fortuna dele não dava para ser contada em uma vida. Ele foi a festa que fiz acompanhando o alfaiate e ficou pouco tempo, mas o suficiente para se mostrar um homem muito inteligente e esperto nos negócios. Até mesmo as casas comerciais francesas e inglesas estabelecidas em unidade tinham que se submeter a ele para conseguirem adquirir produtos africanos, principalmente o óleo de palma. A fazenda do senhor Nicolás já tinha sido vendida para ele, embora o velho ainda continuasse à frente dos negócios no armazém, talvez em consideração amizade e anos entre os dois homens. Ele dizia que, durante muito tempo odiou os ingleses, mas que àquela altura da vida, depois de conseguir tanta riqueza em África, era grato a eles, e aceitou receber o John de muito bom grado para conversar sobre fazendas, quando ele retornasse de freto a um. O senhor Domingos tinha chegado à África trabalhando em um tumbeiro do Chachai e que a foi capturado pela marinha inglesa. Depois de ficar uns tempos em Oidá, sob a proteção do Chachá, ele resolveu comerciar em Lagos, fundando uma sociedade chamada dos Amigos, que rapidamente tomou conta de todo o comércio de escravos da região. Diziam que até por volta de 1845, quando ele retornou à Bahia para viver por lá durante dois anos, já tinha mandado para o Brasil pelo menos um terço dos escravos que tinham saído de Lagos durante todo o tempo da escravidão, mesmo o tempo anterior a ele. Naquela volta à Bahia, aproveitou para estreitar os laços com alguém que talvez fosse o homem mais rico de lá, o senhor Pereira Marinho, que, mesmo antes de abrir um banco, já funcionava sozinho como um, além de ter uma enorme frota de navios, todos trabalhando no tráfico. Essa amizade foi muito lucrativa para os dois homens, que faziam uso comum da influência exercida pelas duas enormes fortunas. Depois desses dois anos em São Salvador, o senhor Domingos retornou à África, não mais para Lagos, mas para Porto Novo, o Idai Cotonou, herdando todos os antigos contatos do Chachai, mas também se dedicando à plantação e ao comércio de óleo de palma, com imensas fazendas no interior. O cônsul britânico, aquele que tinha ido a Bomé junto com o Chachá II, não gostava dele de jeito nenhum, pois o senhor Domingos sabia muito bem como influenciar o rei guês em função dos próprios interesses. Ele era chamado para aconselhar quase todas as transações comerciais do rei e era recebido em a Bomé com as honrarias de um Chachá. Se não me engano, também tinha o título de cabeceira, como o Inácio, o irmão do Isidoro, pois tinha direito a parasol, assentamento de aparato e até tocadores de tanta. Isso sem falar que muitas vezes era recebido com 21 tiros de canhão, a mesma honraria concedida à rainha da Inglaterra, provavelmente porque presenteava o rei com pólvora e mosquetes, além de muitos barris de rum, que eram distribuídos ao povo em praça pública. Na época em que o conheci, achei que era muito novo para tão grande fome e fortuna, pois aparentava não mais que 40 anos. Era alto, a pele um pouco amarelada, e permanecia sério durante a maior parte do tempo, mas não bravo ou mal-humorado, apenas reservado. Só usava roupas escuras, camisas cheias de bolsos e botas marrons parecidas com as dos batalhões de guarda, e sobre a cabeça sempre carregava uma boina de palha trançada. Era um homem interessante, daqueles que a gente procura com olhar onde quer que esteja, principalmente quando andava pelas ruas anunciado por tocadores de tanta e seguido por inúmeros escravos cedidos pelo rei Gueso, que não sabia o que mais fazer para agradá-lo. O senhor Domingos preferia ficar em Porto Novo, onde tinha se adaptado melhor e onde possuía uma casa imensa, indo a oida apenas quando precisava embarcar algum carregamento importante. Ele não era casado, mas tinha vários filhos e filhas na Bahia e na África, todos afilhados dos filhos do Chachá e foi o senhor Domingos quem confirmou a notícia, enviada da Bahia pelo senhor Pereira Marinho, de que estava proibida a entrada de escravos no Brasil, de qualquer procedência, e não apenas dos capturados ao norte da linha do Equador. A notícia foi recebida com enorme apreensão pelos comerciantes da costa, que previram épocas muito difíceis e a inevitável falência de quem já não estivesse fazendo comércio de outras mercadorias, ou de quem não tinha contatos nos Estados Unidos e em Cuba, onde o tráfico ainda era permitido. No entanto, entre os retornados que não dependiam do tráfico, a notícia foi motivo de comemorações, mesmo porque correu o boato de que todos os escravos que estavam no Brasil seriam libertados, com direito a voltar para a África com passagens pagas pelo governo brasileiro. Isso não era verdade, mas, nas cartas seguintes da Cinhazinha e do Tico, que comentavam a repercussão da lei em São Salvador e em São Sebastião, eles disseram que no Brasil também se fazia essa confusão, motivo de muitas brigas por parte dos escravos que exigiam a liberdade. Na verdade, só não podiam entrar mais escravos no Brasil, mas os que já estavam por lá permaneceriam escravos, assim como seus filhos, que podiam ser vendidos e revendidos de acordo com a vontade dos donos. Esperança e medo eu me empolgo e fico contando detalhes de acontecimentos que não sei se vão te interessar, mas de agora em diante vou tentar ser mais breve e me ater ao que nos diz respeito, pois ao mandar servir nosso almoço, o capitão também mandou avisar que estaremos em terra dentro de 5 a 7 dias, a depender do vento. E também já estou muito cansado e quero chegar logo ao final de tudo isso, de tudo mesmo. Já sabia que seria assim antes de partir de Lagos, e até deixei uma bonita serenata encomendada por lá, mesmo sem a minha presença. Sinto-a apenas por não rever a casa de Udá, mas já não teria como, e vou dizer porque mais adiante, pois antes disso ainda há muitas coisas que você precisa saber. Precisa saber, por exemplo, que comecei a receber relatórios muito claros e extensos a cada 6 meses, explicando tudo o que estava sendo feito na sua busca e justificando todos os gastos. Mesmo que não justificassem, eu teria pago com muito gosto, deixando o Tico autorizado a não economizar quando o assunto fosse você. Em uma das cartas ele tentou me desanimar, dizendo que já fazia muito tempo e eu estava gastando uma pequena fortuna, mas nem dei importância. Aliá com Mani, depois de visitar um Baba Laô, tinha me garantido que você seria encontrado, e esta afirmação, aliada à minha esperança, ao que sentia meu coração de mãe, dizia que eu estava no caminho certo, e nele iria até o fim, até não ter mais jeito. Além do mais, eu e o Jone estávamos ganhando muito dinheiro, nos arriscando a fornecer armas para o rei Kuzoko, de Lagos. Por lá, o ano de 1851 começou com um bombardeio inglês a partir do mar, causando estragos no porto e nas construções costeiras, mas o pior ainda estava por vir. Por causa das confusões, a comunidade brasileira de Lagos estava muito decepcionada, porque não teve como comemorar nosso Senhor do Bom Fim, como nós novamente fizemos em Uedá. E foi tudo mais organizado, e principalmente mais protegido, para que os selvagens não estragassem a festa, como no ano anterior. Apesar das garantias recebidas de que a segurança ia funcionar, nós, os brasileiros mais importantes, ficamos em casa durante a saída da burrinha, que percorreu as ruas de Uedá e parou nas nossas portas, onde entrava ou ficava em frente, cantando, tocando e dançando, enquanto servíamos comida e bebida aos participantes. Acho que eles também preferiram desse jeito, os brasileiros mais simples, porque nunca tinham comido e bebido tanto quanto em cada parada daquelas andanças. A partir daquele ano e até agora acontece desse jeito, e fomos imitados também pelas burrinhas das comunidades brasileiras das outras cidades. Diziam que em Porto e Novo já era assim, mas não acredito, acho que fomos nós que começamos. Entre a burrinha do Senhor do Bom Fim e o intrudo, muitas coisas aconteceram. Pelo menos uns 30 homens já estavam trabalhando na casa, que eu queria pronta para a festa de aniversário de 3 anos dos Ibeges. 4 carpinteiros fabricavam os móveis, que eu mesma desenhei de acordo com o que tinha visto na Bahia e nas melhores casas de Uedá, e também com a ajuda do Abimbola, que se prontificou a fazer entalhes na madeira, tornando tudo muito mais bonito. Ele entalhou pássaros, rostos de gente, flores, árvores e até o Espírito Santo, igual a uma linda pomba que havia na capela do forte que já estava bastante desgastada. Aliás, o estado do forte era miserável, e só melhorou um pouco com o grande empenho do Chachá e Isidoro em recuperá-lo. O rei Guêsu era inimigo do rei Kuzoko, de Lagos, mas se uniam quando se tratava de defender a soberania africana contra os estrangeiros. O rei Guêsu não se intrometia nos acontecimentos do reino vizinho, não mandou nenhum tipo de ajuda, mas se mostrou bastante hostil em relação aos ingleses que estavam em Uidá. Talvez uma maneira de dizer que ali quem mandava era ele, avisando aos ingleses que não tentassem fazer em Uidá o que estavam fazendo em Lagos. Muitos brasileiros que se dedicavam ao tráfico em Lagos estavam fugindo ou sendo expulsos de lá, estabelecendo-se em Uidá, Porto Novo e Ague. Em represália, comerciantes brasileiros e portugueses estabelecidos nessas cidades tratavam de expulsar os ingleses, acusando-os de serem espiões. O Jona achou melhor se afastar por uns tempos, e apesar de preocupado com a minha segurança, foi para Fretola até que a situação se acalmasse um pouco. Achei que não teria problemas, mas menos de uma semana depois bateram na porta de casa de madrugada, em grande desespero. Um pouco atordoada por ter sido acordada aquela hora, nem esperei que a Jacinta fosse até o fundo do quintal chamar um dos empregados que o Jona tinha deixado para nos proteger, e abrir a porta. Um homem grande, sujo e bêbado nem esperou o convite para entrar e foi dizendo, em inglês, que eu precisava escondê-lo, por amor à rainha. Quando os empregados apareceram, pedi que o pusessem para fora, mas ele começou a fazer um grande escândalo, acordando as crianças e dizendo que não queria nos fazer mal, que eu pelo menos o escutasse. Mais por medo do que por qualquer outra coisa, concordei. Bernasco. O nome dele era Bernasco, e me lembrei de já ter ouvido aquele nome antes em alguma conversa com o Jona. O homem era um missionário protestante vindo de Fretoune estabelecido com a família Inuida, e, segundo constava fazia às vezes de espião para os cruzadores britânicos. Ou seja, ele deveria observar a movimentação dos navios brasileiros que tentavam embarcar escravos clandestinos e denunciá-los aos britânicos que faziam a guarda da costa. Mas não era bem isso que acontecia, pois, gostando de boa comida, boa bebida e de dinheiro, o Bernasco constantemente aceitava recebê-los dos comerciantes de escravos para que não fossem denunciados. Ou mais ainda, para confundir os cruzadores e enviá-los para um lugar distante de onde aconteceria o embarque. Isso era bem fácil, pois barqueiros experientes contratados pelos traficantes conduziam os escravos para outros portos com grande rapidez, através do sistema de lagunas, esteiros, rios e furos que corriam paralelos ao litoral. Para que não fosse acusado de traidor pelos ingleses que enganava, o Bernasco tinha no vício da bebida uma boa desculpa. Os ingleses desconfiavam que ele ficava bêbado e se enganava, mas nunca que fazia o duplo serviço, visto que era pago para a função de espionar e denunciar. Diziam que, para acalmar a ira dos ingleses mais revoltados, entregava as próprias filhas para que se deitassem com eles. Mas o Bernasco era invejado pelos outros saros que moravam em Uedá e que, quando foram expulsos, resolveram denunciá-lo para os responsáveis pelos cruzadores ingleses. A inveja vinha do fato de o Bernasco sempre ter dinheiro, recebido dos ingleses e de traficantes portugueses, brasileiros e africanos, e também de não ter sido expulso como os outros, por causa dos serviços que prestava. Denunciado, ele estava sendo procurado pelos guardas da Marinha Britânica e, se fosse pego, seria condenado à morte pelo crime de lisa majestade. O homem estava mesmo desesperado e disse que faria qualquer coisa em agradecimento se eu concordasse em escondê-lo. Disse ainda que tinha batido a nossa porta porque sabia que entenderíamos a situação dele, por causa da procedência do John. Falou apenas isso, mas senti uma ameaça muito maior no tom de voz, no que não foi dito, o que também pode ter sido falsa impressão minha. Mas é claro que não pude deixar de pensar que vendíamos armas para o rei Kuzoko lutar contra os ingleses, o que também seria considerado crime de lisa majestade. Não sei se o Bernasco tinha conhecimento de alguma coisa, mas resolvi não arriscar e disse que ele podia se alojar no quintal naquela noite, e que no dia seguinte eu pensaria em um jeito de ajudá-lo. Boas ideias não consegui mais dormir o resto da noite, preocupado e desejando que o John voltasse logo, principalmente para eu dizer a ele que não faríamos mais o comércio de armas, pois a situação estava ficando perigosa. Já tínhamos dinheiro suficiente para terminar a casa e viver confortavelmente por algum tempo, e ainda havia o comércio de Dendê. Na manhã seguinte, outra alternativa muito do meu gosto foi apresentada pelo destino, antes mesmo que eu conversa-se com o Bernasco. Muito cedo, a Jacinta bateu na porta do meu quarto e disse que tinha recebido um escravo do Chachá com um recado do Sr. Domingos para que eu fosse até Singbomei, onde ele estava hospedado, pois queria falar comigo. No caminho, fui pensando o que era aquele assunto das fazendas, e minha surpresa foi enorme. O Sr. Domingos disse que tinha ficado sabendo da casa que eu estava construindo, dos funcionários que eu tinha contratado, todos brasileiros e muito bons, e queria saber se não poderíamos construir uma casa para ele também. Ele tinha um terreno, presente do rei Egueso, ao lado da casa presenteada a Antônio de Souza, o amigo do rei, e foi informado do meu bom gosto e do meu jeito de lidar com os materiais e os funcionários, e por isso eu teria toda a liberdade e todo o dinheiro de que precisasse para construir uma casa digna de um comerciante na posição dele, e que, se gostasse, depois encomendaria mais uma casa em Ague, onde também tinha negócios e passava temporadas. Aquela era uma proposta interessantíssima e uma ideia na qual eu nem tinha pensado, mas deveria, principalmente depois de ver o quanto a obra chamava atenção. Achando o negócio tão bom e tão óbvio, menti para o Sr. Domingos, dizendo que ele devia ter captado no ar os meus pensamentos, pois eu estava justamente tomando providências para buscar mais funcionários na Bahia e começar a construir sob encomenda, e que já tinha até conversado com um comerciante baiano que queria se estabelecer em Badagris. Tudo mentira, é claro, e quando ele quis saber quem era o comerciante para ver se conhecia, só consegui pensar no nome do Sr. Oleto, aquele que comprava meus coques no terreiro de Jesus, de quem ele disse se lembrar vagamente. Durante muito tempo depois dessa conversa fiquei com medo de que a mentira fosse descoberta, mas isso não aconteceu, pois o Sr. Domingos nem se interessou em confirmar a informação. Aceitei prontamente a proposta dele e fomos juntos ver o terreno. Com a cabeça cheia de planos, voltei para a casa esquecida do saro que estava por lá, e encontrei a Jacinta bastante preocupada com a presença dele. Ela não quis dizer o motivo, mas comentou que não era seguro ele permanecer na casa. Depois eu percebi o motivo, pelo jeito como ele olhava para ela e para mim, como se a qualquer momento fosse nos jogar no chão e fazer como os guerreiros do Adandosan tinham feito com a minha mãe. Conversando com o Bernasco, concordamos que o melhor seria ele sair da cidade o quanto antes, e resolvi propor uma troca de favores na qual ele ganharia um bom dinheiro. Contei por alto a história da Aina, de quem eu não me esquecia, e disse que se ele fosse até a tribo e conseguisse pegá-la de volta, ela e toda a família, com todas as despesas pagas por mim, eu daria a ele dinheiro suficiente para levar a família para morar longe de Uidá, de Lagos, da África, tão longe quanto ele quisesse, e até mesmo no Brasil, que ele disse ter vontade de conhecer. O homem pensou durante algum tempo e aceitou, dizendo que no Brasil não seria procurado pelos ingleses, e que precisaria de alguns dias para contratar os selvagens que o acompanhariam até a tribo da Aina. Mandei chamar o Aio dele e pedi que ajudasse, afinal de contas ele também era parte interessada, e ele disse que poderia levá-los até perto da tribo, desde que Norbes não ficasse sabendo. Tudo acertado com o Bernasco e o Aio dele, fui até a obra contar as novidades para o Felipe e o Rafiki, que ficaram muito felizes por terem o trabalho reconhecido. Sabendo que só se os trabalham mais e melhor do que empregados, propus aos dois sociedade no novo negócio, dando 10% para cada um, visto que só entrariam com o trabalho. Os dois aceitaram, muito agradecidos, e ficaram de pensar em como faríamos para tornar aquilo realidade. No dia seguinte, apareceram na minha casa dizendo que o Felipe partiria no próximo navio para São Salvador, onde contrataria mais pedreiros, marceneiros, ajudantes, ferreiros, enfim, gente suficiente para tocar as obras que eu tinha certeza que apareceriam, principalmente quando os comerciantes ficassem sabendo que estávamos cuidando da construção da casa do Sr. Domingos, o homem mais rico de toda a região. Se não fosse por necessidade, pelo menos para não se sentirem inferiores, os outros comerciantes também iriam querer uma casa tipicamente brasileira. Nova família eu estava com medo de, quando John voltasse, ser acusada de estar gastando muito dinheiro, o que era verdade. A obra estava em sua fase mais dispendiosa, mas eu não queria deixar de colocar os acabamentos mais bonitos ou de melhor qualidade, só porque também eram os mais caros. O Felipe ia precisar de uma boa quantia para a viagem de ida e de volta, com os trabalhadores que conseguisse contratar. E o Aio dele e o Bernasco me apresentaram uma conta bastante alta, pois havia a fuga do Bernasco e da família, e, antes, a ida até a tribo da Aina. Eles precisavam de dinheiro para pagar os selvagens, para os custos da viagem e para tentar comprar a Aina e família, pois pedi que tentassem essa alternativa antes de partirem para a briga. Talvez só a presença de homens armados já intimidasse os tribais a ponto de eles deixarem minha amiga ir embora, mas, levando em conta o que tinham sido capazes de fazer, como entrar na minha casa para raptar os meninos, eu achava que não seria tão fácil assim. Como segunda hipótese havia a compra, e se a Aina se recusasse a partir deixando alguém para trás, seriam seis pessoas, ela, os quatro filhos e uma neta, se não tivesse nascido mais ninguém. Só em último caso eles usariam a força, e para isso eu contava com a Eo dele, que não chegaria até a tribo, mas ficaria por perto para garantir que os nossos selvagens não fossem mais selvagens que os da Aina. Fiquei muito apreensivo depois que partiram, e só mesmo as conversas com o Rafi que o Felipe tinham o poder de me distrair. Se por acaso os tribais reagissem, a Aina e os filhos correriam perigo. Havia também a possibilidade, embora remota, de que ela não quisesse mais sair de lá, e foi o que achei que tinha acontecido quando, novamente durante a madrugada, ouvi as batidas na porta e fui correndo abrir. Do lado de fora estavam apenas o Bernasco, o Aderonk e o Adedaio, pois os homens tinham concordado em vender a família, mas tinha que ser toda a família mesmo. A Aina, as duas filhas e os filhos de cada uma delas, pois a Asina tinha ficado pejado e dado à luz, mas os dois filhos e suas esposas, visto que eles também já tinham se casado. Eram nove pessoas, e o dinheiro que os homens tinham levado não dava para tanta gente, e por sorte não eram dez ou onze, porque já estavam planejando o segundo casamento do Aderonk, o filho mais velho, e a Asina estava novamente pejada. O Bernasco disse que esse foi o único ponto de conflito, se a criança na barriga da Asina e a noiva do Aderonk também deveriam ser comprados. Quanto à criança, decidiram que não, pois ela ainda não tinha nascido e não sabiam se ia vingar, e quanto à moça, quando o Bernasco disse que o casamento ainda não tinha sido realizado, e portanto ela não fazia parte da família, eles disseram que a dariam a si mesmo, sem pagamento, e que eu precisava decidir se queriam ou não ficar com ela. Foi uma decisão bastante fácil, pois bastou olhar para o Aderonk para perceber que ele não queria ficar com noivo alguma, e talvez até não quisesse ficar com esposa também, caso tivesse escolha. O que os tribais queriam era se livrar de bocas para alimentar, entregando-as a um marido. Quanto à Aina e as filhas, eles nem se importaram muito, porque seria mulheres a menos para os homens tomarem conta, embora a Aina dissesse que trabalhavam muito mais do que qualquer um deles. Alojei todos na minha casa, mas não havia mínima condição de continuarem lá. As duas meninas da Aina e seus filhos foram para a casa da Norbesse até que construíssemos mais um barracão para todos no terreno da obra, e pedi ao Felipe que apressasse tal construção, porque não gostava nem um pouco dos modos das esposas dos filhos da Aina, que se recusavam a vestir roupa, discutiam muito entre si e não queriam ajudar nos trabalhos da casa. Se o meso Felipe partiu para a Bahia mais ou menos 15 dias depois daquela primeira conversa com o Sr. Domingos, e descobrimos que era muito comum os africanos ou brasileiros que moravam na África mandarem escravos ou empregados libertos para o Brasil, para prenderem um ofício. Quem comentou isso foi o Sr. Nicolás, pois ele mesmo já tinha feito isso quando precisou de um guarda-livros bem treinado, entendido de comércio, e se valeu da experiência de um preposto de São Salvador. Mas naquela época ele me desaconselhou a fazer o mesmo, pois, com a proibição total do tráfico, eu poderia ser acusada de mandar escravos ilegalmente para o Brasil, se fosse pega. Fiquei também muito preocupada com o Felipe, pois sabíamos da proibição de africanos libertos entrarem no Brasil e não tínhamos pensado nisso, tão grande era a nossa euforia. A preocupação durou até que ele voltasse, quase quatro meses depois, acompanhado de 20 homens, todos nascidos em África e mandados como escravos para o Brasil, libertos e solteiros, relativamente novos e com boa saúde, para que não tivéssemos problema algum. Muita gente estava querendo voltar para a África, e o Felipe disse que poderíamos conseguir muitos mais, se precisássemos. Achamos que precisaríamos e, por carta, comentei isso com o Tico, que se prontificou a arranjar tudo do lado de lá, entrevistar os interessados, selecionar e arranjar a documentação para embarcá-los no navio dos Saros, junto com as mercadorias que ele já mandava normalmente. O John voltou de Freton quase na mesma época da chegada dos brasileiros e achou que tinha sido uma atitude muito precipitada, que tínhamos mandado buscar aquelas pessoas sem ao menos saber se teríamos trabalho para elas, sem nem ao menos termos assinado um contrato com o Sr. Domingos, por exemplo. Eu também estava preocupada com isso, mas o Sr. Domingos tinha viajado pouco antes da partida do Felipe e ainda não tinha voltado. O mais difícil foi explicar ao John os dois novos galpões que tinham sido construídos no terreno da obra, um para abrigar a família da Anne e outro para todos aqueles homens. Ele achava muito perigoso reunir grande quantidade de homens que não conhecíamos e que poderiam ser bandidos ou desordeiros. Na verdade, acho que o John estava com ciúmes ou com raiva por eu ter tomado decisões importantes sem consultá-lo. Pedi desculpas por isso, mas talvez não o suficiente, porque foi a partir daquele dia que ele começou a mudar comigo. A Anne disse que o homem precisava se sentir útil, e tomando a frente dos negócios, eu mostrava ao John que não precisava dele. Mas quando nos conhecemos eu já era assim, tinha as minhas mercadorias para vender em África e começar vida nova, e apenas aceitei a ajuda que lhe ofereceu. Como ele também achava que estava ficando perigoso continuar comprando armas para revender ao Recozoco, acabaram as constantes viagens para Freton, pois já tinha por lá quem tratasse dos outros produtos, que eram menos perigosos e menos lucrativos. Paramos na hora certa, porque algum tempo depois os britânicos novamente bombardearam lagos, mandaram o rei Kuzoco e todos os seus homens para o exílio em Ipi e colocaram no lugar dele o rei Akitoe, com quem tinham boas relações e de quem diziam que só tomava decisões depois de consultar o cônsul britânico, o interventor. O rei Akitoe tinha prometido acabar com o tráfico, e de fato, dois ou três anos depois ninguém dava notícias de tumbeiros saindo da região de lagos. Obras voltei a encontrar o senhor Domingos em um jantar oferecido na casa do senhor Nicolás para o governador português das ilhas de São Tomé e Príncipe, que tinha sido convidado pelo Chachá para visitar a cidade com a intenção de estreitar os laços entre o governo português e da Homé, reativando o forte de São João Batista da Juda. Desde a partida do José Joaquim, dois outros funcionários já tinham passado por lá, mas eram homens sem representatividade alguma, sem importância ou inteligência, com os quais nem fiz questão de travar contato. O jantar foi em comemoração aos bons acordos, e o governador deixou o Idar com a promessa de enviar uma milícia, já tendo inclusive dado ao próprio Chachá a patente honorária de Tenente Coronel de Infantaria da Marinha. Quando perguntei ao senhor Domingos se eu poderia passar na casa dele para assinarmos um contrato, ele se ofendeu, dizendo que a palavra dele valia tanto quanto a assinatura e que eu podia mandar os meus empregados ocuparem o terreno e começarem a obra. Ficamos de nos encontrar alguns dias depois para discutirmos os detalhes da casa, tamanho, tipo de construção, coisas assim, mas antes disso o Felipe já tinha mandado construir um galpão para a morada dos homens que fariam a obra e para guardar os materiais. Não gostei nem um pouco quando o senhor Domingos disse que queria uma casa igual a minha, e argumentei que ele faria uso diferente da casa dele, que não podia ser igual. Ele não estava muito preocupado com isso e disse que eu então podia fazer o que quisesse, desde que ficasse bonita, arejada, confortável e desse a impressão de estar na Bahia. Ou seja, como a minha, que já estava quase pronta, faltando apenas alguns detalhes que achei que daria tempo de terminar antes do quarto aniversário dos ibejes. Não deu, porque esperávamos alguns materiais de acabamento que chegariam de Portugal e o navio atrasou mais de uma semana. Eu ia à obra quase todos os dias, pois ter a Aina novamente em casa era uma tranquilidade, cuidando de tudo como se fosse dela. Já era assim antes, mas depois que eu a comprei dos tribais, ela disse que nunca me abandonaria, porque nunca teria como pagar tudo o que eu tinha feito. E não falava em dinheiro, mas em gratidão somente. A casa mesmo sem a casa estar completamente pronta, a festa de aniversário do João e da Maria Clara foi lá, um grande picanique com comidas brasileiras. Conversei com o pessoal do comitê da burrinha e eles concordaram em participar, e entre os operários da obra havia muitos músicos e três capoeiras, que se apresentaram levando muita gente às lágrimas, com saudade de São Salvador. Compareceram todas as pessoas que convidei, e até o chachá de uma viagem para prestigiar a minha festa, presenteando-os e beijos com dois cavalos. Mas a maior atração foi a casa, e tive que montar vários grupos para andar por dentro dela e contar todos os detalhes. Como na casa da Sinha, a sala era dividida em três ambientes separados por biombos e por lindos vasos de barro para flores, feitos pela bimbola. Tais vasos fizeram muito efeito, porque em África não era usual cultivar flores e muito menos tê-las dentro de casa, para enfeite. Era um costume nosso, dos brasileiros, e gostávamos de ter em nossos terrenos jardins bem cuidados que, por ser, já mostravam que ali morava um patrício. O abimbola também tinha entalhado molduras maravilhosas para quadros que eu ainda não tinha, mas que mesmo assim fiz questão de pendurar na parede. O engraçado foi que eu vi duas mulheres comentando que aquilo era moda na Bahia, que nas melhores casas somente as molduras estavam sendo penduradas na parede, sem desenho algum. A casa toda tinha amplas janelas e o teto de gesso trabalhado era bem alto, a quase treze pés do chão de tábuas largas, compradas no Brasil. Alguns móveis também tinham sido comprados no Brasil, mas outros foram feitos pelo abimbola e pelo aliara, como as mesinhas para decoração e a grande mesa de refeições com pés esculpidos. Eu também tinha toalhas de linha, tapetes da China e da Índia, duas poltronas inglesas, cadeiras estofadas, camas com baldaquino e muitas outras coisas escolhidas com cuidado e carinho entre as oferecidas pelos mercadores estrangeiros, lembrando-me de como era o celular da Sinai e tentando imitar cada detalhe de que eu gostava. No andar de cima, onde ficavam os quartos, chamavam muita atenção as varandas com grades de ferro, muito bem trabalhadas sob a supervisão do abimbola. Aliás, ele e a Conceição estavam morando juntos no barracão que eu tinha mandado construir para ele perto da obra. Foi uma festa de aniversário muito bonita, e nos mudamos em meados de junho de 1851, depois da chegada de um carregamento de louças e enfeites que eu tinha encomendado da Inglaterra. Para as crianças, comprei lindas camas de boa, e quem já tinha visto disse que eram muito parecidas com a do chachá, com baldaquino de colonas de abano e cabeceira com medalhões de marfim. Se adata porque foram exatos 12 anos antes de sair de lá, para nunca mais voltar. Os lugares de que eu mais gostava, embora não mostrasse a ninguém, eram o quarto dos voduns e o quarto dos orixás, do jeito que tinham que ser, montados e consagrados pelo Boconon Prudêncio e pela Liakumani. O abimbola tinha feito estátuas e máscaras novas e outros objetos, como bengalas, vasos e pratos de dar de comer, também consagrados. Em um quarto ou no outro, tanto fazia, que ficavam nos fundos da casa e sem comunicação com o lado de dentro, com portas que se abriam para o quintal. Era onde eu gostava de me trancar quando eu tinha que tomar alguma decisão importante, e uma vez por mês o Prudêncio e a Liakumani me ajudavam em rituais de pedidos ou agradecimentos. A fazenda o Jona estava cuidando de todo o comércio com a Bahia, que era coisa de que ele gostava e entendia muito bem, e resolvi me dedicar inteiramente às casas. Ele nunca se interessou por esse novo negócio, não sei se por não gostar ou por ter ficado bravo comigo, mas nunca quis opinar em nada, nunca quis tomar a frente de nada. De início eu até pedi opinião, mas parei quando percebi que não adiantava. De vez em quando ele ia para o armazém, recebia e despachava as mercadorias quando os saros passavam por o Idá, e ficava muitos dias sem ter o que fazer. Cheguei a acreditar que a tristeza naqueles momentos era porque sentia saudades do mar, mas, perguntado, ele respondeu que não, que já estava cansado de viajar. As crianças eram muito mais apegadas a ele do que a mim, e em muitas coisas isso me lembrava a relação entre você e seu pai, quando brincavam no quintal da nossa casa na graça. Não estranhei muito quando o John voltou de uma viagem pelo interior, novamente junto com o Mr. Forbes, e disse que tinha comprado uma fazenda, pois precisava de um negócio só para ele. Por mais que me sentisse tentada, foi a minha vez de não dar palpites, de não sugerir o plantio disto ou daquilo, e por sorte a fazenda já tinha uma bela plantação de palma. Mas o John disse que não ia ficar só com a palma, pois tinha conhecido fazendas de brasileiros que aproveitavam para cultivar outras coisas no meio do palmeiral, que a cultura diversificada até fazia muito bem à terra. Depois de fechada a transação de compra, fui com ele visitar a fazenda, levando alguns dos operários para fazer uma reforma na casa principal. Não era muito longe, pouco mais de cinco milhas de um idá, em uma região com lagunas e de terra fértil. O John estava muito orgulhoso da compra e tinha razão para isso, pois era bonito de se ver aquela fiada de palmeiras verdinhas plantadas muito em ordem, uma na linha da outra, até perder de vista. Era no meio delas, nos corredores, que ele queria plantar algodão, inhame, mandioca e milho. A casa ficava no alto de um morro e com muitas árvores de sombra e de frutas ao redor, sob as quais colocávamos esteiras para fazer piquenique. Gostei de ir lá e os ibejes gostaram mais ainda, principalmente quando mandamos um empregado buscar os cavalos que o chachá tinha dado de presente para eles. Ficaríamos uma semana e ficamos duas, porque as crianças não queriam ir embora. Eu não podia ficar mais tempo, pois tinha a obra do Senhor Domingos em andamento, e o John queria que eu deixasse as crianças com ele, mas não confiei. Quando voltou ao Idá, ele mesmo tratou de arrumar uma ama de quem gostasse e em quem tivesse confiança para cuidar dos ibejes na fazenda, para onde iam com muita frequência, ficando às vezes até um mês sem voltar para o sobrado de Idá. Quando a saudade apertava eu ia até lá, mesmo porque era muito ruim ficar sozinha naquela casa enorme, construída e mobiliada do jeito que eu queria, para abrigar as pessoas de quem mais gostava. Quanto a isso, fiquei um pouco aborrecida com o John. Ele falava tanto em ter uma família, em ficarmos todos juntos. No entanto, permanecia mais tempo naquela fazenda do que em qualquer outro lugar. Até mesmo quando ele ia e voltava de Freton, muito mais longe, ficava mais tempo comigo. Por sorte, eu tinha a companhia da Aina, da Jacinta, da Jenin e de mais alguns bons amigos que apareciam de vez em quando. Casas da Bahia para compensar a falta do John e das crianças, eu trabalhava bastante, e mais ainda depois de encomendar da Inglaterra e da Alemanha alguns livros que ensinavam a fazer projetos de casas. Assim, o Felipe e o Rafi que olhavam meus desenhos e sabiam dizer mais ou menos o que iam gastar de material, quanto ia custar e o que dava e o que não dava para fazer. Antes mesmo que a construção da casa de Uidá chegasse à metade, o Sr. Domingos comprou um dos desenhos para a construção de Aguê, querendo saber quando poderíamos começar. E não foi só ele, pois eu era constantemente procurada por brasileiros que queriam saber quanto custava uma casa, e já tinha inclusive tratado mais uma construção Uidá, para um comerciante baiano, e outro em Porto Novo, para um comerciante português. O negócio estava crescendo muito depressa e eu tinha medo de perder o controle. Em uma reunião com o Felipe e o Rafi, que decidimos que seriam no máximo quatro obras ao mesmo tempo, duas sob a responsabilidade deles e as outras duas seriam dadas ao Dionísio e ao Crispim, que tinham partido da Bahia junto com eles. O Aliara era marceneiro, e portanto não tinha conhecimentos para tomar conta de uma obra sozinho. Mandei construir um escritório de dois andares no centro de Uidá, também com jeito de sobrado da Bahia, onde coloquei uma placa informando que ali era sede da Casas da Bahia. A construção era bem grande e ocupamos somente o andar de cima, alugando de baixo para uma casa de comércio inglesa. Para que não precisássemos ficar deslocando empregados de um lado para outro, o que nem sempre era fácil perto, em cada uma das quatro equipes precisaríamos de pessoas especializadas em todas as etapas do trabalho. Escrevi ao Tico pedindo que mandasse mais homens de São Salvador, e foi uma agradável surpresa saber que eu já estava ficando famosa por lá também. Os marinheiros e comerciantes que transitavam entre as duas cidades comentavam que uma brasileira estava recrutando brasileiros para trabalhar em África, pagando muito bem. O Tico disse que o difícil foi escolher, pois a todo momento alguém batia a porta da casa dele. Fizemos também reformas no terreno, deixando as casas apenas para os trabalhadores que tinham família, para que elas tivessem onde esperar por eles enquanto viajavam. Para os solteiros havia um alojamento longe do sobrado, para que tanto eles como nós, as famílias, ficássemos mais à vontade. Aquilo estava quase virando uma vila, com as famílias, as crianças, e até uma escola de artesãos que o abimbo amontou no galpão construído para ele. Além dessas construções, mantivemos também o barracão que antes era usado pelos trabalhadores solteiros, onde guardávamos os materiais mais caros empregados em algumas obras, como madeira do Brasil, mármore, tecidos e pedrarias, além de ouro e prata, que muitas vezes eram usados para fazer enfeites ou pequenos objetos, como puxadores de gaveta e de porta, detalhes em imóveis, coisas assim. Para vigiar tudo isso, contratamos quatro guardas que também cuidavam da nossa segurança, pois de vez em quando sofriamos ataques dos selvagens invejosos que queriam nos roubar ou apenas assustar. Perto da minha casa eram quinze casinhas e nove famílias, então sobraram algumas casas, que dei para os filhos da Aina, os quatro, cada qual com sua família. Apesar de serem muito novos, os meninos estavam cuidando muito bem das suas mulheres, que, aos poucos, e no convívio com as brasileiras da obra, iam tomando jeito de gente. As duas ficaram pejadas com intervalo de poucas semanas uma da outra, estavam aprendendo a respeitar a Aina e até ajudavam em algumas coisas na nossa casa. O Aderon que tinha se interessado pelo ofício de marcineiro e estava aprendendo com os brasileiros, que comentaram que ele era muito esperto e logo poderia começar a trabalhar nas obras também. O Aderdaio não tinha se interessado por nenhum trabalho na obra, mas gostava muito de animais, e em uma das estadas do Jône em Uidá, aproveitou para ir com ele para a fazenda e disse que era lá que queria trabalhar, no pastoreio, voltando para casa cada dez ou quinze dias. Relações Eu ia para o escritório todos os dias e de lá coordenava as obras, separava e enviava os pedidos de material, comprava o que estava faltando, conversava com os proprietários e fazia novos contatos, para que as equipes nunca ficassem paradas. Pegamos muitas obras no interior, pois com a proibição do tráfico e a falência de muitos comerciantes de escravos, o litoral deixou de ser o local mais interessante para quem queria ganhar dinheiro em África. O negócio do Jône também ia muito bem e ele ficava cada vez mais na fazenda, que tinha sido ampliada com um bom pedaço de terra, presente do rei intermediado pelo Chachá. Ele também só empregava homens brasileiros, já que os selvagens não queriam saber de trabalhar. As suas mulheres sim, e trabalhavam duro na colheita dos cocos de palma e na feitura do azeite. Eu admirava e respeitava o Jône, e percebia que ele o sentia o mesmo por mim, mas já tínhamos nos tornado apenas bons amigos, e não mais marido e mulher. De certa forma, eu até achava bom, porque quase não sentia mais desejo depois do nascimento dos ibejes, e menos ainda depois que meu sangue parou de descer, muito cedo, segundo o alí de Kumani. Ela, a Conceição e o Abímbula se entendiam muito bem, e muitas vezes ela dormiu na minha casa depois de passar horas conversando com os dois sobre o Brasil, os orixás, a África de antigamente e a que eles estavam vendo nascer. Nessas horas, eu gostava de me sentar ao lado deles, abrir algumas garrafas de vinho e ficar pensando na vida. Em muitas ocasiões, sentia a grande saudade do Brasil, e cada passagem do navio dos Saros por Idá, com destino a São Salvador, era uma tentação à possibilidade de seguir junto com eles. A sinhazinha me incentivava, dizendo que sentia muitas saudades e queria conhecer os ibejes, assim como tinha vontade de que eu conhecesse os netos dela também. Ela já tinha quatro, dois da Mariana, um da Carolina, que já tinha voltado de Paris e se casado em São Sebastião do Rio de Janeiro, e um da Amélia, a terceira filha, que estava casada com o parente do novo marido da sinhá. Ela disse que a sinhá estava muito mudada e as duas já quase se consideravam amigas, passando temporadas uma na casa da outra. Nos dias em que a saudade era mais forte, eu pegava o baú onde tinha guardado aquelas coisas das quais não me separava, como a Bíblia, os livros do Dr. Joaquim, o tabuleiro do Francisco, o bastonete da confraria, a toalha da sinhá romana e o lenço encarnado do piripiri. Eu pegava tudo isso e ficava à procura de alguém que quisesse me ouvir falar sobre cada um deles, sobre como tinham ido parar na minha mão. Eu não era infeliz em África, mas também faltava muito para dizer que era feliz. Faltava você, por exemplo. Um acontecimento importante daquela época foi a grande festa que fizemos, com cerimônia na Capela do Forte, para celebrar o casamento do Rafiki com uma brasileira que ele tinha conhecido em Aguê, quando estava acompanhando a obra do Sr. Domingos. Era uma boa moça, que tinha nascido em África, mas era filha de dois retornados de uma vila nas proximidades de São Sebastião do Rio de Janeiro. O Rafiki e o Felipe tinham comprado um terreno bem perto da minha casa e estavam esperando uma oportunidade, uma folga nas encomendas, para construírem as casas deles. Enquanto isso não acontecia, convidei a moça para morar comigo, já que o marido vivia viajando. O nome dela era Angelina, uma moça muito trabalhadeira que logo ficou bastante amiga da Zina e da Oma, as filhas da Aina. Pouco tempo depois, o Felipe também se casou, ainda com mais pompa que o Rafiki, e a escolhida foi uma sara de lagos chamada Karim, que ele também conheceu ao acompanhar uma obra. Quando ele pediu para a moça ficar morando comigo até que a casa deles estivesse pronta, do mesmo jeito que a do Rafiki, achei que era abuso e não deixei. Arrumei para elas uma das casinhas do terreno, da melhor maneira possível, e passei as casas deles na frente de duas encomendas que estavam esperando na fila. Sempre tínhamos espera, que algumas vezes chegou a ser de três anos para o início da obra, o que valorizava o nosso trabalho, pois nunca montamos mais de quatro equipes, nunca confiamos em ninguém mais para coordenar o trabalho, que queríamos bem feito. Com o passar do tempo, os outros dois mestres de obras, o Dionísio e o Crispim, também ganharam participação na sociedade. O marceneiro, o Aliara, teria recebido uma parte se tivesse esperado um pouco mais, porque era um profissional muito bom. Mas logo um brasileiro de Lourinho viu o sucesso que estávamos fazendo, e resolveu abrir uma casa de construções também, que não foi para a frente. Ele conseguiu tirar mais alguns dos nossos homens, que devem ter se arrependido da traição, pois a empresa não durou nem dois anos. As pessoas preferiam esperar o tempo que fosse necessário para construir com as casas da Bahia, porque não era só da construção que cuidávamos, mas também dos móveis e enfeites, entregando a casa pronta para morar. Para cuidar melhor dessa última parte, contratei um jimbanda que apareceu no escritório dizendo que era artista, que sabia tratar uma casa como se fosse uma obra de arte. Achei o jeito dele bem estranho, mas o chamei para ir até minha casa e mostrar o que sabia fazer. Ele mudou móveis de lugar, pegou alguns panos que estavam guardados no galpão, perguntou se eu conhecia uma costureira para fazer cortinas e almofadas novas, e em uma semana eu tinha uma casa muito mais agradável. Foi contratado para cuidar de todos os enfeites das casas que construíamos, e também para fazer os desenhos de móveis e esculturas que eu comprava do Obimbola. A escola dele já tinha muitos alunos e uma boa produção, mas só fornecia para mim. Não adiantava ninguém querer comprar nada dele, ao preço que fosse. Van Van acho que o nome do jimbanda devia ser Vicente, ou Vicente, não sei, mas ele gostava de ser chamado de Vinvin, escrito assim mas pronunciado a francesa, Van Van. Ele não dizia de onde era e nem a idade, e eu só sabia que tinha trabalhado alguns anos em São Sebastião do Rio de Janeiro com uma dançarina francesa, escravo dela, que, ao adoecer, voltou para a França e o levou junto. Passados alguns anos, a moça morreu e o Van Van ficou pertencendo a alguns parentes dela, uma família que tinha uma fábrica de enfeites de vidro e cristal. Ele também não contava direito a história de como tinha ido parar em Uedá, mas logo surgiram rumores de que tinha se apaixonado por um marinheiro e o seguir até lá, onde brigaram. O Van Van era estranho, pois gostava de se vestir e se comportar como mulher, mas era uma pessoa de excelente coração, com muito bom gosto, trabalhador e honesto, e tive que ser bastante firme para defendê-lo de certos insultos e manter a decisão de trabalhar com ele. Os mestres de obras não queriam saber dele e ninguém o respeitava, embora todos ficassem admirados com a capacidade que ele tinha de fazer muitas belezas dentro de uma casa. Foi por isso que tivemos uma ideia, que começou como uma brincadeira, quando estávamos passeando pelo mercado de Uedá à procura de panos da costa e vimos um grupo de amazonas do reigueso. O Van Van disse que adoraria ser uma delas, assim como eu também queria, forte e destemida, mas já que não tinha jeito mesmo, ele então gostaria de pelo menos ter algumas delas. Foi o que fizemos. Contratamos duas selvagens, fizemos para elas roupas parecidas com as roupas das amazonas, e elas andavam o dia inteiro atrás do Van Van, protegendo de quem implicasse com ele. Era muito divertido ver o trio andando pelas ruas e nas obras, com as duas avançando para cima de todos os homens que tratassem o Van Van de maneira desrespeitosa. Ainda bem que não éramos amazonas, pois ficamos sabendo coisas horríveis sobre elas, principalmente as que não eram parentes de sangue do rei, mas sim as jovens virgens musculosas que eram recrutadas nas aldeias e que se tornavam as esposas leopardo do rei. Elas comiam carne crua, limavam os dentes, raspavam as cabeças e adoravam gritar que eram homens, e não mulheres. De certa forma, até agiam como tal, pois, tendo que permanecer celebratárias, faziam coisas com tropas de prostitutas que estavam sempre à disposição delas. Disso, nem eu nem o Van Van gostamos. Eu adorava a companhia dele, que era divertidíssimo, e por isso fazia questão que ficasse hospedado em minha casa sempre que estivesse em Udá. Isto é, quando o João não estava lá, pois ele também não gostava do Van Van. O Abimbulo o suportava, mas ali a comunia e o Prudêncio me advertiram de que ele não deveria entrar nos quartos santos. Quando a casa do Senhor Domingos em Agui estava quase pronta, resolvi acompanhar o Van Van até lá, não só porque eu gostava de vê-lo trabalhando, mas também porque queria conhecer a cidade, onde sempre tínhamos obras e por ser um dos lugares com mais brasileiros em toda a África. Lembra que eu já te falei que na Bahia, mais especificamente na Igreja do Corpo Santo, na Cidade Baixa, havia confraria do Senhor do Bom Jesus das necessidades e redenção dos homens pretos. E quem é que eu tinha encontrado algumas pessoas que tinham feito parte desta confraria e levado uma cópia da imagem do santo para lá. Pois bem, essa imagem estava instalada em uma igrejinha mandada construir por um retornado de nome Joaquim de Almeida, um dos homens mais ricos da região, comerciante de escravos. As pessoas não gostavam muito dele, mas eu não tinha nada contra e até o achava generoso e amável com os amigos. Em Agui, era protegido do rei Gula de Gialufa, para quem cobrava impostos de todos os navios que chegavam à região. Tinha lá uma bela casa, coberta com telhas portuguesas e cercada por um grande jardim europeia, que visitei muitas vezes para jogar partidas de damas com ele. Agui era uma cidade bem pequena e, se não me engano, fundada pelos retornados. Naquela primeira viagem com o Van Van, fiquei por lá pouco mais de uma semana, mas voltei sempre que tive a oportunidade, principalmente por causa dos bons amigos que fiz. Além do Joaquim de Almeida, havia uma mulher de quem eu gostava demais, a Ian Francisca, que era a sogra de outro brasileiro muito importante, o Francisco Olimpio. Mas não era só eu que gostava dela, porque era a pessoa das mais caridosas, que gastou uma verdadeira fortuna, que não lhe fez falta, comprando e libertando muitos escravos, provavelmente por também ter sido escrava, privilegiada por uma sorte sem igual. Ela era a Yorubá de Abelkutá, e ainda muito menina a tinha sido capturada e feita escrava de um brasileiro de Agué. Não se sabe muito bem o que aconteceu com ele quando, estando bem de vida, com muitos escravos e propriedades foi para o Brasil e não retornou. O brasileiro tinha um escravo de confiança, que foi deixado tomando conta dos negócios e que acabou se apossando deles quando percebeu que o dono não voltaria. Esse escravo se decretou liberto e desposou a Ian Francisca, que, ao ficar viúva, herdou tudo o que lhe tinha. Não sei como conseguiram isso, pois é costume em África que os bens dos súditos falecidos passem todos, ou quase todos, para o rei. Foi por isso que agora, ao sair de lá, passei todos os bens que estavam em meu nome para os seus irmãos e mais algumas pessoas de quem gosto muito. Problemas e proteção por conta dessas viagens a Agué e a outras cidades onde estávamos construindo, acabei me afastando um pouco do cometer brasileiro de Uidá. Dediquei-me bastante a Casas da Bahia nos primeiros 5 ou 6 anos, e chegamos a encomendar quadros de artistas de São Salvador e de São Sebastião do Rio de Janeiro mostrando as novas moradias que estavam sendo erguidas por lá, para nos inspirar. Enquanto isso, muita coisa mudava na vida em África, que continuava sendo muito maltratada pelas guerras e confusões entre os reinos, as tribos e as pessoas. Entre os brasileiros e os africanos, por exemplo, até hoje ainda há graves problemas, principalmente para os que voltam agora, passado pouco tempo do fim da escravidão no Brasil. Sabe que imaginei que isso nunca fosse acontecer? Mas há um ou dois anos mais ou menos, perguntei a um retornado bastante esclarecido se não havia mesmo mais escravidão no Brasil e ele me disse que ainda havia sim. Não nas grandes cidades, onde os pretos e crioulos eram mais bem informados, mas havia lugares mais para o interior do país, nas fazendas, onde as pessoas nunca ficariam sabendo que não podiam mais ser mantidas como escravas. A notícia não tinha chegado até elas, e talvez ainda fique assim por algumas gerações. Mas voltando àquela época e aos problemas dos retornados, ainda havia mais um, causado primeiro pelo rei Kuzoko, o que tinha sido deposto, e depois pelo rei Akitoê. Menos pelo rei Akitoê, que os ingleses conseguiram convencer de que a ida de brasileiros para lagos faria a região evoluir. Mas às vezes o rei se esquecia disso, contribuindo para aumentar um temor que afastava muitos dos retornados, e que os ingleses estavam tentando reverter por intermédio do cônsul. Além de cobrar altos impostos de todos que desembarcavam e se apossar dos bens que levavam, os reis ainda costumavam aprisionar alguns para revender como escravos. O retorno mais complicado era o dos chorubás do interior, para onde lagos era o caminho mais curto. Estes, se desembarcassem em Udá, corriam o risco de serem pegos pelo exército do rei Egueso, que sempre viveu em guerra com os antigos reinos chorubás. A melhor opção para eles era chegar a lagos e pedir proteção ao cônsul inglês, um simpático senhor chamado Benjamin Campbell, com quem tive o prazer de conversar algumas vezes e que tratou muito bem a mim e ao John, principalmente depois de saber que o John já tinha sido um dos homens de confiança do Mr. Macaulay. Os brasileiros e os saros se apresentavam ao cônsul Campbell e ele os protegia dos desmandos dos reis e da raiva dos selvagens, mas desde que reconhecessem o rei Akitoer como o único e definitivo, porque ainda havia alguma resistência, que não se envolvessem com o comércio de escravos, que mantivessem no consulado uma lista atualizada com os nomes de todos os chefes das famílias, e que enviassem as crianças para as escolas que estavam sendo abertas pelos missionários protestantes. As aulas eram dadas em inglês, porque ter mais gente falando essa língua, além dos saros e dos próprios ingleses, foi uma excelente maneira que os ingleses encontraram para se comunicar com mais tribos, aumentando a presença e a importância deles na região. Os retornados aprendiam a falar inglês e serviam de intérpretes entre as pessoas das tribos de onde tinham saído e os ingleses, ajudando na aceitação do novo rei, Akitoer, e do interventor inglês. Apesar dos problemas, os brasileiros que voltavam para Lagos estavam se organizando melhor que os brasileiros de Uidá, principalmente os comerciantes. Como em Uidá o tráfico não era tão controlado, muitos traficantes continuaram a comerciar ilegalmente com o Brasil, aproveitando para tirar o máximo proveito durante o tempo que ainda fosse possível. Enquanto isso, em Lagos já se pensava em muitas alternativas ao tráfico, e o consul Campbell tentava conseguir que o governo britânico estabelecesse uma linha regular de navios entre Lagos e o Brasil, para os que queriam retornar. Eu gosto muito de política, desde quando ouvi escondidas as conversas do senhor José Carlos na ilha de Taparica e sou capaz de ficar aqui gastando o tempo e as forças falando disso e ainda te aborrecendo. Então, vamos voltar à nossa história. Conforme os ibeges cresciam e queriam ficar mais tempo na fazenda com o João, comecei a viajar mais e mais, visitando as obras. Não que precisasse, pois os nossos homens eram muito bons e não havia nada que eu pudesse fazer ou em que pudesse ajudar. Mas além de achar muito divertido acompanhar o VanVan, eu também não ficava sozinha naquela casa de que gostava tanto, mas que era muito grande sem a família, e ainda mostrava aos comerciantes que nos contratavam que aquele trabalho era muito importante para a empresa, a ponto de eu ir acompanhá-lo pessoalmente. Muitos gostavam disso, e também era essa justificativa que eu dava ao João, pois ele preferia que eu estivesse junto dele e das crianças naquele lugar onde nada acontecia. De vez em quando eu até ia até lá, mas depois de dois ou três dias, tudo o que eu queria era estar em Uedá ou em qualquer outra cidade onde tivesse gente para conversar e coisas interessantes para ver. Em Uedá havia muitas festas, como as programadas pelo Comitê Brasileiro, mas uma das melhores daquela época aconteceu, se não me engano, em 1854, quando Chachá e completaria 100 anos se estivesse vivo. Quem organizou tudo foi o Isidoro, o Chachá II, e seus dois irmãos mais importantes, o Inácio e o Antônio, e para prestigiá-los apareceu gente de quase toda a África, brasileiros ou não, comerciantes legais e traficantes. Foi nessa ocasião que conheci o Sr. Francisco José de Medeiros, um rico comerciante português que falava tão bem o inglês que alguns diziam que ele tinha nascido nos Estados Unidos da América. Aliás, ele enriqueceu muito mandando escravos para os Estados Unidos, e óleo de palma também, que produzia na sua fazenda de Ague. Mas não foi bem ele quem mais atraiu minha atenção, mas um de seus protegidos, um fom retornado de nome Olipom, padeiro profício quando era escravo no Brasil e que abriu a primeira padaria em África, ou pelo menos em toda aquela região que eu conhecia. Quando fiquei sabendo que ele tinha feito isso, briguei comigo mesma por não ter tido tal ideia antes. Mas depois de comentar com a sinhazinha e de ter a resposta dela, percebi que ela tinha razão, que eu gostava de inventar coisas para tomar conta, para me ocupar, quando já era quase hora de descansar e aproveitar tudo que já tinha construído, que não era pouco. O filho da Aina, o Adedaio, estava se tornando um excelente ajudante para o John, enquanto o outro, o Aderonque, já fabricava sozinho muitas das peças que mobiliavam nossas obras. As duas meninas estavam novamente casadas, com brasileiros meus empregados, e a Zina inclusive já tinha outra filha. A sinhá também estava cheia de netos e somente uma das filhas dela ainda não tinha se casado. Só o Tico me preocupava por não ter voltado a se casar depois da morte da Claudina, embora ele sempre dissesse, sem que eu tivesse motivo para duvidar, que não sentia falta de nova companheira e estava muito feliz com os nossos negócios, que davam um bom lucro para ele também. Mas ainda porque o óleo de palma que estávamos enviando para Bahia era produzido na fazenda do Johnny, portanto, mais barato do que se tivéssemos que comprar de outros fazendeiros. A busca por você continuava sem notícias, mas ainda com alguma esperança, principalmente quando eu conversava com a Lheacomani e ela afirmava que o Ifá não erra, e que ele tinha dito que você seria encontrado e que isso não demoraria a acontecer. O Boconum Prudêncio dizia a mesma coisa, e que eu deveria pedir ajuda dos Voduns, que nunca deixei de honrar no quarto destinado a eles. O padre Pedro da Anunciação tinha dito que eu devia ter fé em Deus, mas o Prudêncio não concordava, pois, segundo ele, Deus é grandioso demais para se importar com as pequenas coisas dos homens. Ele não falava isso diminuindo a importância de Deus, mas me mostrando que ele se ocupa apenas das coisas que beneficiam todos, e não só uma pessoa ou uma família. Tudo que é do dia a dia, como ter o que comer, onde morar e saúde, por exemplo, deve ser pedido aos Voduns, pois se fosse necessário e importante, eles mesmos pediam a Deus, ou ao Ser Supremo. O Abimbuli e a Lheacomani achavam a mesma coisa, mas em relação aos Orixás, e por via das dúvidas eu saudava Santos, Voduns e Orixás, e se conhecesse algum Angola naquela época, também saudaria os Nkises. E também a Lá, com quem voltei a ter contato depois de uma viagem a Porto Novo. Suleimani e os Mussurumins retornados iam quase todos para a região de Porto Novo, nem sempre porque eram de lá, mas por causa da presença de um príncipe Yorubad-Yie, que tinha sido vendido como escravo por problemas de família, disputas pelo trono. O príncipe foi mandado para a Bahia e lá ganhou o nome de José, antes de se converter à religião do profeta. Não me lembro do nome africano dele, para saber se já tinha um daqueles nomes próprios dos Mussurumins. Na Bahia, o José aprendeu o ofício de barbeiro, e só por causa disso foi levado de volta para a África, depois que uma parenta dele de São Salvador contou ao comerciante Domingos José Martins que ele era um profissional muito bom. Como conhecia o dono do José, o Domingos José Martins pediu que ele fosse liberado para servi-lo em Porto Novo, onde não havia barbeiros. O José era barbeiro apenas do Domingos José Martins, ficando o tempo todo ao lado dele, e à noite ainda trabalhava de vigia em uma concessão do comerciante em um semé. Estou me adiantando muito no tempo, mas não sei se vou me lembrar de voltar a essa história ou mesmo se terei tempo para isso, e também nem sei por que estou contando. Não tenho nenhum motivo especial para falar disso, a não ser a vontade de relembrar toda a minha vida, de pôr à memória a prova, de saber sobre quem é sobre o que ainda me lembro. Depois da morte do senhor Domingos José Martins, quando eu já morava em Lagos, José, o barbeiro, herdou alguns de seus bens, tornando-se uma pessoa muito rica e influente, protetora e incentivadora dos musulmins que voltavam à África. Quase todos já sabiam disso e tratavam de desembarcar em Porto Novo. Conversando, ele me confessou que gostaria muito de construir uma mesquita para que o seu povo, era assim que ele chamava seus protegidos, para que eles pudessem rezar para lá em um lugar apropriado. Mas o que eu queria mesmo dizer era que, ainda antes de José ter essa importância toda, já havia muitos musulminhos em Porto Novo, alguns bastante inteligentes, como tinha sido Fatumbi. Os que não ficavam em Porto Novo se estabeleciam ao longo das rotas comerciais, e muitos outros também se tornaram caravaneiros bem-sucedidos, levando os escravos capturados no interior até os portos de comércio. Alguns iam buscar capturados até mesmo fora do Dalmé, nos reinos vizinhos e, sem contar as guerras, eram os principais fornecedores do chachá. Em Porto Novo fiquei sabendo de um que tinha experiência em ensinar, e perguntei se ele não queria ir comigo para o Idá, pois os ibejes precisavam aprender a ler e a escrever e eu já não tinha mais paciência para isso. O Mussurumin, que se chamava Salif, aceitou e fiquei mais feliz ainda quando descobri que, além do português, ele também conhecia um pouco de inglês, por já ter trabalhado para alguns ingleses. Os ibejes falavam um pouco também, por causa do convívio com o pai, e seria bom que fossem educados nas duas línguas. Havia uma escola no forte português, mas quase nunca professores disponíveis. Eu imaginava para eles um futuro letrado, e muitas vezes já tinha pensado em me mudar para Lagos e colocá-los na escola dos missionários protestantes. Mas o Jó sempre foi contra, já que por nada no mundo largaria aquela fazenda e nem queria ficar longe dos filhos, pois era muito apegado a eles. Acho que não fui boa mãe para os ibejes como acredito que fui para o banjo e para você. Isto é, nos momentos em que estivemos juntos, antes que eu me tornasse a pior mãe que você poderia ter tido, antes de eu te deixar aos cuidados do seu pai e da Claudina. Talvez tenha sido por isso a minha mudança para Lagos depois da morte do Jó, só para desafiá-los, só para não dizer que deixei de fazer algo que queria. Aliás, já está quase na hora de começar a falar disso e encerrar a penúltima parte dessa história, mas antes preciso contar algumas coisas e mais uma vez vou tentar ser breve, como tenho prometido desde o início, sem cumprir. Sempre que eu estava em casa na hora das aulas dos ibejes, fazia questão de ficar por perto. Não só por gostar de estudar, de ler, de aprender, pois as crianças ainda eram muito novas e não havia nada que o Salif falasse que eu não soubesse. Mas para vigiá-lo, pois ele era daquele tipo de musulmin que achava que só a religião dela estava certa, que só lá era o Deus verdadeiro, e não perdi uma única oportunidade de dizer isso para quem quisesse ouvir. Eu não queria que o João e a Maria Clara pensassem assim, e apesar de já ter proibido o Salif de dizer qualquer coisa de religião para eles, não havia como. Algumas vezes, quando eles estavam aprendendo a escrever, eu peguei editando trechos do Alcorão, e quando protestei, ele disse que era apenas um livro, que eram apenas letras. O Alcorão dele era em português, igual ao de muitos pretos do Brasil que não tinham tido oportunidade ou capacidade para aprender aquela língua estranha. O senhor Monge, dono da livraria que eu frequentava em São Sebastião, tinha me dito que o Alcorão era um dos livros que ele mais vendia, todos para os pretos, que compravam para pagarem muitas vezes e nunca deixavam de fazê-lo, mesmo que ficassem sem dinheiro para comprar comida, pois achavam que aquela era uma compra sagrada, as palavras do profeta. Eu só não dispensava o Salif porque ele gostava do que fazia e tinha muita paciência com a falta de interesse das crianças. O João gostava um pouco mais que a Maria Clara, que me lembrava a sinhazinha. Aliás, essa não era a única assemelhança entre as aulas dadas pelo Salif e pelo Fatumbi, pois em o Idar também havia outra pessoa tão ou mais interessada do que eu tinha sido, que é exatamente esta que está aqui comigo, pondo no papel todas essas palavras, a Geninha, a filha da Jacinta. Eu me lembro dela, toda envergonhada, assistindo as aulas da porta, sem ter coragem de entrar. Ninguém proibia, mas acho que, por não ter sido convidada, ela não entrava. E também porque tinha um pouco de medo da mãe, que gostava de mantê-la por perto, ao alcance dos olhos. Desde aquele acidente com a faca, a Jacinta não deixava a menina sozinha, e achei um absurdo quando começou a carregá-la amarrada às costas, mesmo dentro de casa e mesmo quando a menina já estava tão grande que arrastava os pés no chão. Agora, na minha frente, ela sorri e diz que também se lembra disso e até gostava, mas se preocupava com o esforço da mãe, levando-a de um lado para outro enquanto cuidava dos afazeres. A mão esquerda da Geninha já era muito bem treinada e ela logo aprendeu a escrever, muito mais depressa que as minhas crianças. Por falar em escola, em certa época minha casa se parecia demais com uma, pois para lá também foram cinco filhas do senhor Domingos José Martins, a pedido dele e por indicação do consul Campebel, de Lagos. As moças e meninas nunca tinham saído da África e o pai ia mandá-las para serem educadas e para se casarem na Bahia, mas antes queria que recebessem algumas orientações para que não chegassem ao Brasil parecendo as selvagens que verdadeiramente eram. Tive imenso gosto e imenso trabalho, pois precisei ensinar quase tudo a elas, desde o jeito certo de se vestir com roupas brasileiras, o jeito de andar, de sentar, de comer usando talheres, de se portar em festas e em casas alheias. Ensinei coisas que já sabia por prática por ter visto assim a Ana Felipa ou a sinhazinha fazendo. Aliás, a sinhazinha foi de grande ajuda e em cartas me lembrou e explicou muitas coisas que eu tinha que ensinar às meninas e ainda indicou uma amiga em São Salvador que poderia recebê-las em uma casa de muito respeito e continuar a educá-las, encaminhando também para o casamento. Passei a sugestão para o senhor Domingos, mas não sei dizer se ele a aceitou. Esqueci-me também de perguntar isso a sinhazinha, porque assim que as meninas foram embora de casa, onde ficaram mais de quatro meses, com destino a Lagos e de lá para a Bahia, começaram as confusões. É sempre assim, como já falei, um período de calmaria e outro cheio de problemas. Vida e mortes o primeiro problema que apareceu foi uma criança, um bebê, deixado na porta da minha casa e encontrado quando eu, a Jacinta e a Aina voltávamos da serenata da Lidicumani. Quero dizer, o bebê foi o segundo problema, pois é claro que o primeiro foi a falta que sentiríamos da Lidicumani. Fomos alcançadas ainda no meio da rua por um dos seguranças da vila, que era como já chamavam o lugar onde ficava a casa. O terreno era cercado, e ao redor já havia surgido uma série de casas de brasileiros, formando quase uma vila mesmo. Nós três estávamos na companhia de mais brasileiros que moravam por ali, e voltávamos felizes pela homenagem que tinha sido prestada a Lidicumani, uma boa recordação para tudo de bom que ela tinha feito em sua longa vida. Quando chegamos na casa dela, já estava tudo preparado, o corpo, que mais parecia estar dormindo do que morto, a casa enfeitada, os músicos, as comidas e as bebidas providenciados por uma multidão de pessoas que queriam participar e demonstraram gostar muito dela. Tinha morrido em paz, durante o sono, e, pelo jeito, sem sentir dor alguma, por causa da tranquilidade das feições. Só não havia ainda a cauris para serem distribuídos aos participantes, mas mandei buscar no escritório da Casas da Bahia em grande quantidade, para que houvesse fartura e porque ela merecia. No quintal da casa foram montadas mesas, onde as pessoas se serviam à vontade, e os netos e bisnetos dela ficaram à porta, distribuindo-os oriza quem chegasse a quem ia pedir esmola. Teve também tocador de atabaque, clarinetista, flantista, tocador de violão e um eve de zendoriquis, e vários pabalaos e alorixás que fizeram a cerimônia de tirar o adosho da cabeça dela. Acho que já contei que o adosho é um preparado de ervas que é colocado debaixo do couro cabeludo de quem tem a cabeça consagrada da orixá, como era o caso da Lide Kumani. Na cerimônia, o cabelo do morto é raspado e o adosho é retirado, deixando um buraco que deve ser muito bem lavado com outro preparado de ervas, o amassi. Isso deve ser feito para que o achado orixá seja liberado e não se perca para sempre, enterrado dentro da orla do morto, da cabeça, e volte para o universo, onde fica disponível para ser usado na feitura de outra cabeça. Era assim na Bahia e acho que assim foi feito, guardando-se também a água da lavagem para fazer o despacho do corpo, a que nós não assistimos por ser permitido somente aos iniciados. Antes de o corpo ser levado para o quarto dela, onde seriam realizadas as outras cerimônias, cantamos e dançamos muito. Confesso que fiquei um pouco inibida, principalmente porque havia muitos selvagens e eu não estava mais acostumada àquele tipo de festa, mas logo fui notando a presença de um e outro brasileiro, todos cúmplices naquela violação de comportamento. Ficamos todos juntos, afastados dos selvagens, mas não deixamos de fazer quase tudo o que eles faziam, tendo a desculpa de que era para honrar a Liacumani. Até mesmo Prudêncio apareceu, fez algumas orações ao lado do corpo e foi embora. Quem se recusou a ir dar a benção foi o Padre Pedro da Anunciação, dizendo que aquilo tudo era profano, mas já não contávamos mesmo com a presença dele, o que não estragou em nada a nossa felicidade. Ela tinha tido uma vida longa e feliz, e era só isso que importava. O Abimbole e a Conceição também tinham ido, mas voltaram cedo para casa, e fiquei conversando com a Eodele e família, pois fazia muito tempo que não nos vimos. Eles contaram da serenata do Bioma, em Porto Novo, outra festa muito bonita, pois o Bioma tinha sido uma pessoa feliz. Depois de dançar, comer e beber bastante, fomos embora, e estávamos muito cansadas quando o homem da segurança se aproximou e pediu que ocorresse para ver o que tinha sido deixado na escada que subia para a varanda da minha casa, sem que ele tivesse percebido qualquer movimentação suspeita ou algum estranho andando pelas redondezas. De longe já ouvimos o choro, e a Jacinta saiu correndo na frente e voltou até nós com o bebê, um menino, enrolado em um pano da costa. Levamos o bebê para dentro da casa, para examiná-lo melhor. Muitas crianças já tinham sido levadas até a minha porta, mas sempre acompanhadas do pai, da mãe ou de algum outro parente. Geralmente eles queriam dar à criança para que eu a criasse e educasse, com certeza em melhores condições do que podiam fazer com parcos recursos. Eu nunca aceitei e, infelizmente, tinha até que me negar a dar qualquer outro tipo de ajuda, por conselho da Conceição, porque corri o risco de eles se acostumarem. Aquele era um menino saudável, parecendo ter por volta de dois ou três meses, a quem a Jacinta logo se afeiçoou. O que não era difícil, pois ele realmente tinha um jeito que pedia proteção. Não era dos mais magros ou descuidados, como muitas crianças dos selvagens, e isso foi uma das coisas que mais me chamaram atenção, ou seja, alguém já tinha cuidado dele, e com muito jeito. Mas mesmo assim, com toda a vontade de manter aquele menino, eu tinha dúvidas se devia ou não ficar com ele, até que o John voltou da fazenda e ficou com pena de mandá-lo embora onde arrumar outro lugar para ele ficar. Até hoje tenho dúvidas se ele sabia ou se foi apenas instinto, e acho que prefiro assim, pois não gostaria de ter certeza de que ele estava me enganando. Aliás, acho que não estava, e esse foi seu castigo, pois adorava os filhos. Alguns meses depois, batizamos o menino com o nome de Antônio Andrade da Silva, os mesmos apelidos que eu e seus irmãos tínhamos, mas não constando nome de pai ou de mãe na certidão de batismo. De início fiquei com um pouco de pena por fazer isso, mas depois me lembrei que a mesma coisa tinha acontecido com você, e ainda com o agravante de você ter pai e mãe conhecidos, o que não era o caso daquele menino, que ainda teve a minha jovem como madrinha e padrinho. Mas antes do batizado, que teve que ser adiado exatamente por causa disso, houve a morte do senhor Joaquim, de Ague, e fui até lá prestar uma homenagem a ele. Antes não tivesse ido e me guardado um pouco, pois logo em seguida, tendo começado com a morte da Lide Kumani, teve início uma série de mortes, algumas mais sentidas que as outras. Para meu grande espanto, recebi uma longa carta da sinhazinha contando da morte do doutor José Manuel, que muito me entristeceu. Eu me lembrava dele como um homem jovial, forte, alegre e saudável, o que não combinava com a morte. Ele morreu como Lide Kumani, enquanto dormia e sem demonstrar sofrimento, e este era o único consolo da sinhazinha, que disse não mais saber o que fazer da vida sem ele, ainda mais porque ainda tinha uma filha para casar. Daquela vez fiquei bastante tentada a passar alguns dias com ela em São Sebastião, o que ela chegou a pedir. Mas duas das obras que estavam em andamento pertenciam a portugueses que só aceitavam tratar comigo, até mesmo os assuntos menores, e eu não podia me ausentar de o Idá por muito tempo. Portanto, estava lá quando Chachá II faleceu e foi enterrado em uma cerimônia que nem de longe lembrou a do pai. Estranhamos a presença de tão poucas pessoas de Abomé, e o Alfaiate disse que era por causa da saúde do reigueso, que não estava muito boa e o impedia de estar à frente de algumas decisões. Falavam até em não esperar a sua morte para substituí-lo no trono, mas como ele era bastante querido e respeitado pelos chefes tribais, tinham medo de que isso abalasse a união do reino. Mas nem tiveram que esperar muito tempo, pois logo em seguida ao Chachá II, o reigueso também faleceu, e pensei se Agontimé ainda vivia, se ela teria como ficar sabendo da morte do filho. Eu acho que sim, bastava perguntar aos Voduns, mas eu esperava que ela não fizesse isso, pois não merecia a tristeza de perder um filho, mesmo tendo ficado tanto tempo sem vê-lo. Conheço essa dor e não a desejo a ninguém. Rei Chachá fui às festas do funeral do reigueso acompanhando a comitiva organizada pelo senhor Domingos, e durante toda a viagem o assunto foi sobre quem seria o próximo Chachá. O título ainda era bastante disputado dentro da família, embora e até mesmo o forte português, onde o Chachá II tinha sido ordenado tenente, estava no maior abandono. Quase todos os homens da família de Sousa foram ao funeral, muito mais interessados em ganhar a simpatia do novo rei do que homenagear o rei morto. Quem levou um belo presente para que fosse enterrado com ele, para ser desfrutado no orum, foi Domingos José Martins, uma enorme bandeja de prata sobre a qual havia muitos dólares e uma imitação perfeita de uma árvore, que tinha penduradas em suas folhas algumas argolas que prendiam dezenas e dezenas de charutos de Cuba. Foi o presente que mais chamou atenção, e antes o Senhor Domingos o tivesse dado ao rei GLA com acento grave GLA com acento grave que, por ciúme, não lhe dedicaria nem metade da consideração que teve o reigueso. Não vou me alongar na descrição da cerimônia porque me preocupa o tempo que nos resta, mas devo dizer que foi muito grande a quantidade de escravos sacrificados, mais de 800. Deveriam ter sido 2.000, mas não encontraram tal quantidade em tempo hábil, prova de que as coisas realmente não iam bem, mesmo porque o rei de Lagos, incentivado pelos ingleses, estava ajudando o rei de Abelcutá a lutar contra os exércitos da homeanos, atrapalhando a captura de escravos. Em um dos pronunciamentos, o rei GLA com acento grave deixou bastante claro que não daria muita importância aos portugueses e nem mesmo aos brasileiros, colocando-se ao lado dos franceses, e sua escolha do chachá 3 também não agradou a muita gente. Aliás, não agradou a ninguém. O novo chachá indicado pelo rei GLA com acento grave foi o Antônio, aquele que era o preferido do rei gueso. O Antônio de Sousa era um inquieto, um polêmico, que vivia viajando e até já tinha morado por vários anos em Portugal. Adorava andar pela cidade montado a cavalo e portando uma espada enorme, com a qual ameaçava todos que encontrava pelo caminho, tendo imenso gozo nessa brincadeira perigosa. Era também muito cruel e adorava fazer maldades com os escravos, ao contrário dos irmãos e do pai, bebia demais e tinha inúmeros filhos, mesmo sem nunca ter se casado, e entre as mulheres com as quais se deitava estavam inclusive suas irmãs, primas e até mesmo filhas, ato muito criticado e repelido por nós, os católicos. O senhor Nicolás não gostava nem um pouco dele, e dizem que a inimizade entre as famílias de Sousa e Oliveira ajudou muito a pressar uma nova escolha, pois o rei gélia com acento grave também gostava de ouvir as opiniões do senhor Nicolás, que continuou sendo seu sogro pelo fato de ter herdado a esposa do antigo rei. Quem substituiu o Antônio foi o Inácio, o terceiro daqueles que estavam disputando o título quando da morte do primeiro Chachá. Mas o Inácio também não ficou por muito tempo, tendo desaparecido misteriosamente depois de denunciar aos ingleses um navio que estava partindo do porto de Uidá com um imenso carregamento de escravos. Quem assumiu o cargo novamente vago foi outro Francisco Félix de Souza, que tinha o mesmo nome do pai mas era chamado de Chachá Chico, e que, enfim, conseguiu manter o título até a morte natural, muitos anos depois. Mas isso tudo, da posse do António até a do Chico, aconteceu em menos de dois ou três anos, quando muitas coisas também mudaram na política da região. Vou tentar resumir tudo e depois volto um pouco no tempo para contar o que aconteceu ao Jónio que nos levou a Lagos. Ou franceses com a morte de Isidoro, o Chachá II, o forte da ajuda foi definitivamente abandonado pelo governo de Portugal e das colônias, até que foi solicitado, acho que em 1861, por aí, pelos missionários franceses. A presença francesa no Dalmé era cada vez maior, enquanto os ingleses, depois de tentarem sem sucesso uma dominação política, compraram lagos e estabeleceram um protetorado. Não tenho certeza, mas acho que o rei de lá nessa época já não era mais o Akitoe, e sim seu filho Docemo. Talvez depois eu conte essa história melhor, já de lagos, mas desde muito antes do estabelecimento do protetorado inglês já se falava que logo aconteceria o mesmo em Uedá, com os franceses. Primeiro eu duvidei, achando que isso nunca seria possível, mas comecei a acreditar quando os missionários franceses se instalaram no Forte junto com os comerciantes e militares franceses que já moravam em Uedá, visitaram todas as pessoas importantes da região, falando mal dos ingleses e da religião protestante. Diziam também que se não nos uníssemos, o Uedá teria o mesmo destino de lagos, cairia nas mãos dos ímpios. Eles perderiam a posse do Forte em 1865, depois que os portugueses ficaram sabendo que tudo tinha sido feito sem a permissão deles e de terem mandado uma missão para tratar da reintegração com o rei GLE com acento grave GLE com acento grave. Os missionários provocaram muita confusão, mas eu gostava da presença deles, que também foi imediatamente aprovada pelos brasileiros mais pobres. Os mais ricos, iria-me incluir, temiam que os franceses se fortalecessem e fizessem com o comércio de o que os ingleses tinham feito com o de lagos, acabando com o tráfico. Receando serem hostilizados pelos brasileiros, os missionários pediram proteção ao cônsul, que tinha acabado de estabelecer um protetorado francês em Porto Novo, atitude que foi muito contestada pelas autoridades e pelos indispô-los com o rei GLA com acento grave GLA com acento grave. Eles achavam que os missionários deveriam se ater às questões religiosas, sem saber que eram as questões religiosas que faziam com que perdessem a simpatia de grande parte dos brasileiros, inclusive a do chachachico. Isso porque, em se tratando de religião, eles eram muito rígidos, criticando e punindo a sério. Demoraram um pouco para aprender que não deviam ser assim, que pelo menos no início precisavam se adaptar ao tipo de religião que já praticávamos, com as nossas festas e tudo mais. Quando resolveram se estabelecer seriamente em Idá, os missionários instalaram a Societe de Missions Africanes de León, e acabaram ganhando a simpatia dos brasileiros quando novamente foram de casa em todas as pessoas da família querendo saber a quantidade de crianças, pois pretendiam montar uma escola, como os ingleses tinham feito em Lagos. Para mim não havia a melhor notícia, pois o Salife já tinha ensinado às crianças tudo que sabia e eu tinha medo de mandá-las para o Brasil, como me aconselhavam. O Tico tinha se oferecido para cuidar dos dois em São Salvador, de o acontecido com você eu tinha prometido que nunca mais confiaria a ninguém o meu papel de mãe. Como os missionários franceses perceberam o grande interesse dos pais brasileiros, convocaram uma reunião e deixaram que resolvêssemos questões importantes sobre a nova escola, sendo que uma delas foi que as aulas seriam dadas em português e não em francês. O mais graduado dos missionários, com o cargo de superior do vicariato apostólico do Dalmé, era o padre borgueiro, de quem me tornei grande amiga. Acho que foi em troca de terem aceitado lecionar em português, língua que tiveram que aprender rapidamente, que aceitamos contribuir com muito dinheiro para construção e a instalação da escola e de outras obras da missão. O padre borgueiro disse que tão generosa quanto nós, e ficou tão convencido disso que anos depois foi esmolar no Brasil, sem grande sucesso. Na escola missionária estudavam somente os brasileiros, pois o rei proibiu os selvagens de instruírem seus filhos, o que me dava imensa pena. Mas fiz questão de matricular todas as crianças filhas de empregados das obras, da fazenda e, é claro, os ibeges e a geninha. Era uma escola muito boa, onde ensinavam trabalhos domésticos, orações, acompanhamento de missas e até os artalheres, além de leitura, escrita, gramática, geografia, aritmética, ditada e declamação. Com o sucesso da escola em idá, logo foram abertas outras, em Porto Novo, que já era protetorado francês e onde as aulas eram dadas em francês, e em lagos, onde se cogitava dar aulas em inglês, para fazer com que os alunos sarôs se transformassem em católicos, abandonando a religião dos ingleses. Ciclo enquanto a educação das crianças recebia uma enorme colaboração, era excelente que a escola não fosse paga, pois o comércio estava cada vez pior. Isso não nos atingia no negócio das casas, pois todos queriam manter as aparências e ostentar os lugares onde moravam, algo muito parecido com o que acontecia no Brasil e completamente diferente do que acontecia entre os selvagens, que não davam a mínima importância às suas casas. Depois que a proibição do tráfico de escravos no Brasil levou alguns comerciantes à falência, foi a vez de o comércio do óleo de palma começar a dar problemas. Os estrangeiros estavam entrando cada vez mais longe em território africano e negociando diretamente com os fazendeiros, deixando de fora os comerciantes do litoral. Isso era bom para os chefes tribais, que podiam cobrar mais impostos dos produtos vendidos diretamente em suas terras. Mas era ruim para os comerciantes do litoral, excluídos do negócio, que foram se queixar ao rei G.L. com que lhe convencesse os chefes tribais a obrigar os fazendeiros de suas regiões a fazerem negócios com eles. Mas este tipo de convencimento nunca era por meio de conversa, e sim de guerras. Entrando em guerra, o rei perdia guerreiros, que eram capturados e transformados em escravos, mas que, segundo uma tradição do Dalmé, tinham que ser comprados de volta. Como pagamento tribais inimigos aceitavam somente óleo de palma, que podia ser vendido aos estrangeiros ou trocado por armas. Para conseguir o óleo de palma, o rei G.L.A. com acento grave simplesmente o tomava de qualquer pessoa, até mesmo dos próprios comerciantes que tinham pedido a guerra contra os tribais. Ou seja, era uma situação que não tinha muito jeito e que, de acordo com John, tendia a piorar. Era por isso que ele estava pensando em abandonar o óleo de palma e se dedicar a um tipo de plantação que muito interessava ao chachá Chico, a de cacau da Bahia. Eu tinha pedido a Tico que pusesse o John em contato com o sogro do Hilário, que eu sabia ter plantação de cacau na região de São Jorge dos Ilhéus, cuidar para a festa de noivado da Rosinha, a filha mais velha do Jacinta e do Juvenal, mas não apareceram. Nem na semana seguinte, e então mandei alguém até a fazenda e tomei conhecimento de que o John estava doente. Assim que soube, sem ao menos me pedir permissão, o John se pôs a caminho, concluindo que cuidar do pai era uma boa desculpa para faltar à escola por alguns dias. Isso foi no início de 1862, quando os Ibeges estavam com quase 14 anos e começavam a achar que o Jean não tinha mais autoridade sobre eles. O João tinha uma personalidade muito forte, parecida com a da Carolina, a filha mais velha da sinhazinha, com quem eu trocava muitas impressões sobre filhos em idade de começarem a se achar adultos. Depois de cinco filhos, uma que nem tinha chegado a nascer, aqueles dois eram os únicos que eu realmente via crescer, e confesso que às vezes me sentia bastante temerosa de que eles também me faltassem. Eu imaginava que você seria um excelente irmão mais velho, ajudando na educação deles, e que você também me atenderia e estaria ao meu lado em todas as situações difíceis, o que já não acontecia mais com o John. Estávamos casados, mas cada um levando a vida que tinha escolhido, ou a mais próxima disso. Como John não melhorava e não havia nada que fizesse o João voltar para o Idá, mesmo depois de eu ter mandado vários recados, resolvi ir até a fazenda. Deixei a Maria Clara com a Anne e parti que queria ver o filho. O que eu sabia era que uma vaca tinha pisado no pé dele, mas não imaginava encontrá-lo tão mal. O pé tinha sido quase esmagado e estava ficando escuro, inflamado, do jeito que Esmera e Antônia tinham me contado sobre o membro do senhor José Carlos. Fiquei muito preocupada quando vi deitado, com a perna levantada e apoiada em uma pilha de panos, gemendo de dor ao menor movimento. As mulheres dos empregados da fazenda estavam cuidando dele e da casa, e me disseram que já tinham feito tudo que sabiam para tentar melhorar aquilo, sem efeito. Fui com duas delas procurar uma rezadeira para ver se ela conseguia fazer alguma coisa de longe mesmo, já que o Johnny não acreditava nisso, mas a mulher disse que seria muito difícil. Dei ela dinheiro para algumas oferendas e levei comigo um preparado de ervas para alisar a ferida. Ao cabo de uma semana, como nada adiantou, resolvi levar o Johnny para o Idá, mesmo sob protestos. Durante todo o trajeto até a cidade, deitado na rede carregada por alguns empregados, que iam se revezando, ele reclamou o tempo inteiro, dizendo que adoeceria mais ainda se ficasse longe da fazenda. Naquela época não havia médico em Idá, e depois de muito insistirmos, principalmente os filhos, o Johnny concordou em receber o boconum prudêncio, como se fosse dele não do prudêncio tal reverência. Os dois ficaram sozinhos no quarto, de modo que não sei direito o que aconteceu, apesar da enorme vontade de perguntar. Mas não o fiz em respeito ao prudêncio, e dois dias depois as feridas começaram a secar e parecia que tudo ia ficar bem, tanto que o Johnny já queria chamar os empregados para que o carregassem de volta à fazenda. Achávamos que o pior já tinha passado, mas certa noite acordei com os gemidos dele e percebi que estava muito quente, com febre altíssima. Chamei a Jacinta preparamos chá, rezamos, mas o Jorn só piorava. Novamente mandei chamar o prudêncio, e ele disse que já tinha feito o que era permitido, não podia repetir o trabalho, e que a cura ou não do Jorn já não dependia mais de nenhum de nós, pois o destino estava sendo decidido do outro lado, Noorun. Voltei para casa muito perturbada, imaginando se podia compartilhar isso com alguém, e só conseguir conversar com a cinhazinha, por carta. Eu achava que o Jorn ia morrer logo, e foi difícil confessar que, apesar de sentir pena, tinha quase certeza de que não ficaria como a cinhazinha, que se dizia inconsolável, sem motivos para continuar vivendo. Depois que a carta partiu, me arrependi de tê-la escrito, pois não sabia qual seria a reação dela àquelas minhas confissões e nem como ela se sentiria revendo a própria situação, já que eu tinha feito uma série de comparações. Enfim, já não havia mais o que fazer, a carta já estava cruzando os mares e eu teria que esperar a resposta. Enquanto isso, havia dias que o Jone passava sem dor para em outros quase desfalecer, aceitando receber visitas de curandeiros, bruxas, vodunces, babalaos, e alorixás, enfim, de qualquer um que fizesse algo para tentar ajudar. Acho que muitos deles souberam e não quiseram me dizer, e foi a Conceição quem primeiro chamou a minha atenção para a possibilidade de aquilo ser um feitiço. Perguntei ao Prudêncio e ele confirmou, dizendo que era um feitiço tão forte que nem ele poderia desfazer, até porque não sabia com ajuda de quem ou do que aquilo tinha sido feito, podendo afirmar apenas que não eram voduns. Tentei conversar com o Jone sobre isso, mas ele dizia que não acreditava, que tinha sido azar, que a única coisa que tinha feito como eu até gostaria, para saber se realmente fiz tudo que estava ao meu alcance ou se até estava gostando da ideia de me tornar viúva, embora eu estimasse muito Jone. Mas aconteceu que ele nunca mais melhorou. Primeiro, teve que cortar fora o pé avariado e depois pedaços e mais pedaços da perna, que ia apodrecendo. Eu nem quis saber dos detalhes, porque me remetiam a lembranças muito tristes, como você já sabe, da época vivida em Itaparica. Nós, inclusive os Ibeges, já estávamos conformados, e até mesmo Jone dizia que queria parar de sofrer, que já não aguentava mais. Quem mais cuidava do Jone era o eu dele, que não estava mais trabalhando nas fazendas, mas ainda tinha força suficiente para virá-lo na cama, colocá-lo sentado e cuidar das necessidades dele. O Jone faleceu no dia 15 de novembro de 1862, e nos esforçamos para dar um funeral digno dele, celebrado pelo padre Borguero. Mais do que tristes, estávamos aliviados com o fim do sofrimento. Na mesma noite tive um sonho com a minha avó, e novamente só consegui contá-lo para sinhazinha. Queria mas tinha vergonha, pois no sonho a minha avó revelou o que tinha acontecido ao Jone, e acredito que ele tenha morrido sem saber. Ele se deitava com as mulheres da fazenda, muitas, inclusive as mulheres dos empregados, com as quais teve alguns filhos ilegítimos. Uma delas se apaixonou e queria que ele largasse para ficarem juntos, mas ele recusou. A mulher foi embora da fazenda e, estando pejada, depois do nascimento da criança, seguiu até o Idá para deixá-la na minha porta, para eu cuidar. Depois fez um feitiço para que o Jone morresse de morte bem doida. Ela conseguiu as duas coisas, pois quando Jone morreu eu já tinha me afeiçoado bastante a Antônio, a quem tratava quase como se fosse um filho. Meu consolo e uma vingança contra o Jone foi que ele, que gostava tanto de crianças, nunca se importou muito com o menino, nunca soube ser cria dele. Hoje sei que, embora por caminhos tortos, por meio de outras mãos, a morte do Jone fez parte de todos aqueles acontecimentos que já estavam marcados no meu destino, pois se ele não tivesse morrido, nós provavelmente não teríamos nos mudado para lagos, e se nós não tivéssemos nos mudado para lagos, tudo teria sido muito diferente. A mudança foi em meados de junho de 1863, exatos 12 anos depois de nos termos instalado no sobrado de Uidá. Nunca mais voltei à cidade, nunca mais tive contato com os muitos amigos de lá e de outras cidades para onde costumava viajar, de passagem por lagos, ou então que se mudaram para lá depois da ocupação francesa em Uidá. Em lagos também nos esperava um outro sobrado, muito parecido com o de Uidá, encomendado por um comerciante que foi a falência e não pôde mais pagar, com as obras ficando pela metade. Pedi ao Felipe, que estava terminando a obra de um Mussurumim de Abelkutá, que desse prioridade à conclusão do sobrado, que demorou bem menos do que eu podia imaginar. Pouco mais de seis meses, a contar do dia seguinte ao da morte do Jon, quando tomei a resolução. E é Uidá que continua essa nossa história. Capítulo 10. Exo matou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje. Provérbio africano. Recomeçar. Fui feliz em lagos. De um jeito diferente do que eu imaginava, mas de uma felicidade simples e sincera. Eu me penitenciava um pouco por não sentir tanta falta do Jon, e acredito que até por isso, para poder dizer que nunca mais tive homem. O padre Clemente dizia que se privar das vontades era uma grande virtude, e eu queria ser uma mulher virtuosa, apesar de ainda ter sido bastante cortejada, como nunca achei que uma mulher da minha idade poderia ser. Por homens comuns, por ricos comerciantes, por navegadores aventureiros, por homens dos governos inglês, francês e português, e até mesmo é claro que isso me vaedicia, mas sempre soube que estavam interessados no meu dinheiro e no prestígio que eu tinha conquistado em África e no Brasil, onde muitos sabiam de mim. Quando da mudança, eu tinha 53 anos, mas me sentia com muito mais. Para Maria Clara, a ida para Lagos foi completamente indiferente, mas o João protestou desde o início, dizendo que queria É claro que eu não permitiria, mas também não pude usar apenas esse meu não querer contra o querer dele, e o levei para conversar com o senhor Nicolás, que ele respeitava. O senhor Nicolás falou sobre as dificuldades que os fazendeiros experientes estavam enfrentando e que seriam muito maiores para um menino como ele. O negócio do óleo de palma estava indo mal, e até mesmo Jona estava pensando em abandoná-lo quando adoeceu. Mas era preciso muito tempo e dinheiro para arrancar tudo que estava plantado e preparar a terra para receber nova plantação, que não se sabia se vingaria nem quando começaria a dar lucro, como era o caso do cacau, do qual o João tinha ouvido o pai falar. Mesmo assim ele não desistiu e, junto com Adedaio, que cuidou da fazenda sozinho enquanto Jona esteve doente, foi se informar, tendo atrevimento de procurar o chachá Chicou. Para ser atendido, ele disse que já tinha encomendado algumas mudas da planta e queria a colaboração do chachá para fazer um levantamento do que seria necessário para transformar a fazenda em um local de textos com um novo produto, o ajudá-lo e algumas semanas depois o João me pediu uma enorme quantidade de libras. Era muito menos do que eu possuía, embora mais do que eu ganhava em três anos de trabalho, o que não era pouco, e incluía até a ida de um brasileiro para coordenar a plantação. Hoje me arrependo de não tê-lo deixado pelo menos tentar, mas naquele momento eu achava que o João era muito novo para tanta responsabilidade, e além do mais ia ter que abandonar a escola, o que estava completamente fora dos meus planos para o futuro dele. Penso até que mais feliz foi você, que pôde decidir o próprio futuro sem a minha interferência. A geninha, aqui do meu lado, diz que estou exagerando e que o João foi feliz sim, do jeito dele, e que talvez tenha apenas demorado um pouco mais para se encontrar, mas também aprendeu muito enquanto procurava. Mesmo com todo aquele trabalho, o João não conseguiu me convencer a deixá-lo manter a fazenda, mesmo porque eu não estava disposta a investir sem entender muito bem do negócio. Em protesto, ele parou de frequentar a escola, mas como estávamos para nos mudar, deixei, pois não queria entrar em conflito com ele. Antes da mudança, fiquei em o da resolvendo as últimas pendências enquanto a Aina, o Van Van e uma criada foram na frente para arrumar a nova casa. Eu já tinha me decidido apenas fechar o sobrado, para o caso de querermos voltar, e aluguei o escritório das casas da Bahia para casa de comércio inglesa que já ocupavam andar de baixo. Nesse meio tempo apareceu um comprador para a fazenda e achei que era uma excelente oportunidade para resolver de uma vez por todas aquele problema, acabando com as esperanças do João para que ele começasse a pensar nas oportunidades que se apresentavam. Eu estava disposta inclusive a mandá-lo estudar no estrangeiro, no Brasil onde ele quisesse, desde que não fosse nada relacionado a fazendas. Mas ele fugiu antes que tivéssemos a oportunidade de conversar sobre isso. Só fui encontrá-lo dois dias depois, na fazenda, de onde só consegui tirá-lo mediante a promessa de comprar terras perto de lagos, onde diziam que eram ainda mais férteis por causa das lagoas. Ele se interessou pela promessa, mas eu um outro problema que ele não entendia ou fingia não entender. Quase já não havia mais tráfico de escravos para fora da África, e os estrangeiros estavam oferecendo mercadorias a preços muito mais baixos que os comerciantes brasileiros, africanos ou portugueses. Principalmente os alemães e os ingleses, que diziam que o futuro do comércio estava nas fábricas e não nos campos. E com a doença e a morte do John, tínhamos perdido a maioria dos contatos comerciais em África, além do fato de os comerciantes de Freitone não demonstrarem interesse em continuar vendendo produtos para mim, pois tinham algum tipo de acordo especial com o John. Quando ele morreu, viram que seria uma excelente oportunidade para desfazer esse acordo, aumentando absurdamente os valores ainda no Brasil, como me escreveu Tico. Por conta disso eu tinha inclusive dispensado as viagens de navio dos Saros. Com grande pena, principalmente por causa do Tico, resolvi parar de vez com o comércio e ficar apenas com a Casas da Bahia, que nunca conheceu crise. Temosia no primeiro dia de aula em Lagos, quando Maria Clara já estava pronta, o João disse que voltar nisso depois que visse as terras que eu tinha prometido comprar. Achei muita afronta, e naquele momento decidi que não haveria terra alguma, mas não disse nada a ele. Aliás, ficamos sem nos falar por mais de um mês, quando finalmente a curiosidade ou a falta de paciência dele foram maiores que a vontade de me vencer naquele jogo de silêncio, e ele perguntou se que veria assim que desce, e ele continuou uma irritante rotina de andar pela casa e não fazer nada o dia inteiro. É verdade que lia bastante, o que muito me agradava e comprovava que eu estava certa, que a vocação dele era para os estudos e não para lida em fazendas, sendo que muitas vezes eu também o peguei perguntando sobre a escola irmã, que mas os professores disseram que era muito inteligente. Logo depois da nossa chegada a Lagos, começaram as visitas de boas vindas e os convites para festas, picaniques e outros eventos, mas eu estava empenhada em guardar nojo por mais um tempo. Além de mim e dos seus irmãos, contando com o pequeno Antônio, tinham se mudado também a Aina, a Jacinta, a Geninha, o mestre de obras Crispim e sua mulher, a Tonha, junto com três filhos, e o Salife, que eu tinha tirado da terra dele e sentia pena de deixá-lo para trás, em Uidá, onde não tinha feito nenhuma amizade, que eu soubesse. Depois que os Ibeges tinham começado a frequentar a escola, ele os ajudava com os deveres e aproveitava para aprender muito quase não saía de casa. Era uma boa companhia para conversar de vez em quando, mas de quem eu senti falta mesmo e muita pena por ter deixado em Uidá foi o Abimbola e, por consequência, a Conceição, mas ele não quis abandonar os alunos. Os dois foram me visitar algumas vezes em lagos, mas como já estavam velhos, não aguentavam muito bem a viagem e eram orgulhosos o suficiente para não aceitarem ser carregados em rede. Para um trajeto que era possível fazer em um dia de boa caminhada, os dois chegavam a gastar até dez dias ou mais, dependendo do tempo. Gostavam de viajar nas épocas de chuva, quando não enfrentavam muito calor. Foi durante a primeira visita deles que o João sumiu novamente, sem deixar pistas. Fiquei desesperada, achando que nunca mais o veria, como tinha acontecido com você, e me vendo na obrigação de sair na busca. Mas eu já não tinha mais saúde nem idade para isso, e depois de mandar um empregado até a antiga fazenda do João, constatando que ele não tinha ido para lá, resolvi consultar um babalau para saber por onde começar. Quem me valeu foi a Conceição, apresentando alguns brasileiros de lagos que conheciam um velho yorubá muito bom no jogo do Ifá. O velho me disse que o João estava por perto, feliz mas preocupado, e por isso era bem provável que aparecesse dentro de alguns dias. Ele não tinha tocado mais no assunto das aterras e achei que fosse assunto esquecido, mas quando apareceu foi para contar que estava empregada em uma fazenda nas redondezas. É claro que fiquei brava por conta do sumiço, mas também muito orgulhosa por ele não ter desistido do que queria. Disse que não havia nada que eu pudesse fazer ou falar que o fizesse mudar de ideia e que se eu aceitasse voltaria para nos ver a cada quinze dias ou então sumiria de vez. Achei que ele era capaz de cumprir a promessa e concordei. Aliás, fui além disso, dizendo que compraria as tais terras que tinha prometido, mas ele recusou, argumentando que compraria com o próprio dinheiro, quando tivesse. Não tenho ideia se ele sabia o quanto me castigava com aquela atitude, e mandei um homem segui-lo para saber pelo menos onde ficava tal fazenda, que ele não quis contar, e a quem ela pertencia. Quando soube que era de um saro que estava em dificuldades financeiras, fui procurá-lo e fiz uma proposta de compra, que ele aceitou, junto com a condição de que continuasse cuidando de tudo e que ninguém soubesse, muito menos o João. Não contei nem mesmo para cinhazinha, pois sabia que ela me recriminaria por estar agindo às escondidas. Por volta daquela época, ela me escreveu contando que tinha arrumado o casamento para a última filha solteira, Angélica, de 19 anos, e se sentia quase pronta para morrer e se encontrar com o doutor José Manuel. Lagos algumas semanas depois que o João começou a trabalhar na fazenda, fui até lá com a desculpa de Maria Clara. Ele ficou surpreso de me ver, mas nem perguntou como descobri o caminho, pois sabia que eu tinha muitos amigos influentes na região. Acho que desconfiou da visita sem propósito, pois nem quis ouvir direito a história que eu tinha inventado sobre ter que dar uma resposta urgente ao pai de um rapaz que tinha pedido a mão da Maria Clara para o filho, um para casa. Não ouviu e não opinou, disse que eu sabia o que fazer, e como era mentira mesmo, nem insisti. A fazenda era bonita e ficava ao norte de lagos, em uma região fértil e cercada por floresta, de muita argila branca e vermelha. Gostei do que vi, pois tinha comprado sem conhecer, um terreno plano, triste aos olhos por não ter montanhas, mas por isso mesmo de fácil cultivo. Para chegar até lá, menos de quatro horas, fizemos parte do percurso a pé e parte de canoa, atravessando canais e lagunas. Já te disse que lagos é uma ilha? Acho que não, e nem que da nossa região dava para se chegar a muitas cidades sem sair da água, e sem ser pelo mar. Os canoeiros conheciam todos os atalhos e as astúcias das águas, passando por lugares tão estreitos que era possível esticar os braços e tocar as margens com as mãos. Desde a mudança e até poucos dias atrás, eu nunca tinha saído de lagos, mas andava muito pelas redondezas. Pegava uma canoa qualquer e dizia para o homem ir sem destino certo, devagar, e gostava suaves e redondas. Gostava também de caminhar às margens da ilha, sozinha e pensando na vida, ora olhando para o continente, ora para o mar aberto, que poderia me levar de volta ao Brasil. Aliás, acho que posso dizer trazer de volta ao Brasil, pois provavelmente já estamos em águas brasileiras. Veremos terra em menos de dois dias e eu ainda tenho muitas coisas para contar. Lagos é uma cidade muito importante, fundada pelos sorubás que fugiram das guerras do interior, gente de Oio, de Ilorim, de Jexá e de muitos outros lugares. No momento da nossa mudança, eram novamente esses povos que ocupavam a cidade, mas os retornados, quase todos sarôs, por causa dos ingleses. Lagos também é importante porque os canais e as lagunas que secam a cidade saem para o mar vão desde a região de Cotonou até o Rio Níger, transportando de tudo e a todos. O solo de lagos mesmo não é bom, muita areia e muito mangue, além de muito sal, e por isso eu tinha ficado surpresa com a fazenda. Nas poucas horas que passei lá, fingindo não conhecer o dono, percebi que o João estava feliz e que as pessoas gostavam muito dele, o que foi bom para acalmar um pouco meu coração. Mas ele não precisava estar trabalhando de empregado, e foi muito difícil manter isso em segredo. Uma das coisas que mais estranhei em lagos foi que havia muitos missionários pretos ou mulatos, instruídos em freton, o que não acontecia entre os missionários ou padres franceses e brasileiros, todos brancos ou mulatos que se passavam por brancos. Eu me lembro de ouvir o joão falando que em freton até mesmo escravos podiam ser missionários, e perguntei ao padre clemente porque isso não acontecia entre os católicos. Ele disse que realmente não era usual, que não conhecia pessoalmente nenhum missionário católico ou padre preto, mas que havia, como havia até um ex-escravo que tinha se tornado santo por ordem de um papa também chamado clemente, o São Benedito. Sobre São Benedito eu já sabia, mas fiquei muito espantada com o que eu vi logo depois, que em uma época não muito distante da nossa, os religiosos europeus se perguntavam se os selvagens da África e os indígenas do Brasil podiam ser considerados gente. Ou seja, eles tinham dúvidas se nós éramos humanos e se podíamos ser admitidos como católicos, se conseguiríamos pensar o suficiente para entender o que significava tal privilégio. Eu achava que era só no Brasil que os pretos tinham que pedir dispensa do defeito de cor para serem padres, mas vi que não, que em África também era assim. Aliás, em África, defeitososos deviam ser os brancos, já que aquela era nossa terra e éramos em maior número. O que pensei naquela hora, mas não disse, foi que me sentia muito mais gente, muito mais perfeita e vencedora que o padre. Não tenho defeito algum e, talvez para mim, ser preta foi uma grande qualidade, pois se fosse branca não teria me esforçado tanto para provar do que sou capaz, a eu me sinto muito mais orgulhosa de ter nascido que índido que sentiria se tivesse nascido padre clemente, um bom homem, com certeza, mas que se submetia a necessidade de agradar aos brasileiros ricos de lagos, Porto Novo e dá para se estabelecer com segurança e conforto nessas cidades. No início, ele só se aproximou de mim porque ficou sabendo que eu tinha influência e dinheiro e depois porque percebeu que na minha casa sempre se comia, bebia e fumava do que havia de melhor. Comidas do Brasil, vinhos da França, da Itália e de Portugal, cervejas da Inglaterra, charutos da Bahia e de Cuba. Depois de algum tempo ele passou a gostar de mim, da minha companhia, de conversar comigo, mesmo eu não sendo das cristãs ter me enganado a princípio. Sou melhor por tê-lo aceitado interesseiro e ter dado chance para um outro tipo de sentimento, quase amizade, mesmo que nascida do isolamento em que nos encontrávamos, sem muitas opções. Fosse em outro lugar, mesmo na Bahia, por exemplo, talvez nem trocássemos uma só palavra. Apesar de não ir às missas, em Lagos eu tinha muitas oportunidades de encontrar e conhecer brasileiros, pois, além de morar perto deles, ainda acompanhava as notícias pelo jornal anglo-ajercã. Em Lagos, as pessoas moravam ainda mais separadas que em Uidá, sendo que os brasileiros ocupavam o meio da ilha, um pouco a sudeste do centro da cidade, da qual ficávamos separados por mangues e por uma lagoa. Os saros ficavam na ponta ocidental, e toda a costa sudoeste era tomada pelos entrepostos das companhias de comércio, pelas missões religiosas, pela administração inglesa e pelas pessoas que trabalhavam nesses lugares, isto é, os que não eram saros ou brasileiros. Não sei dizer com certeza quais eram as ruas que já existiam naquela época ou que vieram existir depois, porque, logo que compraram a ilha, algumas e abriram outras. Mas a principal hoje é Bang Bosch Strait, que tem esse nome por causa de um antigo retornado chamado Papa Bang Bosch, que não cheguei a conhecer, mas que provavelmente ainda vivia, muito velho, quando me mudei para Lagos. Era estranho terem mantido o nome, pois disseram que ele era um dos principais opositores dos ingleses, um comerciante de escravos que no fim da vida se mudou de vez para o Brasil. Brasileiros a vida política em Lagos era ainda mais movimentada que em Idá, com muitos interesses a serem defendidos, principalmente por causa dos ingleses, que nem sempre tinham o apoio dos chefes tribais, apesar de tentarem de todas as maneiras. Os comerciantes brasileiros, os retornados, não sabiam se ficavam do lado dos ingleses ou dos chefes de suas antigas tribos, pois muitos dependiam das mercadorias enviadas pelos parentes africanos, os do interior. Os retornados Egbás, por exemplo, comerciavam com a Beocutá, os Ijexás, com Ijexá, e assim por diante, mantendo os laços com as terras de onde tinham saído ao serem mandados para o Brasil. Mas era uma situação melhor que a dos comerciantes africanos, que, sem poderem contar com dinheiro ou com amigos brasileiros, dependiam das casas de comércio inglesas para comprar a crédito. Ou seja, ao mesmo tempo em que precisavam defender os interesses dos chefes tribais junto aos ingleses, para não perderem o privilégio de receber mercadorias, não podiam se indispor com os ingleses, sob o risco de ficarem sem dinheiro para pagar por elas. Para resolver esses impasses foram fundadas várias associações, para as quais me convidaram, mas não me interessei, nem pela mais famosa, o Comité of Liberate de Africans. Ela era coordenada pelo consul Campbell e composta por africanos, brasileiros, saros e cubanos, uma espécie de tribunal para julgar as contendas entre os estrangeiros, os retornados e os selvagens. Não participei porque precisava de paz e descanso, como muito me aconselhou a sinhazinha. Já bastava a confusão causada pela enorme quantidade de brasileiros que me procuravam pedindo trabalho na casas da Bahia, visto que em lagos os saros tinham preferência nos trabalhos oferecidos pelos administradores, por saberem falar a língua deles. Brasileiros e ingleses não se misturavam muito, a não ser quando o assunto eram cavalos, e então estávamos sempre trocando informações, cruzando animais e organizando corridas e torneios. Tirando esse divertimento, outra coisa de que eu gostava demais era receber visitas dos amigos de um idá, como o alfaiate, o senhor Nicolás e o padre borgueiro, que me contavam tudo que estava acontecendo por lá. A maioria dos comerciantes tinha casa em lagos construída por que ficava hospedado em minha casa. Era lá que os brasileiros de lagos iam procurá-lo para pedir que a missão francesa se instalasse logo na cidade, pois os missionários ingleses estavam conquistando os católicos menos devotos com a promessa de empregos na administração. Mas ainda demoraria alguns anos, e enquanto isso, fomos visitados constantemente pelos missionários de Porto Novo, a nossa fé. Era o que eles pensavam, mas, na verdade, o que nos fazia católicos era a lembrança do Brasil e a superioridade sobre os selvagens, e não a fé. Depois de me mudar para lagos, fiquei cada vez mais caseira e comecei a trabalhar menos. Com a falência de muitas firmas comerciais, havia grande oferta de excelentes empregados administrativos que não queriam ou não podiam voltar para seus países, e que aos poucos foram ganhando minha confiança para lidar com os calendários das obras, as encomendas, as compras e até mesmo o trato com os proprietários. Eles me consultavam sempre que surgia um problema mais sério, mas geralmente coordenavam as obras sozinhos e eu apenas fiscalizava, por meio de relatórios. Eu estava com vontade de finalmente descansar, na companhia dos amigos e dos livros que a cinhazinha enviava de São Sebastião do Rio de Janeiro, muitos deles comprados nas livrarias da Rua do Ovidor, como eu podia ver nas etiquetas das festas brasileiras. No entanto, nunca deixei de frequentar a do 7 de setembro, que comemorava a independência do Brasil, e a do Bom Fim, sempre celebrada com um imenso piquenique na ilha de Icoe, vizinha a Lagos, ao qual todos compareciam, inclusive gente de muito longe, das aldeias. Minha roda de piquenique era sempre das mais concorridas, pois eu tinha uma excelente cozinheira mandada da Bahia Pelútico, e todos se deliciavam com os pratos preparados por ela, como feijão de leite, mingau, munguzá, cozido, xinxin de galinha, vatapá, sarapatel, pasta de camarão com castanha de caju e coco, pirão de caranguejo, feijoada, doces em calda, de tamarindo com tapioca e ambrosias, coisas que as cozinheiras selvagens não sabiam preparar. Antes do piquenique do Bom Fim, a epifania era marcada pela saída da burrinha, mais rica e alegre que a burrinha de Uidá, com mais músicos e bonecos. Mas uma coisa com a qual nunca me acostumei foi que em Lagos não se dizia Nosso Senhor do Bom Fim, mas sim Nossa Senhora do Bom Fim, e ninguém sabia explicar o motivo desta mudança. Ano ruim O ano de 1864 foi dos mais chuvosos em Lagos e em toda a região, alagando fazendas e provocando fome pela escassez de alimentos, e também um ano muito triste. Logo no início morreu Domingos José Martins, de descontentamento com o rei Gélia com acento grave Gélia com acento grave, que nunca consultou nas decisões importantes, como fazia o rei Gueso, e permitiu que os franceses se estabelecessem comercialmente em Cotonou e Uidá, prejudicando os brasileiros. O Domingos foi um dos mais afetados e, ao contrário de muitos outros, não se calou de medo diante da arbitrariedade do rei, falando boas verdades para quem quisesse ouvir, até morrer triste e decepcionado com a África. Pena que os comentários chegaram aos ouvidos do rei Gélia com acento grave Gélia com acento grave e ele resolveu se vingar nos descendentes. Primeiro, confiscou todos os bens deixados de herança pelo Domingos, e não apenas a terça parte, como era de costume, e depois promoveu uma verdadeira caçada para matar todos os homens da família. Para escapar da fúria do rei, eles tiveram que se espalhar por diversas cidades e mudar de apelido, formando muitas outras famílias grandiosas e importantes. Povo que muito admiro, principalmente porque depois de terem perdido tudo, e apenas com o prestígio do nome do chefe da família, já que nem seu apelido podiam mais usar, conseguiram voltar a fazer o fortuna com o comércio. O Domingos José Martins não foi o único a ter problemas com o rei, o alfaiate também, apesar de continuar sendo recebido na corte mediante o envio de presentes, é claro. Mas ele não conseguia receber do rei GLA com assento grave dinheiro referente a mercadorias fornecidas ou empréstimos para recuperar prisioneiros de guerra. Voltando a falar das mortes, foi uma carta muito curta e sem emoção que o hilário contou da morte do Tico. Depois da morte do doutor José Manuel, a sinhazinha sempre falava em morrer também, mas eu nunca tinha pensado no assunto como uma possibilidade verdadeira, isto é, pensado na morte como um destino próximo para dos meus amigos de infância parecia até menos provável que a morte do seu irmão, tão novo. Embora seja muito triste, crianças morrem fácil mesmo, principalmente as que são abicus. O Tico já não era mais moço, mas também não era velho, e morreu sem estar doente antes, sem que tivéssemos tempo para nos acostumarmos com ideia. Não sei se a sinhazinha ficou sabendo, pois eu mesmo achei melhor não contar para não aumentar a tristeza dela. Mesmo que às vezes eu pensasse na minha morte, naquela época ainda não estava pronta para morrer, como estou agora, e principalmente, não queria partir antes de ter notícias suas. Para saber mais detalhes sobre a morte do Tico, escrevi para o Hilário, duas vezes até, mas desisti depois de só receber depois, bastante parecida com aquele comunicado de poucas linhas e perguntando se o Tico tinha algum dinheiro bem em África. O Tico não tinha nada em África, e acho que, mesmo se tivesse, eu não diria o Hilário. Trataria de fazer uma boa ação em nome do meu amigo, doando tudo para quem realmente merecia. Para terminar aquele ano estranho e triste, um dos professores dos Ibeges me procurou e disse que eu precisava decidir o que fazer com eles, pois não havia mais nada para aprenderem naquela terra, tanto que já estavam começando a ajudar os missionários com as crianças menores. A Maria Clara, que tinha paciência para isso, o João não. O professor comentou que ele ficava quieto a um canto, enchendo folhas e folhas com desenhos de casas, desinteressado de todo o resto. Já estava decidido que eles continuariam a estudar, o que foi aceito com grande alegria pela Maria Clara, que sempre disse que gostaria de aprender cada vez mais para poder ensinar melhor. Mas isso era um problema, porque não havia muitas escolas que aceitassem moças que já sabiam o que ela sabia, acho que nem no Brasil. Quando perguntei de estudar, ele disse que tinha perguntado aos missionários e um deles contou sobre uma escola em França que ensinava a desenhar e a construir casas, e era isso que ele queria fazer, para depois trabalhar na casas da Bahia. Fiquei muito feliz porque imaginei que tivesse esquecido aquela história toda de fazenda, depois de perceber que o trabalho era muito e o dinheiro era pouco, pelo sido essa justificativa dele tempos atrás, quando voltou da fazenda e disse que eu tinha razão, que o melhor para ele era estudar. Assim que ele começou a frequentar a missão, tratei de passar a fazenda adiante, com pena do antigo proprietário, que talvez não recebesse do novo dono as condições de trabalho que eu oferecia, com toda a liberdade para fazer como entendesse, desde que tratasse muito bem o meu filho. Mas aquele não era problema meu, enquanto que a educação das crianças era, e foi com isso que me importei durante quase um ano, até que tudo estivesse pronto para partida delas. Preparativos A primeira providência que tomei foi pedir ajuda do padre Borgueiro e do padre Boché. Eles conversaram com outros missionários e disseram em Paris e arrumar uma preceptora para Maria Clara. Achei boa ideia, mesmo porque também já tinha me informado com alguns comerciantes franceses e eles sugeriram que a Maria Clara ficasse fora de Paris, em alguma vila nos arredores, cuidada por uma pessoa de confiança e só no meio de moças. Eu não tenho dessas coisas, de achar que homens são diferentes de mulheres, mas sei que um homem, mesmo um mero rapazote, pode se defender melhor que uma mulher quando a situação exige força, e naquela época Paris não era uma cidade tranquila. Continua não sendo, pois os franceses nunca pararam de falar em guerras e revoluções, mas era um lugar onde até eu gostaria de morar, influenciada pelas maravilhas francesas que tinha visto em São Sebastião Maria Clara acabou ficando a casa de uma ex-missionária que tinha aberto uma escola para moças depois de perceber que muitas delas, mesmo sem vocação, entravam para vidas religiosas só para poderem estudar. Em menos de quatro meses, e depois de duas cartas para lá e duas respostas da Soe Or Mar Eter é com acento grave se como ela ainda gostava de ser chamada, baixo do que achei que teria que pagar. O maior problema foi com a Ecole Politechnique, que exigia um difícil exame de admissão para aceitar seus alunos em qualquer curso, e não havia nada que os missionários pudessem fazer pelo João, pois aquela não era uma escola religiosa, mas sim militar. Isso me deu um pouco de medo de que mandassem João para as guerras, mas o padre Borgueiro garantiu que não havia esse perigo, que a escola era mais militar na disciplina com os alunos do que na defesa da pátria. Ouvindo isso, achei que o João ia desistir, mas ele realmente se mostrava interessado, talvez mais por sair da África e conhecer outros mundos do que por continuar os estudos. A Maria Clara podia partir antes, mas eu quis mandar os dois juntos, e ela esperou até que o João estivesse preparado para os testes. Para isso, ele passou sete meses na missão de Porto Novo, onde foi ajudado por todos os missionários interessados em provar a missão em França, a qual mais tarde fizeram questão de apresentar os meus filhos, que estavam fazendo um bom trabalho em África. Vendo a alegria da Maria Clara, percebi que a Janinha também gostaria de fazer uma viagem como aquela, também gostaria de estudar e aprender mais, mas eu não podia deixá-la partir. Eu também a considero uma verdadeira filha, ela sabe disso, e seria muito difícil se todos partissem de uma só vez, já que o Antônio não contava, por ser ainda muito pequeno. Aliás, ele continuou recebendo a minha assistência, pois era filho do John, mas foi embora junto com a Jacinta quando ela voltou para o Idá. Ela sentia saudades do Juvenal e dos outros filhos, o Tomé e a Rosinha, com os quais tinha-se encontrado apenas duas vezes depois da mudança para Lagos. Por caridade e por saber que eu precisava, deixou comigo a Geninha, a quem eu era muito apegada aí, como você pode ver, ainda sou. A Jacinta viajou de Lagos para o Idá em companhia do alfaiate, que tinha passado alguns dias na cidade por meio de quem fiquei sabendo que os missionários franceses tinham perdido a posse do forte de São João Batista da ajuda. O alfaiate estava feliz com isso, pois tinha apoiado a missão portuguesa que foi conversar com o Xaxaxico e deu ele a patente honorária de tenente coronel do exército português, com a função de proteger o forte contra outras ocupações estrangeiras. Menos de duas semanas depois da visita do alfaiate, hospedei em minha casa dois missionários franceses que tinham sido desalojados do forte e estavam em lagos procurando lugar para onde alguns deles pudessem ser mandados. Eu gostava de estar no meio dos acontecimentos, de me relacionar muito bem com todos os lados dos problemas, com os franceses, os ingleses, os portugueses, os brasileiros, os saroses africanos, e minha casa estava sempre à disposição de quem precisasse. Com a ida dos iberges para França, o Salif também resolveu partir, mas não voltou para Porto Novo. Queria em algum ponto das rotas comerciais, onde havia grandes grupos de mussurumins. Ele não era comerciante, pretendia continuar dando aulas e achava que ia encontrar muitos alunos entre os filhos dos comerciantes de Euras ou Alsace, os mussurumins mais inquietos e espertos, os que viajavam mais, os que faziam grandes negócios indo de lugar em lugar ao longe das rotas comerciais, ficando por algum tempo onde houvesse mercadoria para ser vendida. Eles dizem que assim é melhor, com liberdade, pois podem exercer a religião em paz e não criam laços de amizade, de clientela e de favorecimentos comerciais ou políticos, que prejudicam os negócios mais lucrativos. Separação No fim do ano de 1865, a Maria Clara estava ambiciosa pela viagem. Ela também já tinha trocado cartas com a preceptora, uma excelente pessoa, com experiência e sabedoria de quem instruiu centenas de jovens. A casa que servia de escola e de alojamento abrigava vinte moças de cada vez, e eram elas mesmas que mantinham o lugar, tanto financeiramente quanto em relação aos trabalhos necessários, como limpar, arrumar e cozinhar. Achei isso ótimo, pois, além de se formar professora, a Maria Clara ainda aprenderia a cuidar de uma casa, visto que na nossa ela não tinha oportunidade para isso, já que havia criadas para fazer tudo. Embora Maria Clara não falassem arrumar marido e se casar, um dia ela teria própria casa e precisaria saber cuidar, mesmo que fosse apenas para poder mandar fazer. O João estava quase pronto para o teste de admissão na Ecole Politechnique e um dos missionários se ofereceu para acompanhá-lo com todas as despesas pagas por mim, é claro. Aceitei na hora, porque o meu filho ficaria mais tranquilo, pois eu percebi o medo que ele fazia de tudo para não admitir. O padre borgueiro disse que ele tinha toda razão de ter medo, pois o teste era realmente difícil. Mas eu confiava no meu filho, tanto que já mandaria todas as coisas dele de uma vez, e não apenas depois do resultado das provas, que seria esperado pelo missionário acompanhante, um jovem chamado Jean-Pierre, que estava felicíssimo com a viagem e oportunidade de rever a terra e a família. Os missionários se diziam felizes com os caminhos traçados por Deus, que estavam dispostos a ir aonde fosse preciso, mas eu sentia que não. Assim como muitos de nós, brasileiros, alguns odiavam a África e só ficavam por lá de teimosia, ou à espera de uma oportunidade melhor. Há semanas que antecederam a partida dos ibejes foram bastante corridas, pois resolvi fazer um enxoval completo para cada um deles. Sempre achei que os pretos, e no caso os africanos, não eram bem tratados se não impressionassem à primeira vista, se não conquistassem seu espaço mostrando logo o dinheiro que possuíam. Dinheiro não era problema para mim, que já tinha muito mais do que conseguiria gastar em toda minha vida, mesmo contando com a parte que já tinha vivido. A Casas da Bahia era muito lucrativa e o curso escolhido pelo João indicava que ele queria continuar o que eu tinha começado, tomando a frente dos negócios. Não seria difícil convencer os outros sócios de que os conhecimentos do João seriam úteis para todos nós, principalmente porque nenhum deles se interessou pelo trabalho que eu fazia e tivemos que contratar empregados para me substituir. Ter alguém de confiança lidando com dinheiro e administração é importante, ainda mais alguém diretamente interessado. Duas ou três semanas antes da partida eu já tinha começado a chorar escondida pela casa, à noite, quando todos estavam dormindo e eu me levantava para olhar os beijos em suas camas. Eu não sabia por quanto tempo eles ficariam fora, e o padre borgueiro calculava cinco anos, no mínimo. Durante todos esses anos eles não voltariam para casa, por causa da distância e do tempo que perderiam indo de um lado para outro, e eu tinha certeza de que voltaria muito diferentes. Não apenas na aparência, mas voltariam adultos, e me tratariam como adultos. Eu achava que isso era bom, gostava da ideia de eles se tornarem adultos independentes, mas tinha medo de que mudassem a ponto de eu não reconhecê-los. Sempre mudamos, mas quando estamos perto de alguém, a pessoa vai se acostumando com a gente, com o que estamos nos tornando, e aprendendo a gostar daquela nova pessoa. De longe isso não acontece, e tenho certeza de que não nos reconheceríamos de imediato, eu e você, se nos encontrássemos de novo. Por falar nisso, já estamos quase chegando ao fim desta viagem, que pode ser a qualquer hora do dia de amanhã. Eu me sinto extremamente cansada, mas já vou chegar onde preciso. Muitas foram as pessoas que me disseram para não dar mais instrução a minha filha, assim como a Esméria também tinha me dito que de nada me serviria aprender a ler e a escrever. É claro que não levei em consideração esses comentários, pois o tempo provou que Esméria estava errada, embora que a maioria dos que falavam que a Maria Clara não deveria estudar, era formada por brasileiros que a queriam em casamento para si ou para seus filhos. Encarregado de investigar a minha receptividade à proposta de um rico saro de lagos, um missionário protestante chegou a me mostrar um livro em que estava escrito que as moças que estudavam muito, principalmente as que se dedicavam ao magistério, tinham uma triste sorte, ficavam nervosas, fracas e muito sensíveis às afecções cerebrais. S.O.A. não ri na presença dele porque sou educada, mas disse que eu mesma já tinha dado aulas durante um bom tempo, na escola do padre Inns, e já estava com quase 60 anos sem nunca ter sido acometida de nada daquilo. Minha filha ia estudar, ia se formar, ia ser alguém importante, professora, que é quase tão importante quanto ser rica, pois isso ela já era sem esforço algum, sem mérito a ser acrescentado. Eu tentava não pensar na solidão que ficaria quando eles partissem, na minha preocupação à espera de notícias, enquanto a saudade sentiria até eles voltarem, e aproveitei ao máximo os dias que antecederam a viagem. Já estava quase tudo pronto, as roupas, os sapatos e os acessórios novos guardados em bonitos baús ingleses de couro, e a comida sendo preparada para a festa de despedida. O Jean-Pierre, o jovem missionário acompanhante, e os padres esborgueiro e bolche foram para minha casa ajudar nos últimos preparativos, instruir os beijos, ver se havia mais alguma coisa de que eles precisariam e que eu não tinha colocado nos baús e, principalmente, fazer com que só conversa sem francês, para irem se acostumando. Despedida os beijos partiram em um domingo, no dia 17 de 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 1865, na goeleta espanhola Assuncion, e havia uma verdadeira multidão para se despedir deles. Aliás, desde a sexta-feira a nossa casa esteve cheia de visitas, gente que tinha se deslocado dos mais variados lugares, amigos com quem eu não me encontrava havia um bom tempo. Tive a maior surpresa com a chegada da Jacinta levando o bimbo e a concessão, e aquela foi a última primeiro a bimbo e logo em seguida a concessão, sem qualquer doença aparente, apenas pelo cansaço de viver, o mesmo do qual a cinhazinha tanto reclamava. Eu ficava pensando em como era estranho ainda chamá-la de cinhazinha, visto que era mais velha que eu, que já me sentia velho bastante. Logo que acabou a festa, entrei no quarto e me sentei a secretária que tinha mandado colocar bem de fronte da janela e escrevi para a cinhazinha, dizendo como me sentia, o quanto estava triste e feliz com a partida dos meus filhos, que finalmente estavam começando suas vidas. Passei a noite escrevendo e reescrevendo aquela carta, buscando as palavras certas, talvez por medo de acabar de escrever e ficar na cama rolando de um lado para outro, sem conseguir dormir. Eu estava cansada, muito cansada. Afinal, tinha recebido quase duzentas pessoas para jantar, amigos meus idos e beijos. Depois do jantar, todos ficaram para apreciar a burrinha e a banda de músicos que mandei buscar em Porto Novo, e apareceram mais alguns curiosos que dançaram e cantaram até bem mais de meia noite. Antes disso eu já tinha mandado as crianças para a cama, para que estivessem descansadas no dia seguinte, mas pelo menos o João eu sei que pulou a janela e voltou a se encontrar com os amigos na praia. Era uma despedida, e não me preocupei em chamar atenção dele no dia seguinte. Até achei bom que tivesse se divertido, porque teria muitas preocupações e muito estudo pela frente. até a cama de cada um deles, acordá-los e perguntar se era aquilo mesmo que queriam, se estavam certos daquele caminho para suas vidas. Não sei o que faria se dissessem que não, mas preferi perguntar, até para me isentar de qualquer culpa em caso de arrependimento quando já estivessem na França. A Maria Clara estava muito mais segura do que o João, pelo menos aparentemente, muito alegre com a oportunidade que se apresentava. Por causa da felicidade dela, percebi que eu teria dado tudo que consegui na vida para ter proporcionado a você as mesmas alegrias. Havia um cômodo na casa, como no solar da Sinha a Ana Felipa, que era quase como uma continuação do quarto principal, e foi lá que tomamos o nosso pequeno almoço, somente nós três, eu, o João e a Maria Clara, quando aproveitei para dar a eles as últimas instruções e recomendações para a viagem. O acompanhante ficaria algum tempo na França, até que saísse o resultado do teste de admissão e até que meus filhos se acostumassem ao lugar e as pessoas com que teriam que conviver. Eu tinha pedido que lhe ficasse pelo menos seis meses para ter certeza de que os Ibege saberiam onde e com quem procurar ajuda caso precisassem. Depois disso, eles seriam assistidos somente por uma espécie de tutor, um representante de uma casa comercial francesa com a qual eu já tinha feito negócios e que, mediante pagamento, ficaria responsável por administrar o dinheiro mandado para França cada três meses, pagar todas as despesas deles e dar a quantia de que eles precisavam para os gastos pessoais, precisava entregar aos deuses e confiar nas minhas crianças, confiar que elas fariam o melhor que podiam fazer, cada qual de acordo com seus ideais e a sua maneira, já que eu não estaria por perto, como toda ajuda seria muito bem-vinda, procurei um babalau e uma voodunce, que foram até minha casa e fizeram oferendas nos quartos dos santos para que tudo desse certo, fora o período em que o João trabalhou naquela fazenda, ele e a Maria e Clara nunca tinham passado muito tempo longe um do outro, e o presente do abímbula foi muito oportuno, um lindo pingente para cada um, o da Maria Clara representava o João, e o do João representava a Maria Clara, era imperdoável que eu ainda não tivesse pensado nisso, como feito quando fui separada da Tayo com a morte dela, seria um jeito de eles estarem sempre juntos, mesmo separados, apesar de estarem a curta distância, o padre Jean-Pierre comentou que não se encontrariam frequentemente, cada qual com seus afazeres e morando em locais onde o outro não poderia entrar, próprio só para moças ou para rapazes. A despedida foi bastante triste, acompanhada por mim, pela Aina, pela Geninha, pelos padres Bocha e Borgueiro, alguns convidados da festa do dia anterior e os curiosos. O Assuncion era um navio grande e me pareceu novo, bem conservado, robusto para enfrentar os perigos do mar, o que me acalmou um pouco. Havia dois escaleiros em serviço, mas eu tinha alugado outro, para que todos os convidados pudessem passageiros. Foi assim que ficamos dentro do navio até o último minuto permitido, até que o capitão foi pessoalmente pedir nossa retirada e me tranquilizar, dizendo que daria atenção especial aos meus filhos. No navio eu estava me sentindo bastante estranha, e por mais de uma vez cheguei a pensar em pedir que desistissem da viagem, que ficassem comigo em lagos. Mas sabia que de me abraçar a eles, um de cada lado, sem saber quando estaríamos juntos novamente daquele jeito. Os dois ficariam juntos no mesmo país, na mesma região, na mesma aventura, mas eu estaria sozinha. Depois de ver o navio virar apenas um pontinho contra o mar e o céu, fui para casa pensando se aquela não seria uma boa época para visitar o Brasil, ficar alguns dias metrópolis, onde ela passava temporadas, pois tinha dado a casa pertencente assim a Ana Felipa. Mas depois achei melhor esperar um pouco, até que os iberges estivessem perfeitamente adaptados à nova vida. Vida em lagos preciso ser breve, pois o tempo está acabando, mas interrompo um pouco nossa história para te contar o que aconteceu em África até o presente momento, este em que teve notícias do Brasil, seja por intermédio da sinhazinha ou das filhas dela, sei tudo que aconteceu, e gostaria que você também soubesse sobre a África, a terra que talvez pudesse ter visitado ou onde teria morado comigo. Vou fazer isso em separado para tentar não me alongar muito comparando acontecimentos gerais com acontecimentos pessoais. Eu deveria deixar este relato por último, por tempo, mas não resisto, pois quero que você leia por últimas coisas que me são mais caras, as que eu realmente queria que você compreendesse. Logo depois da partida dos ibejes, correu em África notícia de que o Brasil estava em guerra com o Paraguai, e não foram poucos os brasileiros dispostos a participar das batalhas, para onde diziam que estavam sendo enviadas grandes quantidades de escravos que se sobrevivessem ganhariam a liberdade. Mas acho que ninguém chegou a embarcar, nem os que se gabavam de no Brasil serem reconhecidos como valentes e guerreiros, os deportados por causa das rebeliões e que por sinal, aquela altura dos acontecimentos já estavam bem velhos. Nos dois anos seguintes, minha casa foi bastante frequentada pelo padre Bocher e finalmente em 1868 ele conseguiu instalar a missão francesa em Lagos, para onde foram também alguns padres de São Tomé. Isso aconteceu bem perto do Natal e para nossa alegria foram feitas celebrações como as que eu tinha visto em São Salvador com altar preparado missa meia noite sei tudo que os brasileiros quiseram para competir com os rístimas dos saros cujas igrejas também viviam lotadas na missa inaugural o padre comentou sobre a instalação da escola para qual esperava contar com a colaboração dos presentes não éramos muitos porque não cabia muita gente dentro da igreja modesta que decepcionou a todos uma minúscula construção de bambu na broa street esse casebre foi motivo de vergonha frente aos enormes chuches dos protestantes e hoje acredito que foi assim mesmo o propósito dos padres que queriam fazer com que contribuíssemos com muito dinheiro se foi isso deu certo pois logo um novo prédio foi erguido em Okite ainda modesto mas muito melhor para o qual forneci trabalhadores e material naquela época estimulada pelos padres que continuaram a se hospedar na nossa casa apesar de já terem o alojamento da missão voltei a frequentar a igreja participava da festa de natal da procissão do corpo de cristo da epifania da cantata do ofício de nossa senhora que acontecia depois da missa do sábado e das novenas sobretudo a da imaculada conceição a mais concorrida a mais bonita tão grandiosa que até parecia a festa da nossa senhora da praia em são salvador para enfeitar a igreja os comerciantes brasileiros mandaram buscar na baía quadros e estátuas de santo antônio são francisco e são benedito entre outros todos os paramentos e quatrocentos lampiões que acesos ao mesmo tempo lembravam fogo de vista a igreja de ouquiet ficou linda mesmo pequena e seria substituída alguns anos depois pela catedral construída com tijolos fabricados em olaria que ajudei a montar no terreno doado pelo governo de lagos em ebutemeta estive muito empenhada na construção da catedral inclusive mandei buscar no brasil um dos mestres de obras o que finalizou a construção depois que o primeiro se desentendeu com o padre supervisor o altar mor e a cátedra do bispo foram esculpidos pelo carpinteiro baltazar dos reis que também fazia trabalhos para mim o mais hábil carpinteiro que já conheci que fazia objetos móveis e enfeites que ganhavam todos os concursos dos quais ele participava da festa inaugural da obra quando todos nós carregamos tijolos de agotemeta do outro lado da laguna até o terreno de o kit seguidos por banda de música pelo governador de lagos até o dia da inauguração foram três anos quando então houve uma festa maior ainda a catedral não saiu como os padres planejavam porque nos últimos meses e com o mais caro por fazer as doações ralearam afetadas mais difíceis a inglaterra um dos países que mais negociavam com a áfrica passou por uma grande recessão começada em 1873 que afetou demais o comércio do óleo de palma o preço já estava ruim com os fazendeiros e comerciantes dizendo que quase não tinham lucro algum mesmo quando imitavam o que os ingleses faziam com a bebida que nos vendiam isto é misturando várias coisas ao produto para fazê-lo render mais os comerciantes da costa estavam sendo ainda mais afetados porque de novo os fazendeiros do interior queriam negociar diretamente com as casas exportadoras estrangeiras eles davam um jeito de interditar as rotas comerciais e os mercados e para reabri-los impunham os preços pelos quais queriam vender seus produtos uma das boas consequências da abertura da escola católica em lagos foi que aumentou o número de fiéis brasileiros e até mesmo de selvagens pois em lagos ao contrário do que acontecia em Uedá não era proibido converter selvagens mas quando se convertiam eles passavam a ser considerados estrangeiros já que o reentendia que tinham renunciado ao país a cultura e a religião adquirindo modos estrangeiros eram todos católicos e pertencentes e muitos se convertiam e aprendiam a falar português somente por causa disso para serem aceitos como brasileiros muito mais valorizados mas não era uma conversão verdadeira muito pelo contrário era cheio de interesse como tinha acontecido com os muçulmins em África ou no Brasil convertidos somente para se sentirem de acordo com a palavra do profeta homens iguais a todos os outros homens ou brancos livres ou escravos entre os muçulmins a separação de brasileiros e selvagens era muito maior pois uns não aceitavam a conversão dos outros principalmente os selvagens que duvidavam da fé dos brasileiros e até mantinham mesquitas separadas voltando à escola da missão francesa não eram muitos os franceses que falavam outras línguas além do francês e do inglês e por isso quando estavam tentando converter brasileiros e selvagens tiveram que convocar professores e catequistas que falassem português e línguas africanas eles aproveitavam alunos que já tinham se formado nas escolas de um idau de porto novo e o padre boche garantiu que a Maria Clara tinha lugar reservado quando quisesse principalmente depois que começaram a oferecer ensino próprio para moças e mais tarde escola separada só para elas isso aconteceu com a chegada das freiras missionárias que acabaram com a escola mista e tinham mais de 50 alunas dos mais variados locais de idades o que era um bom número entre os missionários franceses e os administradores ingleses ao contrário do que se poderia imaginar não havia grandes conflitos porque nenhum deles queria se indispor conosco os brasileiros que nos dávamos bem com ambos os lados os religiosos precisavam do nosso dinheiro e da nossa fé e os administradores precisavam da nossa capacidade de trabalhar e de usar técnicas que selvagens e sarôs não conheciam principalmente na agricultura para os sarôs os preguiçosos ficavam os cargos administrativos e para nós os brasileiros o trabalho a inteligência e a iniciativa que faziam a África crescer um dos governadores com quem me dei melhor foi o Sir Alfred Moloney um homem sábio e gentil que ficou em lagos por muitos anos e enfrentou períodos de grandes dificuldades sempre muito justo e enérgico como precisava ser foi ele quem fundou a estação botânica de lagos pois dizia que os comerciantes e fazendeiros não podiam ficar dependentes de um só produto no caso a palma a estação cultivou mudas de café de cacau da baía e de algodão do Egito além de árvores para produção de borracha e de madeiras nobres foi ele também que instalou uma grande novidade com a qual todos nos maravilhamos e que nos colocou em contato direto com a Inglaterra o telégrafo Mais tarde seguindo um projeto que lhe tinha começado nos surpreendemos com as estradas de ferro que começaram a cortar o interior acompanhando as principais rotas comerciais enquanto o Sir Mulonê espalhava o progresso pelo interior os missionários espalhavam as missões Abelkutá Oió e Jebu não sem grandes dificuldades para converter os pagãos a não ser por algumas crianças que eram dadas para que os padres cuidassem ou como garantia de empréstimos em dinheiro que eles também faziam para complementar os parcos rendimentos que ganhavam dos brasileiros ou recebiam da França quanto mais entravam pelo interior fora das rotas comerciais mais distantes os selvagens estavam do que eles chamavam de palavra de Deus Os problemas entre brasileiros e ingleses começaram a aparecer depois do governo do Sir Moloney e ocorreram porque nós os brasileiros mais ligados à política que participávamos ativamente das associações achávamos que o governo inglês seria transitório que logo estaríamos ocupando cargos mais importantes como isso não aconteceu e depois que o governo britânico tornou obrigatório o ensino inglês em todas as escolas da colônia e o uso da libra como moeda única abrindo inclusive um banco acabamos nos unindo aos selvagens era o que nos restava pois inicialmente os sarôs estavam do lado dos ingleses apoiando os selvagens começamos até mesmo a nos interessar um pouco pela cultura deles ou fingíamos nos interessar só para aborrecer os ingleses e alguns jornais até publicaram textos em línguas africanas principalmente em urubá comemoramos com muita festa o primeiro número do jornal irônico editado pelos sarôs mais rebeldes que tinham os mesmos textos em inglês e urubá isso de alguns sarôs se unirem a nós foi muito bom e era interessante ver que o desentendimento deles com os ingleses nem era tanto político como o nosso mas sim religioso principalmente com a xuxa missionaria e soceti eles chamavam de cisma e primeiro foram os batistas depois os anglicanos e os metodistas que fundaram religiões independentes os missionários franceses tinham muito medo de que isso acontecesse também com os católicos mas era um medo infundado pois gostávamos de ser católicos brasileiros e estrangeiros sempre unidos havia muitos jornais em lagos o anglo-africã de que já te falei e que durou pouco o lagos times o lagos observer o lagos standard e mais alguns que também não duraram muito tempo como foi o caso do ir o nico mandei muitos exemplares desses jornais para o brasil para carolina a filha mais velha da cinhazinha pois ela não acreditava que tínhamos tantas atividades em lagos acho que ainda hoje muita gente do brasil faz uma ideia do que ao retornar voltamos a ser selvagens nunca foi assim temos muitos bailes nas associações com música e músicos brasileiros muitas festas de batizados noivados e casamentos tudo muito distinto e luxuoso no glover memorial hall com reportagens em quase todos os jornais da região temos muitas lojas com artigos bonitos e importados além de caros ao longo da campus square da camp be state da cacao state da bang bo state da tibunus square onde também fica o restaurante do rocha hotel e restaurante simples mas muito bem administrado é lá que se hospedam quase todos os estrangeiros que passam por lagos e nem se queixam muito dizendo que já tinham ficado em lugares piores mesmo na Europa quase tudo isso de que estou falando ele ainda é administrado pelos brasileiros como só haveria de ser temos também um hipódromo muito ativo e confortável com até dois animados scratch metings por semana celebrados com almoços até a partir eu tenho dois cavalos dois grandes vencedores o titundere o sunset em homenagem a xangô e ao navio inglês no qual voltei a África não tive esse problema por ter voltado em navio de carga com poucos passageiros mas muitos brasileiros dão os nomes dos seus navios aos cavalos e por isso há vários nomes repetidos no caso de um navio que transportou muita gente há também alguns navios com nomes bem populares ou porque dão sorte nos páreos ou porque mais retornados neles tinham enriquecido e estes batizam vários cavalos que às vezes caem na mesma corrida e precisam ser apelidados de primeiro segundo terceiro e assim por diante fica até parecendo o nome de rei ou de rainha mas gostei mesmo foi quando surgiram os rickshaws para lugar que muito me fizeram recordar das cadeirinhas de arruar de São Salvador e de São Sebastião do Rio de Janeiro tão logo descobri lindo um modelo inglês laqueado e acortenado que desperta muita inveja hoje já tenho uma carruagem maior e mais luxuosa mas às vezes ainda gosto de usar o rickshaw as brasileiras de lagos também andam muito bem vestidas com roupas e acessórios da França da Inglaterra e do Brasil sempre na última moda participei de grandes festas no Glover Memorial Hall no Poenix Hall e no Carvalho Hall como representações dramáticas e concertos musicais de companhias da África mesmo como a da escola católica ou visitantes de várias partes do mundo entre as apresentações mais bonitas eu me recordo de uma escrita para comemorar o aniversário de de Pedro II e outra para o jubileu da Rainha Vitória as duas organizadas por nós os brasileiros que recebemos carta de agradecimento da própria Rainha a companhia dramática brasileira de Lagos mesmo está sempre apresentando pequenas comédias dramas cantigas números de violão e de violino tudo organizadas pelas sociedades mas seu grande sucesso foi a comédia de Molia com acento grave e esta peça também foi apresentada em outras cidades sempre muito aplaudida o que nos encheu de orgulho outra grande festa foi quando a catedral ganhou nova pintura para receber a visita de um bispo que ainda participou de três festas e um banquete inesquecível como ele próprio disse mesmo estando acostumado as melhores mesas da Europa mas nada superou a alegria da festa que comemorou a libertação de todos os escravos do Brasil em 1888 quando o governador Sir Muloney disse que mandaria vapores para buscar todos que quisessem voltar para lagos a essa festa realizada na praça da catedral não compareceram somente os brasileiros mas foi motivo de diversão também para sarôs estrangeiros e selvagens as viagens dos vapores ingleses para buscar brasileiros não deram muito certo depois de duas ou três com a lotação completa já não havia mais muita gente querendo retornar ou as pessoas não sabiam mas a quantidade de passageiros não foi mais suficiente para continuar justificando despesa tão grande um dos retornados me contou que nem todos os libertos queriam voltar para África preferindo aproveitar a liberdade no país onde tinham sido escravos talvez algum tipo de vingança uma afronta aos antigos donos mas sempre um ou outro estava retornando aos poucos com passagens compradas em navios que faziam comércio e novamente toda a comunidade se reunia no porto para receber possíveis parentes amigos ou conhecidos nos dias de chegada de navio não havia aula e o comércio fechava pois as pessoas preferiam adquirir mercadorias que acabavam de chegar do brasil às vezes aparecia alguém na minha casa pedindo ajuda em dinheiro para desembarcar a bagagem de algum brasileiro pois os administradores ingleses cobravam taxas elevadas de importação das mercadorias que chegavam ao porto mesmo as acompanhadas e de pequena monta o que incluía bagagem pessoal estranhamente eles adotaram esse hábito mesmo depois de terem brigado muito para que os reis africanos o abandonassem alegando que ele dificultava a ida de mais brasileiros para lagos tudo que se comento ultimamente e devo dizer que estamos no dia 20 de setembro de 1899 é a viagem do aliança um velho patacho que já tinha feito inúmeras viagens lagos São Salvador um dos desentendimentos recentes que tive com seus irmãos foi por causa dessa última viagem do aliança da notícia e da tristeza que lhe levou até lagos em junho deste ano a Bahia está sofrendo com uma epidemia de febre amarela e os navios que saem de lá têm que carregar boletim de saúde para todos os passageiros e tripulantes mas na pressa de viajar ou por responsabilidade mesmo o capitão ao aliança arrumou atestados falsos para todos os viajantes deu azar porque um ou alguns deles estavam com a febre que rapidamente se alastrou matando onze passageiros durante a viagem e mais um depois que o patacho ancorou em lagos sabedoras do que estava acontecendo as autoridades de lagos não deixaram que ninguém fosse a terra e mandaram outra embarcação para recolher os passageiros a bordo da qual eles tiveram que ficar de junho até o início deste mês quando um oficial médico britânico achou que não haveria mais problemas antes as autoridades tinham se esforçado para fazer com que o capitão retornasse a baía com tudo que tinha levado mas não conseguiram convencê-lo quando os passageiros e tripulantes finalmente foram autorizados a desembarcar foi sem os pertences que tinham ficado no aliança e possivelmente estavam contaminados houve grande comoção e uma mobilização em lagos para ajudar os retornados pois eles perderam tudo o que tinham economias de uma vida inteira em dinheiro ou em mercadorias como cachaça tabaco e carne seca e também todas as roupas e objetos de uso pessoal antes de embarcar ainda fiz mais uma coisa por eles doei tudo que era de uso pessoal exclusivo meu como as roupas e os sapatos que não trouxe comigo agora e que nunca mais usaria mesmo o relato tive muita pena todos nós tivemos e foi por medo da febre amarela que o João e Maria Clara não queriam que eu e Janinha embarcássemos para o Brasil por mas temo por ela que eu nem queria que viesse como se não a conhecesse como se ela não vivesse fazendo sacrifícios por mim dizendo serem paga de tudo que já fiz por ela mas não ao que pague esta companhia e vou morrer devendo muito pois acho que ninguém sabe o valor que esta viagem tem para mim às vezes fico pensando no que há de errado com seus irmãos que se preocuparam com a tal febre a ponto de ameaçarem me trancar em casa se eu continuasse insistindo em fazer essa loucura como eles disseram quando me despedi para avisar o João eu mandei uma carta mas três dias depois ele estava em Lagos e junto com a irmã fingia não entender meus motivos para atravessar o Atlântico a essa altura tinha saúde com os três saros nos vapores britânicos ou em qualquer outro navio que eu quisesse eles sempre souberam de você e durante todos esses anos acompanharam meus esforços para encontrá-lo e apresentaram argumentos que achavam razoáveis para me provar que já era tarde demais mas o que é razoável para mim nem sempre é o certo e foi só quando eu disse que partiria mesmo sem a concordância deles pois não precisava dela que perceberam que não adiantava insistir tive a ideia de fazer este relato três dias antes da partida quando pedi ajuda da gênia e mandei comprar papel o que eu imaginava ser uma carta de dez doze páginas porque sabia que não viveria até te encontrar já se transformou em tantas que nem temos coragem ou tempo para minha cama sorte que percebemos isso ainda antes de embarcar quando então mandei comprar mais papel muito mais a janinha acaba de me avisar que nem foi tão exagerado quanto imaginamos a princípio passando os dias dentro desta cabine ditando que ela vai escrevendo somente agora no final da viagem é que começo a pensar no que significa voltar ao Brasil embora eu nada vá ver dos lugares dos quais ainda me lembro a janinha verá por mim e também fica encarregada de fazer com que tudo isto chegue às suas mãos e sei que ela o fará mesmo tendo pistas que de tão velhas podem não ser de grande ajuda mas antes de falar disso tenho que te contar o que me levou a fazer essa viagem em tais condições e preciso voltar àqueles últimos dias de 1865 quando seus irmãos embarcaram para Paris deixando-me sozinha em lagos não que eu esteja me queixando mas acho que eles nunca deram muito valor ao meu sacrifício ao quanto foi penoso deixar que partissem depois de ter perdido todos os outros filhos notícias esperei dois longos meses pelas primeiras notícias cartas do padre Jean-Pierre e da Maria Clara o padre contava da excelente viagem e que já tinha procurado a pessoa que ficaria responsável pelos beijos quando ele fosse embora e que naquele momento estava começando a levá-los para conhecer muitos lugares bonitos de Paris de fato a carta da Maria Clara dava conta de que estavam adorando a história mais bonita do que imaginavam encantaram se com os modos e elegância das pessoas e a beleza a altura e a grandeza dos prédios e das pontes como João tinha mandado me dizer provavelmente pensando em fazer igual quando voltasse a África já Maria Clara preferia falar dos jardins e dos parques e tinha gostado principalmente dos passeios a monte Martre a Pande a praça Vendome aos diversos palácios da cidade e arredores e o interessante P. com acento grave relaxais lembro-me de que na segunda carta ela comentou que riu bastante depois de ter lido a minha pergunta sobre o P. com acento grave relaxais se era algum missionário que o P. com acento grave e Jean-Pierre tinha apresentado a eles mas tenho a meu favor o fato de ela só ter comentado na segunda carta que o P. com acento grave relaxais era um lugar um cemitério coisa que quase nem tínhamos em África que ainda me traz recordações de maus momentos no Brasil por causa da cemiterada que tinha causado a minha prisão e depois a fuga sem nem saber do que nem sempre o João acompanhava em tais passeios pois estava estudando bastante para passar no teste de admissão da École Politechnique a terceira carta da Maria Clara cinco meses depois de terem chegado a Paris avisava que ele era o segundo aluno africano aceito na instituição fazendo com que eu me sentisse muito mais orgulhosa do que já estava só com esforço que lhe fazia mais três meses o padre Jean-Pierre estava de volta a Lagos e me tranquilizou bastante dizendo que tinham ficado em boas mãos e estavam gostando muito dos cursos e da nova vida continuei recebendo notícias por intermédio da Maria Clara que escrevia de duas a três vezes por mês falando também do irmão que ela havia no último fim de semana de cada mês do João durante todos aqueles anos nunca recebi carta mas também já esperava ainda mais tendo quem descer notícias por ele foi muito difícil ficar longe deles principalmente quando eu me lembrava de que não tinha me dedicado muito a ser uma boa mãe quando eram crianças preocupada com os negócios e com as casas da Bahia para passar o tempo eu lia muitos livros mandados pela cinhazinha e pouco tempo depois pela Carolina me agradecia por ter dado nome a uma personagem famosa pois o doutor Joaquim tinha se tornado um dos escritores mais famosos do Brasil eu também escrevia bastante muitas e longas cartas pelo menos três por semana sentindo-me velha para ter outras diversões e ao mesmo tempo feliz por poder usar minha velhice para fazer o que bem quisesse somente as coisas de que mais gostava depois de ter trabalhado tanto por tanto tempo e quase sem descanso uma preocupação atrás da outra eu simplesmente esperava a vida acabar de dizer a que tinha vindo torcendo para receber a notícia que agora sei que já me esperava agora vejo que a lidicomania estava certa ela e o prudêncio que tinham falado que o momento estava próximo que o destino não falharia embora eu já nem acreditasse nisso ultimamente tenho que confessar não sei onde arrumava tanto assunto para tratar com a sinhazinha mas os dias chuvosos ou os que eram refrescados pelo vento armatã uma desavença entre os empregados da casa ou algum desconhecido que eu via pelas ruas ou pela praia qualquer coisa era motivo para linhas e mais linhas a sinhazinha também parecia ter tempo e solidão pensativas quanto as minhas digo pensativas porque mais parecia uma conversa do que uma carta uma conversa com um espelho ou algo assim como se estivéssemos pensando em voz alta sem a necessidade de alguém para nos ouvir as cartas para Maria Clara eram diferentes eu tentava não demonstrar a falta e a tristeza que sentia e falava apenas de coisas que podiam interessá-la ou João como notícias dos amigos que tinham ficado das visitas que eu recebia e das festas e depois comentava algo sobre a última carta recebida aconselhava recomendava e abençoava ela tinha muito mais novidades para contar e era bom compartilhar as descobertas de uma pessoa tão curiosa como ela foi com ela que comecei a me interessar por filosofia palavra bonita da qual o padre significado ela falava muito mal de Rousseau um filósofo para quem as mulheres nunca poderiam amejar igualdade com os homens para quem as mulheres não deviam estudar ao contrário do que diziam dois outros de quem ela sempre me falava muito bem acho que com dorset de derrote anos franceses no final de 1869 a Maria Clara estava formada professora mas não quis voltar para casa do que esperaria pelo irmão insisti um pouco mas logo percebi que não adiantaria nada pois além da curiosidade ela tinha herdado a minha teimosia mas eu queria que ela voltasse logo porque receava que estivesse passando da hora de se casar pois quase todos aqueles pretendentes de antes da viagem já estavam casados não que eu achasse que para isso tinha um tempo certo mas sabia por experiência que depois de certa idade depois de certa sabedoria é muito mais difícil arrumar um homem a nossa altura uma que nos agrade com quem seja possível viver eu gostava do John mas eu era melhor do que ele e às vezes tinha que ficar cuidando dos pensamentos para não desgostar para não achar que estava perdendo meu tempo antes de se formar a Maria Clara já tinha começado a dar aulas na escola da Soé or Marietera com acento grave se como mestra assistente e quando tomou a decisão de permanecer em Paris foi convidada a assumir uma matéria só para ela contou isso com tanto gosto e tanto jeito que me convenceu de que precisava daquela experiência que seria importante para quando voltasse a África e abrisse a própria escola estava também frequentando alguns cursos em uma universidade a Sorbonne a única aluna africana e os professores gostavam muito dela eu só soube disso na volta pois ela tinha ouvido um dos missionários me dizer que as moças eram aceitas lá mas que não era recomendável acho que ela fez o que eu faria depois de ter visto que era suficientemente esperta para frequentar qualquer ambiente o João não ia muito bem no curso mas por querer pois a irmã disse que ele era um farrista um janota que frequentava muitas festas com os amigos eu não me importava a não ser quando o preceptor escrevia pedindo mais dinheiro antes do prazo combinado pois o João tinha exigido uma quantia maior do que a que lhe cabia foi mais por causa desses amigos que eu não sabia quem eram que fiquei muito preocupada quando os missionários contaram que Paris estava em guerra que os cidadãos e principalmente os estudantes estavam indo para as ruas lutar contra os exércitos eu queria tomar o primeiro navio para lá mas não deixaram disseram que era arriscado chegar à cidade naquele momento e em tal navio em meu lugar seguiram duas cartas para Maria Clara na primeira eu exigia que voltassem imediatamente e na segunda depois de me aconselhar com o padre clemente disse que ficassem por lá mesmo até a situação se acalmar a ponto de ser possível tomarem um navio e não parecer que estivessem fugindo de alguma coisa mandei as duas cartas porque havia outras coisas importantes escritas na primeira misturadas ao pedido de retorno a situação por lá já não era boa fazia algum tempo e ela não tinha dito nada para que eu não me preocupasse e prometeu escrever pelo menos uma carta por semana dando notícias mas elas nunca chegavam com regularidade os trabalhadores de Paris tinham invadido a sede do governo exigido a queda de Napoleão XIII proclamado a terceira república em uma tal de comuna de Paris quando não eu passava dias terríveis inquieta sem dormir mandando rezar missa fazer sacrifício para Xangô e para Naná e conversando com minha mãe e minha avó para que os voduns delas protegessem os meus e beijos tudo estava muito pior em Paris do que me contavam e fiquei um pouco mais tranquila quando a escola do João que era dirigida por militares foi transferida para Bordeaux a Maria Clara disse que estava segura fora da cidade e que tudo seria melhor com o poder nas mãos dos trabalhadores e eu tentava acreditar cada navio que chegava da Europa era portador de notícias alarmantes quase sempre desencontradas mas tidas como a pura verdade como a ocupação de Paris pelas tropas alemãs o cerco pelo exército prussiano gente passando fome e cada um fazendo o que bem entendia sem um governo para ordenar tudo pois as autoridades tinham fugido para versá-eles mas os governantes ainda tinham o apoio dos franceses mais ricos e dos outros governos da Europa que não queriam que os trabalhadores de seus países tivessem os trabalhadores franceses como exemplo foi então que o exército se reorganizou e armas em punho arrasou os revoltosos em dias e dias de muito derramamento de sangue pelas ruas isso foi até o final de 1871 quando para me deixar ainda mais desalentada parei de receber as tão esperadas e desejadas cartas da sinhazinha na hora em que soube da chegada de um navio e da ausência de carta dela fui acometida pela certeza da morte mas me neguei a acreditar até que a Carolina escreveu confirmando disse que a mãe tinha morrido tranquila sentada secretária escrevendo em um caderno em que ela contava um dia a dia como se estivesse conversando com o doutor José Manuel sinhazinha foram dias de muita tristeza para mim mesmo sabendo que minha amiga finalmente tinha ido para onde queria ir para junto do marido a morte estava rondando aqueles dias pois logo em seguida chegou carta da Maria Clara contando que Paris já estava tranquila mas ao custo de mais de 40 mil vidas pensar na quantidade de pessoas que deviam estar chorando a morte dessas tantas outras me acalma um pouco fez com que eu parasse de me sentir a única sofredora em todo o aí embora tempos depois tenha me penitenciado ao perceber que o que eu mais lamentava nem era perda da amiga de estava comigo mesma ou seja lamentava a falta que ela me fazia e não a falta dela já que não nos encontrávamos havia tanto tempo percebi isso lendo as cartas da Maria Clara e os estudos que ela me mandava sobre filosofia e também porque a Carolina começou a me escrever muitas vezes querendo saber coisas sobre a mãe e também a meu respeito ela se lembrava bem de quem eu era principalmente dos dias que passamos todos juntos naquele sítio na Bahia logo depois da rebelião dos muçulmins quando o banjocô tinha sido o melhor amigo dela na verdade era tio filho torto do avô mas isso eu não contei porque sabia que era segredo de família e segredo meu também que não me sentia vontade para conversar sobre isso nem com a sinhazinha a Carolina se lembrava de como eu era antes de fazer todas aquelas minhas viagens a sua procura algo de que nem eu mesma me lembro direito Savalo Guida Ilha dos Frades São Salvador Itaparica São Luís Cachoeira São Sebastião Santos São Paulo Campinas Guida Lagos era lá em África que eu deveria morrer onde tinha nascido mas aqui estou indo morrer no Brasil na sua terra será que posso considerar isso uma última homenagem como a única coisa que uma mãe à beira da morte pode fazer por um filho Aina sinhazinha era um pouco mais velha do que eu mas Aina era mais nova e morreu cerca de um ano após a morte da minha amiga brasileira depois de muito comer beber e dançar na festa de batizado de um dos netos filho do Aderon que morte em hora feliz que aproveitou os últimos convidados da festa para emendar uma serenata noite adentro mas que quase não pôde ser agraciada com uma cerimônia católica eu não conhecia muito bem o padre que tinha ficado responsável pela missão católica em lagos durante uma viagem dos meus amigos e é claro que Aina tinha que morrer justo na ausência deles o interesseiro só aceitou encomendar o corpo depois que prometia um sino novo para a catedral e além de tudo Aina não tinha sido batizada nem recebido a extremunção coisas que segundo ele tornam a pessoa um verdadeiro cristão mas Aina e as missas mais vezes e com mais devoção do que muitos batizados que eu conhecia até mais do que eu que também não sou batizada apesar de ter ido para o Brasil supunha-se que todo brasileiro retornado era batizado como mandavam as autoridades brasileiras talvez a dedicação da Aina fosse até por isso por ela não ser brasileira e querer viver entre nós tendo que provar o merecimento de qualquer maneira fiz o que pude providenciando para que ela fosse enterrada em Coi com direito a jazigo placa lápide cheia de desenhos e pinturas coloridas com local para oferendas sei que ela aprovaria e era o mínimo que eu podia fazer enfim com a morte de mais uma amiga de longa data eu estava ficando cada vez mais só e talvez por ter me queixado tanto o ano de 1873 levou de volta meus beijos que foram recebidos com grande festa maior que a festa da partida a volta as primeiras pessoas que souberam da volta da Maria Clara e do João foram os missionários franceses de Uidá pois um deles tinha acabado de voltar de Paris depois de se encontrar com a Maria Clara por lá era para ser segredo inclusive para mim mas ela provavelmente se esqueceu de avisar o missionário e logo a cidade inteira já imaginando que eu já estava informada a Jacinta viajou para lagos porque sabia que eu precisaria dela para preparar a festa da chegada já que não tinha mais a tentei disfarçar a surpresa mas não consegui e fiz a Jacinta repetir várias vezes tudo que tinha ouvido mandei um empregado até Uidá para saber a data e confirmar se o navio ia chegar lá mesmo ou em lagos e passamos mais de duas semanas cuidando de tudo desde o envio de convites para todas as pessoas que os ibeges conheciam até a contratação da banda para tocar no ancoradouro quando viram aquelas pessoas esperando por eles alguns rostos facilmente reconhecíveis e outros nem tanto os ibeges pareceram encabulados mas não surpresos eles deviam imaginar que não conseguiriam desembarcar em África sem que eu ficasse sabendo antes pois isso era coisa de que eu tinha grande medo de que algum dia um deles patesse na minha porta e eu não o reconhecesse depois de tanto tempo como com certeza aconteceria em relação a você digo aconteceria porque sei que não vai acontecer aliás tenho menos de um dia de viagem e rogo conseguir chegar até onde quero mas caso não consiga preciso ir pelo menos até o lugar a parte de onde a geninha possa continuar a boa geninha que tanta companhia me fez naqueles anos de ausência dos beijos e que esperou pacientemente a volta deles para me fazer um pedido quando já haviam se passado uns 15 dias que eu tinha meus filhos junto de mim a geninha nos chamou a minha mãe dela que ainda estava em lagos me ajudando e perguntou se podia entrar para a missão católica onde já havia algumas freiras missionárias está certo que as freiras tinham chegado apenas um mês ou dois antes mas eu deveria ter desconfiado que aquele era o sonho da geninha já que não tinha ido para a França com os beijos eu deveria ter imaginado que ela queria continuar estudando ou pelo menos que queria fazer algo melhor do que ajudar a cuidar de mim e da casa trabalho impróprio para alguém com a inteligência dela mais do que depressa falei com o padre clemente que inclusive se mostrou muito grato por tê-la na missão as freiras iam montar a nova escola separada dos meninos e precisavam de moças letradas que soubessem falar português e as ensinassem para que elas tivessem como se comunicar com as alunas foi nessa escola que a Maria Clara começou a dar aulas para logo em seguida pegar uma turma da escola dos ingleses também até então nenhum mestre podia trabalhar ao mesmo tempo para os ingleses e os franceses e ela foi a primeira o que se justificava pelas minhas amizades e é claro Muitos padres iam até minha casa ver os livros que ela tinha comprado em Paris e conversar sobre os tais filósofos de quem ela não parava de falar sempre citando uma frase ou outra eu apenas olhava cada dia mais maravilhada e orgulhosa minha filha estava uma mulher na aparência e no jeito de ser muito diferente da menina que tinha partido pela primeira vez na vida ela parecia mais velha que o irmão que não tinha mudado muita coisa ele também estava formado entendedor das construções mas parecia muito mais novo do que quando partiu voltou desenvolto com novas maneiras novo jeito de se comportar e se vestir tendo mais com mais prazer na vida eu gostava de ficar olhando para eles tentando imaginar como teriam se dado as mudanças a cada dia a cada semana mês e ano e em muitas noites cheguei a invadir seus quartos no escuro como tinha feito tantas vezes quando eram crianças o João não quis começar a trabalhar logo como a irmã disse que estava cansado e precisava de uns dois meses durante os quais saía com os amigos bebia muito ia aos bailes e voltava tarde para casa eu me preocupava com medo de que ele tivesse adquirido aqueles hábitos em Fran se não conseguisse mais se livrar deles mas não queria atrapalhar nosso relacionamento com cobranças ou questionamentos e deixei o tempo tomar providências no meu lugar eu sabia que podia confiar nele no meu menino que certo dia chegou para mim e disse que queria viajar passar alguns dias em cada uma das obras que tínhamos em trabalhavam o que estava bom e o que precisava ser mudado de acordo com o que tinha aprendido ficou mais de seis meses fora eu sempre recebendo notícias de onde ele passava todos elogiando a capacidade e a personalidade do João sempre cordial sempre amigo de todos sem fazer desfeita alguma por ser meu filho ou por ter estudado quando João voltou para Lagos estava em companhia do Felipe que queria conversar comigo para dizer que tanto ele quanto Rafiki já estavam muito cansados que o João era jovem gostava de trabalhar e sabia o que estava fazendo e poderia substituir um deles ou treinar alguém para fazê-lo fiquei um pouco preocupada com essa decisão que me pareceu repentina porque os dois ainda eram muito bons apesar de velhos mas achei que tinham razão que estava mesmo na hora um dinheiro que já tinham ganhado quem era eu para contestar já que tinha feito isso bem antes deles eu tinha 50% do capital da empresa os outros 50% estavam distribuídos entre os dois mais o Crispim e o Dionísio que ainda continuariam por algum tempo conversando decidimos que o melhor seria o Rafiki e o Felipe indicarem pessoas para coordenar as equipes e o João serviria todas elas de dando assistência a todos no local ou a partir do escritório de Uidá o escritório estava vazio pois a casa de comércio inglesa que eu alugava tinha fechado as portas alguns meses antes enquanto João viajava às escondidas eu tentava arrumar casamento para Maria Clara pois ela já estava com 25 anos na idade dela eu tinha você o banjo co e já tinha passado por tantas coisas que ela nem podia imaginar mas a Maria Clara dizia que ainda não estava na hora que não estava preparada que pensaria nisso mais tarde depois que abrisse a escola mas os bons pretendentes estavam cada vez mais raros e alguns poucos que ela aceitou conhecer em jantares que eu oferecia não serviram para ela pois não sabiam conversar sobre nada além de comércio confirmando um daqueles meus medos de ela ficar boa demais para qualquer homem que conhecesse os selvagens eram atrevidos e ela achava muita graça neles mas só fiquei tranquila depois que ela jurou que não pretendia se casar com nenhum deles com nenhum dos muitos insolentes que ia me pedir para namorar com ela sem que ela tivesse conhecimento quando ela me disse que por enquanto não queria esses selvagens ou brasileiros ou mesmo estrangeiros fiquei desapontada mas depois aceitei porque era exatamente de conversa interessante que eu sentia falta no francisco por exemplo quando comparava ao fatumbi ao padre enzo mais tarde ao seu pai ou quase qualquer um dos musulmins eu não tinha coragem de perguntar pois ela era muito reservada mas achava que nem conhecia homem isso era bom pois eu queria que ela se casasse com um brasileiro e eles davam mais valor às moças puras nenhuma das minhas tentativas de apresentá-la alguém deu certo e resolvi esperar que ela tomasse a iniciativa o que aconteceu de uma maneira bastante imprevista a escola em 1877 a Maria Clara se desentendeu com o padre responsável pela escola católica e resolveu que estava na hora de abrir a dela havia alguns anos que os missionários tinham começado a aceitar crianças selvagens para compensar a saída dos brasileiros principalmente dos mais pobres que precisavam dos empregos oferecidos para as pessoas que falassem inglês ou seja que estudassem na escola britânica A maioria das crianças selvagens era dada vendida ou hipoteca dos padres isso no caso dos meninos pois as meninas eram sempre bem-vindas porque poucos pais brasileiros ou selvagens deixavam suas filhas estudarem preferindo que elas se casassem logo portanto as meninas estavam na escola para receber um mínimo de instrução para se casarem com os jovens brasileiros o que nem sempre correspondia ao tipo de instrução que os noivos esperavam o que deixava Maria Clara bastante chateada era que o tratamento dado às crianças brasileiras e às selvagens era bastante distinto chegando a prejudicar o aprendizado dessas últimas ela disse que quanto às crianças até poderia dar um jeito mas nunca conseguiria fazer nada para ajudar os missionários pretos ou selvagens a receberem tratamento melhor como somente ela recebia constrangida não queria abrir mão das regalias do tratamento igual ao recebido pelos missionários brancos mas não achava justa que não fosse do mesmo jeito para todos independentemente da cor ou do lugar onde tinham nascido pois todos faziam o mesmo trabalho de certa forma os mestres eram considerados missionários embora muitos não fossem mas nem todos os missionários eram mestres e ser mestre também não ajudava em nada se fosse preto quando eu soube que a janinha também estava recebendo tratamento inferior ao das missionárias francesas resolvi interferir chamei os padres bochê dureaux claude cordeaux para um jantar e pedi que a maria clara levantasse a questão o padre bochê muito me decepcionou ao defender que os missionários selvagens não precisavam receber enxoval e alimentação iguais aos dos europeus pois isso seria um luxo para eles para o padre eles deveriam permanecer o mais próximo possível das pessoas com as quais tinham que trabalhar e o trabalho era catequização e conversão de selvagens não recebendo nem meias nem casacas e nem para-sou branco além de fazerem as refeições junto com os alunos a partir daquele dia passei a gostar bastante dos padres clodico de o que achavam que não deveria haver diferença que os selvagens só teriam respeito dos seus se fossem tratados do mesmo modo que os irmãos europeus provando que era essa uma das intenções da religião católica tratar todos de modo igual perante Deus a discussão todos querendo explicar melhor seus pontos de vista mas no final acabou prevalecendo a ideia do padre Bolché e naquela mesma noite a Maria Clara comunicou sua saída o padre sentindo-se traído ficou vários dias sem aparecer na nossa casa mas não conseguiu recusar o convite para o noivado duplo da Maria Clara e do João acontecido no início de 1876 uma das festas mais comentadas de Lagos pelo menos até a festa do casamento duplo também a Maria Clara tinha saído da escola pois a ela interessava apenas educar crianças mas a geninha permaneceu porque queria mesmo educar a própria alma e depois as almas das outras pessoas não se importando com o tratamento recebido noivados e casamentos nem sei se naquela época sua irmã gostava mesmo do noivo se isto só aconteceu depois de se conhecer melhor mas fiquei surpresa no dia em que ela chegou em casa e disse que tinha um pretendente para me apresentar aquilo não era muito usual mas não me importei pois já estava ficando preocupada com a solteirice dela o escolhido parecia outra provocação ao padre Bochet pois era um missionário francês que para se casar com ela estava abandonando não só a missão mas também a escola onde lecionava história e geografia perguntei como o namoro tinha começado e ela disse que não importava que o importante era que finalmente estava para se casar como eu sempre quis e na hora em que ela se achava preparada além do mais o futuro marido seria de grande ajuda na montagem da escola pois era missionário e mestre experiente que compartilhava muitas de suas ideias principalmente sobre métodos de educação mais modernos que os usados na missão eu preferia que ela se casasse com um brasileiro mas o bel leu era boa pessoa tranquilo educado alto calvo e tão magro quanto um homem poderia ser para ainda se aguentar de pé e falava muito baixo um português bastante errado também usava longas barbas e longos cabelos sempre presos debaixo de um chapéu de palha que não tirava quase nunca nem dentro de casa para proteger a pele clara do sol forte da África ou seja era um homem muito feio e assim que o conheci pedi que meus netos saíssem a minha filha quando as pessoas começaram a receber o convite para o noivado muitos ingleses foram me visitar com medo que eu passasse para o lado dos franceses fiz questão de dizer que o bel e eu tinha sido uma escolha da minha filha que eu não tinha interferido em nada o que causava grande surpresa a todos mas era verdade e eu também não teria interferido se ela tivesse escolhido um selvagem embora ficasse muito mais triste quando Maria Clara comunicou seria uma excelente oportunidade para se casar também mas que faltava o mais importante a noiva isso era fácil de encontrar principalmente porque eu era constantemente visitada por mães brasileiras em busca de noivos para suas filhas pois o João era um excelente partido o melhor da região elas não falavam diretamente mas levavam consigo as meninas muito tímidas e bem vestidas como se expostas em vidraças e não paravam de numerar as qualidades delas para no final perguntarem se meu filho não pretendia se casar se já tinha pretendente eu falava da importância do João sobre ele precisar viajar bastante e não ter muito tempo para cuidar de família mas as mães insistiam dizendo que gostariam que ele conhecesse suas filhas para conversar pois a juventude precisava manter unida a comunidade brasileira ele achou engraçado quando comentei isso e mesmo eu tentando explicar não sabia quem eram as moças pois todas as que conhecia da época em que tinha morado na cidade já estavam casadas então sempre com a permissão dele com ajuda do padre cordial selecionei algumas e as convidei para um chá as mais bonitas porque eu sabia que o João dava importância a isso e mais inteligentes porque ele ainda não sabia mas provavelmente sentiria falta de alguém com quem conversar sobre coisas interessantes o convite não se estende as mães e a Jacinta que ainda não tinha voltado para o idá teve muito trabalho para impedi-las de entrar na nossa casa mais ou menos conformadas elas formaram um grupo na praia e ficaram se provocando sobre as qualidades das filhas sobre elas serem as mulheres perfeitas para um homem como João conforme a criada ouviu quando foi servir um refresco eu queria que as meninas conversas sem as sós com meu filho sem as mães pois era assim que aconteceria depois de se casarem a escolhida dele uma brasileira de quinze anos chamada Isabel a mais bonita entre elas não era a minha preferida mas não falei nada para depois não ser culpada caso alguma coisa desse errado diziam que o pai dela estiver envolvido com traficantes e por isso a minha relutância inicial em relação a menina mas com o ativos para o casamento ela me conquistou com um jeito muito espontâneo e curioso com a minha ajuda e a da Maria Clara que tínhamos muito para ensinar ela seria uma mulher bastante razoável logo que ficou tudo acertado com a família dela que tinha Sousa como apelido apesar de não terem nenhum parentesco com o Chachá a Isabel foi passar alguns dias na minha casa o João estava em o e daí portanto receber a moça não daria margem a falatório e ela aproveitou bastante todas as informações que dei sobre o meu filho do que ele gostava e não gostava o que ele pensava da vida do que ele precisava em uma companheira louve eu tudo calada sem contestar feliz por estar aprendendo e com certeza mais feliz ainda por ter sendo abençoados com bons casamentos e me sentia grata por isso pensava muito em você naquela época se tinha se casado e com quem se tinha filhos se era feliz e sabe o que mais eu pensava se você ainda comia açúcar entre a escolha do João e a festa de noivado passaram-se menos de dois meses e o casamento foi marcado para quatro meses depois no os padres disseram que era um bom dia em que se comemora o dia de São Vicente de Paulo fundador da congregação da missão na França que teve uma vida muito interessante tendo sido inclusive capturado por piratas musulmins e levado para África como escravo mesmo sendo branco graças a Deus ele conseguiu se libertar e voltou a Paris onde viveu fazendo muita caridade e obras missão além de ter sido confessor e orientador muito influente de reis e rainhas para o noivado foram convidadas poucas pessoas umas setenta entre os parentes de Isabel e os padres que representavam os parentes do Bel e eu inúmeros curiosos ficaram na praia do lado de fora olhando o movimento e cercando quem saía para saber o que estava acontecendo o que tinha sido servido essas coisas a festa de casamento também aconteceu na minha casa com alguns móveis novos e muitos enfeites fabricados pelo Van Van achei que a família de Isabel ia reclamar querendo para ela a honra de receber mas nem tocaram no assunto nem perguntaram se eu queria sugestões ou ajuda de qualquer espécie inclusive financeira estranhei mas achei bom porque assim pude fazer tudo do meu jeito já que a Maria Clara também não se interessou mais preocupada com a montagem da escola em uma ampla casa que eu tinha comprado mandado reformar e dado para ela e o Bel e eu como presente de casamento para o seu irmão e a noiva de a casa de o idá pois nunca mais tinha voltado lá e nem pretendia voltar o João para nos deixar mais do que preocupados foi para lá e só apareceu duas horas antes da cerimônia religiosa quando mandamos tranquilizar a noiva que estava se aprontando na casa dos pais a cerimônia foi linda celebrada por três padres e muitos irmãos auxiliares na modesta catedral toda enfeitada com flores de laranjeira e de seda branca iguais a umas flores que eu tinha visto na loja da madame finote em são sebastião do rio de janeiro aliás elas foram feitas em frança mesmo encomendadas por intermédio de uma das missionárias de lagos que conhecia missionárias de leon que faziam flores para sustentar o convento onde moravam para festa um jantar apareceram todos os meus amigos mesmo os que moravam mais longe gente que eu não via há bastante tempo toda a sociedade de lagos uida porto novo badagris ague abel cutá popô e de outras cidades das redondezas todos muito bem vestidos e levando presentes maravilhosos fiquei bastante emocionada ao entrar na igreja levando meus dois filhos pelos braços um de cada lado enquanto a isabel e o bel e eu esperavam no altar a cerimônia apesar de dupla foi a mais rápida possível pois a igreja estava insuportavelmente cheia e quente quando chegamos em casa já vi uma multidão nos esperando e fiquei aflita com medo de que a comida e a bebida não fossem suficientes mais a festa durou a noite toda e ainda sobrou muita coisa os convidados comeram beberam cantaram dançaram e guardaram para sempre na memória uma das melhores festas que já tinham visto e ainda veriam isso não fui eu quem disse mas os jornais e os convidados mais importantes eu tinha gastado muito mais do que imaginava muito mais que o valor de uma boa casa mas tudo foi da melhor qualidade desde os ingredientes usados para preparar as comidas até as bebidas os enfeites as porcelanas os cristais e a prataria muitas coisas que nunca mais voltei a usar por falta de ocasião altura no dia seguinte a festa quando eu ainda estava às voltas com os convidados que tinham ficado para dormir os quatro recém casados seguiram para a lua de mel em uedá onde o julian félix de sousa emprestou para eles uma bela casa no bairro brasil chamada de licença a casa sob a árvore de licé muito bonita de bom gosto ampla e confortável com tijolos vermelhos e janelas envidraçadas toda cercada de varandas sustentadas por balcões de madeiras tropicais poucos anos depois o julian seria nomeado novo chachá o 4 tenho que te contar um pouco da história desse chachá mesmo que isso nos roube um tempo precioso porque ela foi importante para mim eu acompanhava com verdadeiro interesse por intermédio do joão ou de qualquer pessoa que chegasse de o idal de abomé não deixava ninguém descansar até que me pusesse a par de todos os acontecimentos o julian foi o chachá de que mais gostei e não apenas porque ele era um dos melhores amigos do joão mas também por ser homem de grandes ideias muito trabalhador e justo embora tivesse quase recuperado a fortuna do pai o primeiro chachá fazendo o que ele também fazia e eu reprovava o tráfico de escravos chachá julião acho que o julian foi um dos últimos comerciantes de escravos de toda costa e um dos únicos da época conseguindo ganhar um bom dinheiro por causa da falta de concorrência os escravos dele eram mandados para São Tomé e Príncipe e não para o Brasil ele também esteve várias vezes na Bahia em São Salvador onde fazia comércio com tabaco e açúcar sempre voltando com bonitos presentes para mim na verdade o julian foi o último chachá do Dalmé sucedido pelo irmão Lino que nem chegou a ocupar o cargo direito primeiro porque havia muitos conflitos entre a família de Sousa e a família do rei do Dalmé sem falar nos desentendimentos causados pelos franceses ingleses e portugueses e depois porque morreu pouquíssimo tempo depois de ser nomeado hoje o Dalmé está sem chachá e não sei se de sangue feito entre o de francisco e príncipe gaquipé devolvendo o cargo que pertence à família de Sousa isto seria muito importante não só para a família mas para todos os brasileiros que também se sentem desprestigiados com a falta de um representante acho que deixei a África e estou deixando a vida em boa hora pois não aguentaria nos ver perdendo todo o prestígio que lutamos tanto para conquistar e ao qual temos direito pois aquela parte do Dalmé não seria nada sem o nosso trabalho é por isso que se torna ainda mais lamentável o que aconteceu ao Julião e a sua família o xaxá Julião enfrentou tempos muito difíceis quando Dalmé estava passando por uma disputa tendo de um lado os portugueses um pouco apoiados pelos ingleses do outros franceses e no meio os brasileiros e os dalméanos o xaxá achava justa que os portugueses saíssem vencedores pois já estavam estabelecidos havia muito tempo e tinham investido muito mais no Dalmé do que qualquer outra forma de retribuir a confiança que o governo português tinha depositado nele e em sua família em anos e anos de parcerias comerciais mas acima de tudo os portugueses eram os que se davam melhor com os brasileiros e alguns deles inclusive se consideravam brasileiros também só por falar em português como não queria brigas e era uma das pessoas mais influentes da costa o xaxá passe a França tinha estabelecido um protetorado em porto novo e disputava cotonu com rei gelia com assento grave gelia com assento grave cercando a cidade com tratados de protetorado assinados com vários reinos e aldeias nas vizinhanças bloqueando algumas importantes rotas comerciais e prejudicando os comerciantes brasileiros percebendo a nossa importância em porto novo o residente responsável francês procurou o xaxá e pediu que ele nos convencesse a ficar do lado dos franceses e contra o rei do Dalmé de quem também queriam tomar cotonu e da fiel aos brasileiros e aos portugueses e ao rei do Dalmé é claro o xaxá se recusou a prestar tal serviço trocando uma recompensa tentadora em dinheiro pela inimizade dos franceses a situação se agravou quando alguns missionários portugueses foram se estabelecer em região considerada dos missionários franceses as cidades de Abomé Calaví e Godomé o meu amigo o superior da Societe des Missions Africanes de Lyon se queixou as autoridades francesas que foram até o rei pedir a expulsão dos missionários portugueses querendo se isentar da responsabilidade o rei Gélia com acento grave disse aos franceses que aquele não era assunto da competência dele mas sim do chachá enquanto isso ia em Sudina em Lisboa já estava sendo negociado o acordo para um protetorado português no Dalmé com o apoio da Inglaterra que tinha medo de que a França tomasse a região e até fez vista grossa ao tráfico de escravos com as ilhas de São Tomé e Príncipe dentro do próprio Dalmé isso para que os portugueses pudessem cumprir uma das exigências do rei Gélia com acento grave que queria vender para eles todos os escravos prisioneiros de guerra a serem enviados para trabalhar nas fazendas que seriam montadas para desenvolver o interior reconhecendo aquela derrota a França fez um acordo com o rei a tão lei e tomou sob sua proteção as cidades de grande popô e ague como havia muitos brasileiros por lá quem intermediou esses acordos foram os sobrinhos do próprio chachá julião dois filhos do exidoro o chachá anterior causando grande desentendimento dentro da família para conseguir os escravos que seriam comprados por Portugal o rei Gélia com acento grave deixou provisoramente em seu lugar o príncipe Kondo que seria o próximo rei do Dalmé e foi ele mesmo atacar as cidades que eram protetorado francês para piorar a situação e ajudados pelos portugueses os dalméanos ainda tomaram de volta algumas cidades que já eram dos franceses como o grande Popô e Ague que juntamente com Idá Godomé e passaram a ser protetorado português novamente complicando a situação do Chachá Julião o rei Gélia com acento grave e Gélia com acento grave indicou como governador dessas regiões com a patente de tenente coronel do exército português os franceses não aceitaram os reveses e fizeram grandes protestos em África e na Europa sem resultado e mantiveram seu pavilhão hasteado em todas as comércio de particulares francesas enquanto os prédios oficiais ostentavam pavilhão português os franceses começaram então a nos bajular os brasileiros porque perceberam que o Chachá governava de acordo com os nossos interesses o que fez com que a comunidade se fortalecesse bastante dando ainda mais poder ao Chachá que começou a se tornar mais poderoso que o rei Gélia com acento grave foi nessa época que recebi a visita de dois brasileiros uns dois ou três anos antes da proclamação da república do brasil que estavam conversando com os brasileiros mais influentes da costa para saber o que achávamos de ter o da homé sob protetorado brasileiro e não português como o primeiro Chachá já tinha proposto a de Pedro e quando da independência do Brasil eu não não acompanhava muito bem as disputas políticas da região tudo mentira porque acompanhava com grande interesse era o que me restava e distraía e acredito que fui uma das pessoas que mais tiveram informações sobre aquilo tudo de todas as partes das resoluções de ebomé eu ficava sabendo por intermédio dos meus amigos comerciantes de o idá sobre o Chachá por intermédio do João e dele próprio que sempre me visitava quando ia a Lagos sobre os portugueses e os franceses e um pouco menos sobre os ingleses quem me contava eram os missionários com os quais sempre mantive boas relações quando os selvagens invejosos perceberam que o governo do Chachá fortalecia os brasileiros que até começavam a ter ambições políticas na região trataram de difamar o Chachá diante do rei Gélia com acento grave Gélia com acento grave do príncipe Kondo os dois que também já estavam enciumados acharam por bem acreditar nas mentiras mais absurdas como a existência de um plano do Chachá para vender aos portugueses parte do território do Dalmé e acusação de que ele estava roubando ao negociar com os portugueses um valor muito maior do ficando com a diferença e a comissão que lhe era de direito eu não acredito nisso mas o modo de vida do Julián levava a crer que ele estava ganhando muito dinheiro pois adquiria várias casas e dava grandes festas não economizando nada acho que foi em 1887 que o rei mandou chamar o Julián a abomé com pretexto qualquer desconfiado de que algo não estava certo o chachá levou com ele alguns colaboradores entre os quais quase se incluiu João que só não foi por sorte por ter que resolver alguns problemas urgentes em uma das fazendas que tinha acabado de comprar ele finalmente estava realizando o grande sonho de possuir fazendas compradas com o próprio dinheiro como tinha me dito uma vez quando ainda não passava de uma criança eu já tinha até me esquecido daquela promessa e me arrependi muito por não ter percebido antes o propósito dele ao trabalhar tanto na casas da Bahia pois nunca o tinha visto tão feliz verdadeiramente feliz com sua vocação de fazendeiro e por causa de uma fazenda ele não estava na comitiva que acompanhou o chachá até a bom é que incluiu alguns comerciantes e os parentes que ainda não tinham passado para o lado da família liderado pelos filhos do Isidoro quando Julião chegou a corte já havia um tribunal que o julgou e condenou pelo roubo do equivalente a 50 mil francos dinheiro que deveria ter sido repassado ao rei por conta da venda de prisioneiros escravos aos portugueses várias pessoas inventaram outras acusações inclusive seus irmãos e sobrinhos e é claro os franceses os brasileiros e portugueses se sentiram abandonados principalmente porque o rei e o príncipe não sabendo ler nem escrever tinham deixado que o chachá cuidasse do contrato de protetor ando com os portugueses com a prisão do Julião todos os seus poderes foram revogados e os soberanos do Dalmé decidiram que tal contrato não tinha mais validade que o chachá também tinha enganado os portugueses alegando que não repassava o dinheiro da venda dos escravos porque os portugueses eram maus pagadores tudo mentira percebendo o bom momento os franceses pressionaram e conseguiram fazer com que Portugal renunciasse ao protetorado da costa do Dalmé deixando o caminho livre para eles como o chachá continuava negando que tinha feito tudo aquilo resolveram submetê-lo à prova da verdade pelo Vodun o que acabou condenando de uma vez por todas isso eu não entendo não consigo compreender os interesses e as forças que agiram por trás desta suposta verdade envolvendo os Voduns culpado o chachá foi executado com toda sua comitiva tendo sido poupadas apenas duas pessoas uma delas foi um irmão que havia traído mas que acabou dias depois por um emissário do abomé a outra foi salva na última hora pela mãe que enviou muitos presentes ao rei por uma comitiva de mais de 40 pessoas valendo-se da influência da mãe do rei que intercedeu pelo filho da amiga as duas faziam parte da sociedade de culto das mulheres da corte de abomé a que tinha sido presidida pela minha amiga agontimé dias depois o rei mandou matar todos os filhos do chachá julião para não correr o risco de uma vingança e para mostrar que punia exemplarmente quem ousava traí-lo como parte da punição todos os bens de julião passaram para corte e o lindo teto da licença foi arrancado a casa da qual ele tanto se orgulhava e onde foi enterrado não por consideração dos familiares que ainda restavam mas porque não quiseram deixar que ele fosse enterrado junto com os parentes em sing bomei nem sei se todos os parentes acreditavam mesmo na culpa do chachá julião mas não queriam arrumar mais problemas com o rei e negaram a ele as honras que os chachás anteriores tinham recebido os portugueses também foram punidos embora julião depois de acreditarem que tinham sido difamados e as tropas reais comandadas pelo exército de amazonas do dalmé atacaram e queimaram todas as casas que abrigavam guarnições portuguesas eu acompanhava aquilo tudo com grande aflição e fiquei muito feliz quando pude ajudar uma das únicas sobreviventes a guibo s uma das esposas do julião quando se casou com ele ela ainda era uma criança e não tinha esse nome mas o de aluncoba filha do rei toey de ago ad gigo acho que ela era a esposa preferida pois tinha acompanhado julião em muitas viagens que ele fez a lagos e viu carinho que tinha um com o outro durante muitos anos a guibo s não conseguiu segurar filho e ao consultar o vodun fa descobriu que isso assim foi feito com julião sempre dizendo que sentia muita falta dela enclausurada em um convento de aguê passado o tempo necessário o julião foi buscá-la mas os sacerdotes não quiseram deixá-la sair até que todas as outras jovens que tinham entrado na mesma época também tivessem condições de fazer a cerimônia de liberação isso poderia durar anos pois a cerimônia não era barata e muitas vezes os pais das jovens precisavam de muito tempo para juntar o dinheiro desesperado o julião pagou as cerimônias de todas as jovens para ter a esposa de volta imediatamente logo em seguida ela ficou pejada e deu a luz um menino o feliciano um texosso uma criança sagrada que estava no colo dela naquela noite em que desesperada ela bateu a porta da minha casa estava fugindo dos soldados do rei gélia com assento grave gélia com assento grave que tinham ordem de não deixar sobre o solo africano nenhuma descendência do julião foi a janinha quem atendeu e imediatamente deixou que ela entrasse levando os dois até meu quarto ela me pediu algum dinheiro um pouco de comida e alguém para escoltá-la até a guê onde se esconderia no convento pois sabia que os guardas não teriam coragem de entrar lá por respeito e temor aos voduns isso já faz mais de dez anos e até onde sei o plano deu certo meus olhos acho que agora devo continuar nossa história e talvez só tenha contado sobre o julião para adiar o acontecimento seguinte devo confessar que algo que só tive coragem de considerar depois do casamento dos seus irmãos como se não pensar afastasse a possibilidade de acontecer pois eu estava ficando cega percebi isso logo depois da morte da sinhazinha e primeiro atribuí a vista embaçada a falta de prática a não mais me sentar e escrever todos os dias como fazia desde a volta a África continue escrevendo cartas para Maria Clara Carolina a filha da sinhazinha mas não na mesma quantidade comecei então a escrever para mim mesma todos os dias colocando no papel as coisas que me aconteciam e os pensamentos mais importantes mas não consegui continuar por muito tempo faltava outra pessoa a sensação de ser entendida e compreendida mesmo conversando a sós como eu achava que fazia com a sinhazinha nos últimos dias antes da volta da Maria Clara quando eu escrevi uma carta por semana para ela e outra carta a cada dois meses para Carolina o problema se agravou e deixei definitivamente de escrever para Maria Clara eu não precisava mais justificar porque ela estava em casa mas disse a Carolina que precisava parar de escrever para poupar os olhos que de uma hora para outra começaram a doer bastante queimar a palavra certa como se uma brasa tivesse caído dentro deles minha sorte foi que acontecia um olho de cada vez que logo em seguida ficava muito vermelho todo ele para depois a vermelhidão ir se reduzindo ao que se parecia com vários riozinhos de sangue nesses dias eu evitava sair do quarto que deixava sempre fechado para que o menor número de pessoas soubesse o que estava acontecendo quando tudo passava e a cor voltava ao normal eu sentia que enxergava um pouco menos como se aquela região onde tinham se formado os riozinhos tivesse muito presentes na minha vida mas a Maria Clara percebeu contou ao João e eles queriam que eu fosse ao médico eu prometia e não cumpria dizendo que não aguentaria uma viagem longa à procura de um mas que aproveitaria uma visita dele a Lagos quando acontecesse e que na verdade aquilo não era nada doença de velho coisa sem importância na semana anterior ao casamento eu sarar até o dia mas deu tudo certo e o olho vermelho foi atribuído a emoção de uma mãe que estava casando de uma só vez os dois únicos filhos mas depois do casamento depois que a Maria Clara e o Beliel foram viver na casa deles perto da minha e que o João e Isabel foram para a casa de Uidá as crises se tornaram mais frequentes e comecei realmente a ter medo de alguma maneira eu já sabia que não havia o que fazer que estava mesmo ficando cego cada dia mais agradecida por ter visto minha filha vestida de noiva o João estava lindo de roupa de gala completa mas nada se comparava a beleza da Maria Clara na roupa que ela mesma desenhou e levou para uma costureira brasileira fazer com seda branca comprada de um comerciante de tecidos inglês era um vestido simples quase sem roda com a saia enfeitada de flores de laranjeira e cauda de veludo de seda que foi carregada por dois páginas também vestidos de branco nas mãos ela levava uma corrente e um crucifixo de prata presente dos padres aquela imagem em que ela mais parecia um anjo iluminado compensaria todos os anos seguintes da mais completa escuridão eu tinha grande dificuldade de enxergar em lugares de muita claridade a luz fazia com que as coisas perdessem o contorno como se as cores estivessem gastas e desbotadas e quase comecei a trocar o dia pela noite eu já tinha certeza de que em breve não enxergaria mais nada e me lembrava muito do alfarrabista albino de quem o senhor monge tinha me falado lembra-se dele aquele que mesmo cego ainda atendia os fregueses sabendo de memória onde estavam todos os livros foi o que tentei fazer andando pela casa e observando muito bem o lugar de cada coisa os móveis os objetos os espaços e caminhos livres antes de ficar completamente cega eu já conseguia fazer quase tudo de olhos fechados para desespero da Jacinta que não sabia direito o que estava acontecendo e me acreditava louca certo dia o joão apareceu em casa com um médico que tinha ido até ela especialmente para me atender um desperdício pois ele disse exatamente o que eu já sabia que não havia nada a fazer receitando apenas um ungüento para aliviar a dor ele disse que eu teria outros problemas nada que eu já não soubesse também como a bexiga mais solta a vontade de beber muita água e que se eu me machucasse era possível que os ossos não mais colassem e que o sangue nunca mais parasse de correr mas o pior seriam as palpitações do coração e o cansaço com os quais já estava acostumada eu achava que tinha tristeza por realmente ter acabado a esperança de um dia te ver minha cegueira também me deu uma coisa boa que foi a presença da Jacinta que disse não ter coragem de me abandonar naquelas condições na época a janinha ainda estava na missão cada vez mais querida e respeitada pelos missionários e pelos moradores das aldeias que visitava educando e convertendo selvagens avó ainda pude ver mais ou menos o rosto da minha primeira neta a quem deram o meu nome luísa nascida menos de um ano após o casamento do joão e de isabel mas pouco tempo depois eu já não distinguia forma de nada nem feições apenas borrões parados ou em movimento com cores cada vez mais suaves conheci a menina quando a levaram até lagos para que eu pudesse batizá-la na qualidade de avó e madrinha sabendo do problema o padre clemente aceitou fazer o batizado na minha casa onde os convidados me pareceram mais curiosos para me verem cega do que para serem apresentados a minha neta devem ter ficado decepcionados porque eu não tinha saído de perto da Jacinta enquanto ela fazia os preparativos e no dia sabia exatamente onde estavam os talheres os enfeites e onde se sentou cada pessoa à mesa acabada a festa também fiz questão de levar cada convidado até a porta ou até o quarto onde dormiria mostrando tudo de que precisaria foi desse jeito que surgiu a dúvida que perdura até hoje em África se sou mesmo cega pois que não sabia se não me olhasse bem nos olhos embaçados nunca poderia dizer eu apenas ando apoiado em uma bengala o que nem significa nada pois as bengalas são muito comuns em África confere nobreza e importância aos que estão autorizados aos alás mas eu como só ficava dentro de casa não pedi autorização a ninguém a rei nenhum e nunca fui incomodada depois do batizado a Isabel e a Luizinha ficaram mais algum tempo hospedadas na minha casa enquanto o João foi até top a pedido do padre Cordy Oaks que estava abrindo uma escola agrícola por lá o padre queria ajuda do João para começar uma plantação de coco destinada à produção de copra essa fazenda cresceu bastante durante certo período mas não sei direito porque não deu certo fechando há bem pouco tempo foi uma das paixões do meu filho e ajudava a sustentar a missão chegando a ter muitas crianças morando lá plantando coco produzindo copra e farinha de mandioca e criando galinhas porcos vacas e ovelhas após o nascimento da Luizinha perguntei a Maria Clara quando ela ficaria pejada e a resposta não foi nada animadora pois eu acreditava que não viveria muito tempo mais acredito que ela também pensou a mesma coisa e quis me dar a alegria de estar presente no nascimento do filho ou da filha da minha única filha e quando João e Isabel comunicaram que estavam esperando o segundo filho ela disse que também estava pejada foi uma noite muito alegre daqueles comunicados véspera de natal de 1878 quando todos largaram suas casas e foram passar alguns dias comigo depois daquele natal isto se tornou um hábito e provocou uma situação bastante interessante alguns anos depois tudo começou logo depois do nascimento do César o segundo filho do João e de Isabel a meu pedido por eu estar cego e não sair de casa quando estava em lagos Isabel sempre ficava comigo e não na casa dos pais menos de uma semana depois do parto dela mandei buscar a Maria Clara para que ela também tivesse o filho perto de mim acho que se eu não tivesse feito isso ela não teria ido sempre com as ideias de independência querendo trabalhar até a última hora mas o Bel e eu sabia muito bem cuidar de tudo e para ajudá-lo a Janinha pediu alguns dias de dispensa na missão e assumiu as aulas da Maria Clara a turma era pequena não mais que vinte meninas pois a Maria Clara disse que assim as aprendiam melhor dois dias depois que ela chegou em casa nasceu Maurício e não gosto de me lembrar daqueles dias o parto nem foi tão difícil e estive presente até o momento em que a paradeira pegou a criança disse que era um menino mostrou a Maria Clara e depois o colocou nos meus braços ajudada pela Jacinta fiz com ele a mesma coisa que tinha feito com a Luizinha e o César levei o meu neto até os quartos santos rezei e o apresentei aos orixás e voduns depois entreguei o menino para Jacinta e permaneci no quarto dos voduns em silêncio como fazia todas as vezes que queria tomar alguma decisão ou apenas estar em paz sozinha acho que fiquei lá dentro mais de quatro horas e quando saí percebi uma estranha movimentação pela casa muitos passos apressados e muitos sussurros tive certeza de que estavam me escondendo alguma coisa e fui direto ao quarto da Maria Clara que não respondeu a minha pergunta sobre estar tudo bem foi a Jacinta quem me disse dormindo descansando pois já tinha perdido muito sangue e continuava perdendo na hora eu soube que aquilo era coisa de abicu e ninguém ainda tinha pensado nisso mandei que fossem atrás de todos os babala os sacerdotes que encontrassem dizendo que precisavam livrar uma mão da força de um abicu do fogo fiquei estranhamente tranquila porque tinha certeza de que ela seria salva de algum modo eu já sabia o fim daquela história era como se eu tivesse dormido enquanto estava no quarto dos voduns sonhado e recebido a visita da minha mãe ou da minha avó não sei pois senti a presença das duas que me contaram tudo que ia acontecer no sonho como naquela hora eu já sabia das complicações mas que depois acabaria tudo bem apareceram representantes dos orixás dos voduns e dos santos católicos todos juntos na minha sala ou no quarto da Maria Clara e não falavam uns com os outros mas respeitavam as respectivas crenças o bel e eu se assustou com a minha tranquilidade dizendo que ao me observar a sua fé era posta à prova pois os seus santos não lhe davam tanta calma naqueles dias ele ficou o tempo todo ao lado da cama da Maria Clara saindo apenas nos momentos em que ela estava lúcida e perguntava por que ele não estava na escola cuidando dos alunos ele não parecia capaz de cuidar de coisa alguma e foi a geninha quem ficou responsável por tudo o sangramento não dava trégua e minha filha enfraquecia olhos vistos perdendo as cores e ficando só pele e osso como eu tinha ouvido as pessoas sussurrarem perto de mim quando achavam que além de cega eu tinha ficado surda também ela tinha leite e fazia questão de dar o peito à criança embora todos desaconselhassem dizendo que precisava guardar toda força para si as pessoas pediam que eu conversa se com ela dissesse que não podia mas eu era a primeira a pegar a criança chorando de fome e colocar no peito da mãe mesmo quando ela estava inconsciente ou dormindo a Jacinta dizia que aquilo era errado que a criança podia pegar a doença da mãe mas eu e minha filha sabíamos que não era assim e que seria bom ela amamentar aquele menino que precisava se acostumar com ela precisava se acostumar com a e para não sentir tanta falta do or um precisava começar a gostar da mãe dias depois quando melhorou a maria clara contou só para mim que tinha sonhado várias vezes com uma moça e uma velha que disseram para ela ter calma e fé pois tudo acabaria bem uns quinze dias depois do parto ela parou de sangrar e mais uma semana já estava bem disposta embora muito magra e ficando cansada com qualquer atividade nesse meio tempo escondido do bel eu providenciei a cerimônia do nome para o meu neto que babalau aceitou fazer no meu quarto dos orixás encomendei também sacrifícios para xangô e nana além de todos os rituais necessários para segurar a bicuz como eu tinha feito com você a primeira vez para ir ao batizado católico da criança que o bel eu tinha pressa de fazer talvez assustado com o estado de saúde da mãe embora o menino estivesse forte e saudável o batizado também foi feito na nossa casa pelo padre cordioux uma cerimônia rápida e simples na qual a Isabel e o João foram madrinha e padrinho do Maurício compadril que retribiriam tempos depois no nascimento da Catarina mas muito antes do nascimento da Catarina houve toda a confusão com a Danique duas esposas por causa de tudo que aconteceu com a Maria Clara no nascimento do Maurício a Isabel que também precisava de cuidados porque tinha dado a luz havia menos de uma semana foi passar alguns dias na casa dos pais foi lá que as pessoas contaram para ela pois na minha casa ninguém tinha coragem de nos incomodar ela tinha saído de o idá quase dois meses antes do nascimento porque seria arriscado deixar a viagem para a última hora o João assim que a viu bem instalada e bem cuidada pegou o caminho de volta com a desculpa de que precisava resolver assuntos urgentes no trabalho eu que bem sabia como funcionava casas da Bahia não entendia que houvesse assunto urgente que não pudesse ser resolvido a partir de lagos mesmo a não ser acompanhar alguma obra o que não era o caso mas não falei nada porque não quis arrumar problemas para ele antes tivesse falado porque apesar de ter ficado do lado dele de tê-lo apoiado porque era meu filho eu não concordava com o que ele tinha feito mal a pobre de Isabel começava a sentir saudades do marido ele já tinha colocado outra mulher dentro de casa uma mulata muito bonita ex escrava do chachá Julião que o João comprou e libertou ou ganhou de presente não sei nem que saber ao certo o pai da Isabel foi conversar comigo dizendo que ela não voltaria para casa enquanto meu filho não pusesse a outra mulher para fora mandei chamar o João e exigi que ele explicasse o que estava acontecendo para saber que providências eu deveria tomar o João disse que gostava das duas que Isabel sempre seria a primeira mulher a mulher a quem ele devia mais obrigações e que mandaria na casa a outra era mais velha que o João e de início suspeitei que tivesse feito algum feitiço para prendê-lo e muito bem feito porque meu filho estava decidido a não abrir mão da presença dela na casa pelo que ele me contou o que era possível para um do que com Isabel o que não foi surpresa nenhuma para mim pois eu sempre disse a ele que Isabel era muito nova que não tinha como saber das coisas que exigem experiência minha maior surpresa foi quando pedi que levasse a Danique para conversar comigo e ele contou que ela não podia fazer viagens pelo menos por enquanto pois estava pejada e segundo ela de beijos o João achava que era mesmo o pai pois antes de se mudar para casa dele a moça mesmo liberta morava na casa do chachá Julião onde ele ia sempre se encontrar com ela isso acontecia desde antes do casamento com Isabel e ele sabia pelos guardas do chachá que a moça não recebia visita de mais ninguém a não ser dele e de mulheres da família dela eu não podia deixar desamparados aqueles meus dois netos sagrados de beijos e percebendo a felicidade do meu filho prometi conversar com Isabel quando chamada a Isabel apareceu na minha casa junto com os meus dois outros netos o pai a mãe e três irmãos que não queriam concordar de maneira alguma com a situação primeiro deixei bem claro que estava do lado do meu filho e depois contei sobre os ibeges e prometi que a Isabel seria sempre a primeira esposa a que manda e que muitos brasileiros já tinham adotado esse hábito africano de ter várias mulheres e então eles mudaram de ideia não queriam perder aquele casamento não queriam deixar de fazer parte da minha família o que era motivo de muita honra um dos empregados já tinha me contado que certa vez viu os pais dele entrarem em uma loja e ao saberem que o comerciante não queria vender para pagamento a prazo perguntaram se ele sabia com quem estava falando e disseram ser da minha família que a filha deles estava casada com João Andrade da Silva filho da senha Luisa a Isabel voltou para casa de Uidá os beijos do João nasceram em setembro e em dezembro apareceram todos para celebrar o Natal na minha casa a Maria Clara com Belieu e o Maurício o João e a Isabel com a Luizinha o César e mais um na barriga e a Danique com os beijos que na véspera da epifania foram batizados com os nomes de Cosme e Damião fiquei bastante feliz pois os três adultos e as crianças da família do João pareciam viver na mais completa harmonia a Danique era uma mulher bastante simples e prestativa que ajudava muito a Isabel tratando dela quase como uma filha a Maria Clara repreendeu o irmão com o apoio do Belieu mas ele estava feliz e sendo assim por mim estava tudo bem naqueles dias logo após o ano novo o Belieu conseguiu fazer com que a Danique fosse batizada antes dos filhos dela recebendo o nome de Elizabeth mas continue usando seu nome africano tendo como desculpa os esquecimentos da velhice ela ficava feliz por conservar o nome dado pelos pais que ainda moravam perto de topo onde ela tinha sido capturada eu gostava do jeito prático dela que como quem não queria nada foi tomando conta da casa das crianças ganhando a confiança e o carinho de todos nós naquele nosso primeiro natal com a família aumentada as duas noras ficaram um bom tempo na minha casa e foi bastante agradável ter a presença de crianças elas permaneceram em lagos porque o João tinha ido até o chubre ver uma fazenda da qual o xaxá Julião queria que ele cuidasse ou melhor tinha arrumado para ele comprar mas essa notícia ele só nos deu quando voltou já com o negócio fechado naquela época juntei mais dois arrependimentos aos vários que já carregava quase todos em relação aos filhos o primeiro de não ter levado a sério a verdadeira vocação do João que era cuidar de fazendas como ele dizia desde pequeno e eu achava ser apenas influência do pai o outro de ter dito a Maria clara que gostaria que ela também me desse netos porque talvez ela já intuísse que não deveria acho que ela não queria pelo menos não naquele momento inclusive nem se importou muito quando soube que não poderia mais ficar pejada e até o bel eu estava bastante conformado dizendo que Deus sabe o que faz será que tenho pelo menos um arrependimento em relação a cada um dos meus filhos arrependimentos por falta ou por excesso de zelo mas nunca por falta de querer bem e é isso que me consola companhia quando as mulheres do João foram embora senti muita falta delas principalmente da denique que sem saber já estava pejada de novo isso foi pouco antes de a Jacinta também voltar emal que estava doente na casa da Rosinha foi quando a Janinha se ofereceu para tirar mais uma licença e ficar comigo por um tempo o que muito me comoveu pois ela poderia muito bem ter escolhido ajudar a mãe a cuidar do pai eu não queria aceitar pois sabia como ela gostava do que fazia mas diante da insistência dela que aqui ao meu lado não me deixa mentir tive que ceder e confesso que com muito gosto eu já estava acostumada com ela que sabendo da minha cegueira não insisti em mudar as coisas de lugar como fizeram algumas mulheres contratadas para tomar conta de mim conversávamos muito ela lia em voz altos livros e jornais de que eu gostava discutimos sobre eles recebíamos visitas e acho que ela também apreciava a minha companhia porque foi ficando além do previsto nunca perguntei quando voltaria a missão para não parecer que queria vê-la longe de mim e ela aproveitava as manhãs quando eu sempre dormia até tarde para visitar alguns selvagens falar sobre Deus e dar aulas de escrita e leitura mas sempre estava em casa quando eu me levantava eu era sua mão direita aquela não tinha que na verdade nunca fez falta veja agora você é com a mão esquerda que deve estar mais do que cansada que ela está escrevendo tudo isso apesar da dedicação da geninha eu me sentia cada vez mais só e a maneira dos abicús querendo voltar logo para o arum desde o início eu tinha falado para Maria clara que o Maurício era um abicú que ela precisava tomar cuidados especiais com ele mas ela nunca acreditou nunca levou a sério e muito menos o Bel Liel que dizia que certas coisas só aconteciam a quem acreditava nelas quando me falavam isso eu me arrependia de ter criado a Maria clara tão brasileira tão sem conhecer os segredos da África afinal de contas era em saber que cada lugar tem as suas próprias crenças não estou falando sobre as crenças das pessoas que isso a Maria clara respeitava bastante por conviver com pessoas tão diferentes mas a crença do lugar mesmo a que vem da terra das árvores do vento das águas do céu da claridade da escuridão como eu tinha muito tempo disponível ficava pensando em tudo isso e era muito fácil perceber pelo menos para mim como a África era diferente do Brasil mesmo para quem não podia ver essa diferença se de uma hora para outra eu pudesse estar em cada um dos lugares por onde já tinha passado sem ser avisada qual era com certeza poderia adivinhar sentir mas a Maria Clara não sabia disso rapaz de fazê-la entender e por isso ela não tomou os cuidados de que o Maurício precisava quando o menino ia me visitar só com a ama uma africana eu pedia ela que fizesse as pinturas que colocasse a tira de búzios amarrada no tornozelo dele e desse os banhos de ervas mas tudo tinha que ser desfeito antes de eles voltarem para casa indícios e assim foi até que Maurício morreu pouco tempo antes de completar sete anos e nem mesmo então pude falar alguma coisa repreender lá porque a dor dela já era grande demais a dor que eu conhecia tão bem e que não tem igual no mundo a bicu sempre me pareceu que as mulheres do João disputavam para ver quem daria mais filhos a ele pois tiveram uma criança atrás da outra Luísa César Francisco Maria Eulália e Maria Eugênia são os nascidos do casamento com Isabel com Adenique Cosme Damião os Ibeges a Catarina e a Romana contando com o Maurício da Maria Clara eu tinha dez netos depois nasceu Joaquim que teve papel muito importante nas nossas vidas e já conto porque quando João comprou a fazenda de o Choube comentou que queria plantar cacau contei que a família de um amigo da Bahia tinha fazendas de cacau imediatamente ele pediu que eu escrevesse para o tal amigo e perguntasse se ele podia dar algumas explicações ou até mesmo fornecer mudas tentei tirar a ideia da cabeça dele porque tinha perdido totalmente o contato com Hilário desde a morte do Tico mas o João insistiu tanto que ditei uma carta para Janinha e mandei para a irmã para o endereço da casa do Tico pensando que desta maneira não obteria a resposta a surpresa foi geral quando quase três meses depois chegou uma carta do Mancio filho de Hilário que estava morando na casa que tinha sido do Tico eu não conhecia esse rapaz nunca tinha ouvido falar dele e nem sabia que o Hilário tinha filho na carta o Mancio contava da morte do pai e dizia que sempre teve vontade de me conhecer que já tinha ouvido falar bastante de mim como também tinha vontade de conhecer a África sem que convidássemos ele se ofereceu para fazer a viagem a própria custa é claro ele e a esposa e ficar na nossa casa até esclarecer todas as dúvidas do João a carta já levava data marcada da viagem e quando a recebemos faltava menos de um mês para a chegada dos dois hóspedes indesejados ainda mais porque iam desembarcar em lagos por causa da minha morada na carta achando que o João morava comigo mandei avisar imediatamente o João para que estivesse em lagos no dia da chegada deles pelo que me contaram o Mancio não se parecia com o Hilário tinha a pele mais clara e o cabelo esticado e o imaginei como o senhor um leto do terreiro de Jesus levaram muitos presentes coisas das quais eu já estava com saudades mas que não compensaram o incômodo de tê-los em casa com seus modos de brancos arrogantes e desdenhosos reclamando de tudo das pessoas dos bichos do calor da comida e dos criados o João e o Mancio foram para a fazenda e a mulher dele uma crioula de voz estridente e muito faladeira chamada Amélia Cristina ficou perturbando a paz da minha casa dando ordens e tratando a geninha como se fosse uma das escravas dela tivemos um pouco de sossego quando ela conseguiu encontrar outra brasileira snob que a levou para passar um tempo em sua casa por mim queria mais era que ficasse por lá até a volta do marido que só aconteceu mais de um mês depois da partida para Ochoobo quando o Mancio manifestou a vontade de passar mais alguns dias em África antes de retornar a São Salvador eu disse ao João que não aguentava mais que o levasse para o Idá na ida para Lagos o João tinha levado o filho mais velho o César para passar alguns dias na casa dos outros avós os pais de Isabel onde havia muitos primos da idade dele quando estavam de partida para o Idá os avós resolveram fazer um picanique de despedida para o César e o Maurício foi convidado aliás o Maurício também estava passando uma temporada na casa dos avós do primo divertindo-se um pouco já que por ser filho único não tinha ninguém com quem brincar e ficava quase o tempo todo ao pé dos pais na escola durante o picanique feito em Icoí os adultos se distraíram um pouco e não perceberam que as crianças tinham se afastado da área segura para nadar entrando cada vez mais na região de Mangue entre as lagunas nem eu nem a Janinha fomos ao picanique eu porque não saía mais de casa e ela porque ficou me fazendo companhia rezamos o dia inteiro como se soubéssemos que estava para acontecer uma tragédia eu tinha acordado com um aperto no peito comentei com a Janinha ela disse que também não estava muito boa e me convidou para acompanhá-la em Rosário aquilo me acalmou um pouco e resolvemos continuar rezando um terço seguido de outro esquecidas do tempo acho que esqueci até mesmo da reza como se ela precisasse apenas do meu corpo deixando a mente livre para pensar nos problemas ou para não pensar em nada o que era melhor ainda fomos interrompidas pela Amélia Cristina que entrou na casa como se estivesse fugindo de todo o exército de amazonas do rei do Dalmé e disse que tinha acontecido uma coisa tão terrível que nem tinha coragem de contar ela se trancou no quarto e não falou mais nada por mais que eu batesse na porta e insisti sem perguntar até que desanimei e pedi que a Janinha fosse ter com a Maria Clara para ver se ela sabia de alguma coisa preocupados e sabendo menos ainda a Maria Clara e o Beliel foram para minha casa e estávamos todos juntos quando João entrou amparado pelo manso e seguido por uma multidão de chorosos e curiosos uma das coisas que mais me afligem é não poder olhar nos olhos dos meus filhos para saber o que eles estão sentindo e naquele dia acho que teria visto a tristeza e depois o desespero do João quando notou a presença da irmã e do cunhado ele começou dizendo que a culpa era toda dele que tinha se descuidado que precisava ser punido já que não morreu no lugar dos meninos depois disso começou a chorar e não conseguiu falar mais nada mas já sabíamos do que se tratava ao percebermos que o César e o Maurício não estavam com ele tristes mortes o primeiro a se recuperar e ter coragem de fazer perguntas foi o Beliel e ficamos atônitos ouvindo a história contada pelo Mancio ele disse que estavam no picanique e algumas crianças apareceram gritando que o Maurício tinha se afogado quando os adultos chegaram ao local não viram nem o Maurício nem o César que, segundo as crianças que ficaram na beira da lagoa tinha entrado na água para salvar o primo e afundou junto com ele as crianças não sabiam de mais nada a não ser que os dois tinham sumido nas águas escuras da lagoa e não voltaram à tona alguns adultos entraram atrás deles inclusive o Mancio e o João mas não encontraram nada desistiram depois de procurar por mais de meia hora sabendo que não era possível alguém sobreviver a todo aquele tempo debaixo da água foi então que aconteceu outra coisa terrível que até agradeço por não ter visto pois a Maria Clara e o Beliel sempre tão calmos e educados começaram a gritar acusando João e o Mancio de responsáveis ao ouvir a discussão a Amélia Cristina saiu do quarto e gritou de volta com a Maria Clara e o Beliel dizendo que os irresponsáveis eram eles que não estavam por perto para cuidar do filho pois ela o marido e o tio não tinham tal obrigação eles é que deviam estar pedindo desculpas ao João por terem levado o filho dele à morte também na tentativa de salvar o primo não sei onde arrumei forças para interferir mas na hora mandei que ela se calasse e saísse imediatamente da minha casa que deixasse uma morada para onde eu mandaria as coisas deles mais tarde quando ficamos apenas nós os da família mandei um dos empregados ao Idá para buscar a Isabel mas sem contar o motivo o João não parava de se desculpar com a Maria Clara e o Beliel que aquela altura apenas choravam em silêncio pedi que permanecessem assim calmos e calados que não dissessem mais nada pois feridos e nervosos como estavam poderiam se arrepender de muitas palavras mais tarde disse ao João que não se culpasse que tudo era destino que ele não teria como evitar aquilo nem se estivesse segurando os dois meninos pelas mãos pois o chamado do Oron é muito forte depois que disse essa última frase fiquei arrependida pois tive quase certeza de que a Maria Clara soube que eu estava falando sobre o fato de o Maurício ser um abicu e ela não ter feito nada para segurá-lo conosco algumas pessoas tinham continuado a busca na lagoa e chegaram com os dois corpinhos do jeito que tinham sido encontrados um no abraço do outro e meus dois filhos também se abraçaram como se estivessem seguindo o exemplo não tivemos como evitar as visitas os pêsames e as homenagens falsas e verdadeiras e fizemos o funeral e o enterro das crianças o mais rápido possível porque é muito triste ver corpinhos tão novos sem vida e sem frutos como também tinha sido o caso do seu irmão o Banjocô depois que Isabel chegou de Udá e se despediu do filho depois que os padres encomendaram os anjinhos e rezaram a missa na sala da minha casa mandei abrir uma cova no quintal e colocamos os dois juntinhos lá dentro do jeito que estavam no dia seguinte quando já estávamos novamente só os da casa plantamos um iroco por cima para que pelo menos a árvore crescesse e desse frutos depois do enterro dos dois netos de uma só vez e depois que a casa voltou a ficar silenciosa nunca entendi tão bem a sinhazinha quando ela dizia que queria morrer a Maria Clara e a Isabel nunca mais tiveram filhos do problema da minha filha nós já sabíamos mas Isabel parece ter enterrado a fertilidade junto com César mesmo fazendo várias oferendas à Nana, ao Iá e ao Xum a única criança que nasceu depois disso foi o Joaquim filho da Denique mas que foi criado pela Isabel como se fosse filho dela como se substituísse o filho morto hoje ele chama as duas mulheres de mãe no que foi copiado por alguns dos outros irmãos ou meios irmãos os que ainda não tinham idade para achar a situação estranha como uma compensação não pensada mas necessária quando tiveram idade todos foram mandados para a escola da Maria Clara que ampliou as instalações para receber os meninos e criou outra ala que é cuidada pelo Bel e eu e assim se passaram mais dez, doze anos já nem sei até o dia do casamento da Luizinha a filha mais velha do João e da Isabel há muitas outras histórias nesse meio tempo mas acabo de ouvir o apito do navio avisando que já chegamos e, se ainda me lembro temos mais alguns minutos até a aproximação e o trabalho do prático guardando as esperanças se eu tivesse mais tempo e mais forças gostaria de continuar contando tudo o que nos aconteceu enquanto as crianças cresciam enquanto eu esperava a morte chegar e era cuidada pela Janinha com uma dedicação de filha que é como a considero também com o endosso da Maria Clara andei muito doente nos últimos três anos e só não morri porque o encontro já estava marcado para daqui a pouco assim que eu terminar esse meu pedido de desculpas porque é assim que vejo tudo isso como um grande minha culpa muito maior do que o pedido ao João a Maria Clara ao Genro as Noras e a todos os netos que foram se despedir de mim no porto de Lagos onde eu e a Janinha tomamos este navio tentaram me convencer a ficar argumentando que eu não aguentaria a viagem que não teria como te encontrar e nem sabia se você ainda estava vivo ou morando no mesmo lugar em São Paulo mas nada disso teve importância pois eu tinha certeza de que precisava vir precisava te contar tudo que estou contando agora se vai chegar as suas mãos também não sei mas me lembro muito da história que foi vivida pelo pai do Kwanza guardada pelo filho escrita por mim para depois sumir no meio da travessa desse mar se alguém vai contá-lo a alguém qualquer dia desses eu não sei mas fiz o que tinha que ser feito eu queria dar um presente especial a Luizinha a primeira neta a se casar e pensei que dentro do baú de coisas que eu tinha levado do Brasil poderia haver algo que tivesse a necessária importância isso foi há cerca de 3 meses e o casamento se realizou em um desses dias em que eu já estava aqui no navio não pude esperar por ele uma das únicas coisas de que tenho pena havia anos que eu não mexia naquele baú desde a mudança para Lagos e sabia apenas que estava guardado em um armário no meu quarto quando os ingleses desocuparam o escritório de Lagos deixaram uma caixa cheia de papéis que o João Ney abriu achando serem coisas minhas pessoais pois nela estava escrito o meu nome e não o nome da Casas da Bahia ele levou essa caixa para Lagos e me entregou mas como todas as pessoas com que eu me correspondia já sabiam da minha nova morada tantos anos depois da mudança eu também não quis abrir achando que ia encontrar papéis do escritório anotações antigas sobre casas já construídas quase mandei que jogassem a caixa fora mas pedi que guardassem junto do baú esperando que algum dia alguém pudesse ver para mim do que se tratava mas acabei me esquecendo dela quando a Janinha foi procurar o baú acabou encontrando a caixa e eu abri lá além dos papéis de trabalho como eu imaginava viu três cartas remetidas de São Paulo todas do mesmo ano um mil oitocentos e setenta e sete com intervalo de três ou quatro meses entre uma e outra a primeira era mais um aviso em que o filho do advogado amigo do doutor José Manuel dizia que tinha te encontrado e que em breve mandaria mais notícias na segunda carta ele dava muitos detalhes sobre você contando tudo sobre a sua vida que você era manuense que também advogava em favor dos escravos conseguindo libertar muitos deles que você estava casado tinha filhos e era maçom que escrevia poesias e era muito respeitado por publicar artigos belíssimos e cheios de inteligência nos jornais mais importantes da cidade e dava inclusive a sua morada a terceira carta pedia para confirmar se eu tinha recebido as duas anteriores e avisava que não escreveria mais se isso não fosse feito a janinha já teve que lê-las para mim tantas vezes que sabemos todas as três de cor e se eu as tivesse esquecido ela poderia dizê-las para você mas as três estão aqui comigo como uma espécie de confirmação de tudo que te contei sobre a busca lembra-se de que comentei que enquanto andava atrás de você em São Sebastião e recebia cartas da Bahia eu ficava olhando para elas durante um bom tempo antes de abrir eu retardava a abertura e ficava imaginando que ali dentro estaria o nome e a morada da pessoa para quem você tinha sido vendido antigo usando o momento de te encontrar então eu nunca pensei que retardaria por tanto tempo por tantos anos com o risco de não mais te encontrar onde é indicado e nem ao menos pude aproveitar o tempo de contemplação imaginando o que elas trariam pois não sabia que existiam também sou culpada de nos ter roubado mais estes anos todos os que se passaram desde que você foi encontrado depois que a janinha leu as cartas que davam notícia do seu paradeiro e depois que nos recuperamos do susto da alegria da tristeza da incredulidade nem sei pois era tudo junto ela achou mais uma carta também estava fechada remetida por alguém chamado Esteban e datada de 3 meses antes da primeira carta do advogado de São Paulo sabe quem é o Esteban? lembra-se dele o filho do Buremo e da Rosário aquele que tinha aprendido comigo as primeiras letras já pensei demais nisso e não tenho a mínima ideia de como esta carta chegou até o Idá minha morada pode ter sido fornecida pela sinhazinha que fez segredo de que tinha ido visitar meus amigos na casa da dona Balbiana apesar de eu ter pedido para não ir ou eles podem ter enviado a carta para São Salvador pois sabiam que eu era de lá e, de São Salvador alguém a enviou para o Idá isso até era possível porque quase toda a Bahia sabia da existência em Idá de uma Key Inde ou de uma Dona Luisa ou sim a Luisa que tinha enriquecido depois de montar uma firma que construía casas bem já não me importo mais em saber como ela chegou mas apenas com as notícias você deu alguma importância quando contei que o Maboke aquele tataki zaba que alugava um cômodo na casa da dona Balbiana disse que os espíritos dos mortos perseguem seus assassinos atrapalhando a vida deles por todos sempre ou até que eu seja feito um trabalho de limpeza se você disser que sim reconheço que minha culpa é maior do que eu imaginava pois não me importei não pensei que aquele homem que tinha tentado me assaltar na estrada para o sítio onde morávamos em São Salvador estivesse incluído nesse tipo de espírito isto é nunca me vi como uma assassina apenas como uma pessoa se defendendo de outra mesmo sem entender quase nada a Janinha não me fez uma pergunta sequer nem sobre o piripiri pois foi por causa dele que o Maboke conseguiu descobrir o que havia de errado na minha vida o que aconteceu foi que ao ir embora de São Sebastião em troca do lenço encarnado deixei para o piripiri exatamente a bolsinha que estava usando naquela noite em São Salvador nem consigo imaginar o Maboke vivo 30 anos depois da minha partida de São Sebastião mas foi isso que aconteceu ele e o piripiri vivos e ainda amigos só não sei se morando no mesmo local por algum motivo qualquer o Maboke tinha visto a bolsa entre os guardados do piripiri e teve uma visão comigo quando ficou sabendo de tudo que tinha acontecido e do quanto aquele espírito já tinha me prejudicado ainda continua prejudicando mas sei que logo vamos acertar as nossas contas vou procurar por ele e Norum pois acho que a minha culpa por ter tirado a vida dele já foi espiada há muito tempo e ele ainda prejudicou você te afastando de mim dificultando a sua vida por causa das decisões erradas que eu tomava às vezes até sem saber porquê será que isso explica nossos desencontros? será que você acredita em tudo que acabei de contar? espero que sim e fico até pensando se não foi mesmo melhor para você quanto a mim já me sinto feliz por ter conseguido chegar até onde queria e talvez num último gesto de misericórdia qualquer um desses deuses dos homens me permita subir ao convés para respirar os ares do Brasil e te abençoar pela última vez fim